VITÓRIA! VITÓRIA! Atenção na ação rubro-negra para o top de 5 segundos. VITÓRIA! 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 VINDÓRIA! VITÓRIA! VÍzios e Prideado! Ele que é apelidado impiedoso, rapaz, por nosso querido Silvio Mendes. Alô, Edson, um abraço pra você, uma ótima tarde, meu irmão. A ressurreição de Cristo também é a nossa ressurreição. Boa tarde a todos, boa tarde Galindo, Anderson Matos, torcedor rubro-negra, torcedor rubro-negro, dinâmicos, dinâmicas, nossos correspondentes que temos aí pelo Brasil afora, tem um amigo lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem recomendado o canal dinâmico, meu amigo André Decão lá no Rio. Aquele abraço, obrigado aí pela força. Mandar um abraço aqui também pra Ramon Viveiros, dos Estados Unidos, que possibilitou o nosso amigo Danilo a estar hoje aqui nas cadeiras do Barradão. Ele doou o ingresso, que Deus lhe abençoe. E através de Anderson Matos aí a gente começou o contato, fizemos amizade, uma pessoa do bem e que ajudou aqui o nosso amigo Danilo a estar hoje aqui. Tá? Num clássico Bavi. Mandando também um abraço aí pro Vitória Moderna, a galera do Vitória Moderna, tá todo mundo ligado aí, a galera da Vila Canária. Tá? A galera do grupo, da família, meus irmãos, meus seis irmãos. Quatro irmãos, duas irmãs, todo mundo ligado aí no canal dinâmico. Minha esposa, Thaís, também tá ligada. Meu filho Maxwell, Sabrina. Minha mãe, Maria Piedade, dona adulta, te amo, tá na ilha aí. Meu pai que tá voltando da ilha pra assistir o jogo, seu Adnelson. Aquele abraço também pra você e todo mundo ligado, né? Mas um clássico com, talvez, eu acredito que seja o primeiro clássico com o árbitro de vida, o VAR, da história dos clássicos. E a gente espera que a arbitragem passe despercebida no dia de hoje e que tenhamos um jogo limpo, um jogo bonito, né? Acima de tudo, eu gosto de ver espetáculo, gosto de ver o jogo bonito. A gente tá aqui pra isso. E que vença o Vitória, Anderson Matos. E que vença o Vitória. E que vença o Vitória. Valeu, meu amigo Adson Piedade. Vou dar o boa tarde dele, nosso narrador Gabriel Galindo. Ele que tem feito um trabalho brilhante também nas redes sociais, lá no Instagram. Deu uma vida, rapaz, ao Instagram do canal do Dinâmico. E está conosco na narração também aqui, nosso querido, um respondedor do Luan Santos. Alô, Gabriel! Um abraço, boa tarde pra você. Deixa a resenha interna quieta. Boa tarde, Gabriel. Fala, galera ligada na tela do canal do Dinâmico. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, graças a Deus. Um abraço pra você, Anderson. Sempre com piada interna, aí eu fico desconcertado aqui pra responder. Um abraço aí pro Adson. Pra todo mundo que nos assiste nesse momento. Assim como o Adson, saudando aqui também minha família, que sempre me acompanha. Meu pai, minha mãe, meus avós, minha namorada, enfim. Mandar um abraço pra todo mundo. É muito bom pra mim ter esse conforto, desse apoio, essa rede de apoio, né? Não só dos meus colegas aqui também, da minha família. E de vocês aí do chat, que seja um grande jogo. Primeira final que eu vou narrar na minha vida. Estou muito entusiasmado, na expectativa, ansioso e também preparado pra passar essa emoção pra vocês. Que ruja o leão hoje, Anderson. Que ruja o leão! Que ruja o leão! A gente vai pegando as bases, né? Que ruja o leão. Valeu e que a terra estremeça. O pessoal tá falando aqui sobre a pichação que teve no muro do barradão, etc. Bom, vamos falar sobre isso sim, meu querido Anderson Senna. Meu xará Anderson Senna. Boa tarde aí pra Léo Highlight, é isso? Highlight! Highlight! Abração pra você. Adson Piedade, eu queria tratar com você. A gente, todo início de jornada, né? Só falando pra quem tá chegando agora. Nós estamos com imagens ao vivo, direto do barradão. Vou até dar uma ampliadazinha pra vocês verem aí. Isso aí é ao vivo. Tá acontecendo agora isso aí. Tá bom? Aí a frente, onde saem os jogadores, etc e tal. Beleza? Estamos com imagens ao vivo. Obviamente que a arquibancada tá vazia. Ainda faltam duas horas por início da partida. Mas beleza. Já vai deixando a curtida aí. Primeira meta do dia, 500 likes. 500 likes. Vamos chegar agora a 500 likes. Já deixa o like. Quem tá pelo celular, com o celular deitado, fica abaixo à esquerda. Tá pela televisão? Dois toques pra cima no controle e acha aí o legalzinho, beleza? Procura o like e já curte aí pra gente ser recomendado pelo querido e amado YouTube. Alô, YouTube! Como eu amo YouTube, Sabiati. Quando eu era mais jovem, eu esperava, tipo assim, horas e horas e horas. Pra que desse de noite eu escutasse a rádio. E na rádio eu esperasse o momento que Silva Rocha fosse falar, ou Renato Lavini fosse falar, ou Tony Carneiro fosse falar. Hoje, com essa plataforma chamada YouTube, o torcedor fica mais próximo do time a hora que ele quiser. Ele não precisa esperar o Globo Esporte começar pra ouvir o Vitória dois minutos, por exemplo, como a gente fazia outrora. O Globo Esporte antigamente tinha cinco minutos, hoje tem mais, né? Mais tempo. Mas enfim. Que era o programa que a gente amava. Então faz parte de nossa infância ou adolescência, ou pro Adson, já era adulto, imagino. Só que assim... Só que assim, Adson. Hoje, poxa, eu fico tão feliz de ter o YouTube pra torcida rubro-negra ficar mais próximo. E nós temos a responsabilidade de sermos aquele cara que a torcida fica esperando sair alguma coisa. Um comentário seu, uma narração de Gabriel, uma reportagem minha. Fica na expectativa. Eu citei o beijazinho. Que era o que eu esperava, irmão, durante o almoço. Ouvir, pra ouvir falar de minha zorra. E hoje nós temos o privilégio, por isso que eu sou um cara extremamente grato a Deus e às pessoas. Hoje temos o privilégio de sermos as pessoas que são admiradas. Alguns haters, normal, natural de quem se expõe. Mas muito mais admiradores e reconhecedores do que a gente tem feito. E com muita humildade eu tô falando isso, tá, gente? Todo mundo que me conhece sabe. É da humildade que eu tenho. Não tô falando com arrogância nenhuma. Só que vem isso na cabeça do nada aqui pra aumentar minha responsabilidade de Adson e de Gabriel. Que, obviamente, o canal chegou a 85 mil agora. 85 mil inscritos agora, agora mesmo aqui. São 85 mil inscritos, Adson. Dois anos e três meses de vida. Dois anos e três meses de vida. Num nicho de torcedores do Vitória. 85 mil. É coisa pra caramba. E é algo que nós devemos ser muito gratos a vocês. Obrigado a cada um. E a nossa responsabilidade só vai aumentar. Beleza? Vamos lá. Adson, entrando na Seara aqui do jogo, que vai acontecer daqui a pouco às 4 da tarde. Vitória e Bahia, 4 da tarde. Eu não tenho problema em falar o nome do adversário do Vitória, do maior rival do Vitória. Não temo, não desrespeito nada. Eu vou falar, gosto quem gostar. Quem não quiser falar tá no seu direito. Tá no seu direito, tá? Eu tô no meu dever de falar. Sabe por que, senhor Adson Piedade? Porque eu preciso pagar você, preciso pagar Gabriel. E quem paga o nosso salário, primeiro é Deus, né? Que nos dá a sabedoria e o discernimento. Segundo, são os patrocinadores, meu amigo. E tem patrocinador que torce pro Bahia. Se eu chamasse ele de apelidinho, cadê que ia vir? Não ia pingar a nada, pai. Eu não abri mão de salário de chefia de gabinete, salário de rádio e outras coisas mais de site pra arriscar um negócio, que isso aqui também é um negócio. Certo? Pra ficar de gracinha. Eu levo a sério minhas honras, meu irmão. Em todos os sentidos. Mas, Adson, o time do Vitória deve ser esse aí, ó. Tá na tela. Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner, Leonardo, Patrick Calmon. Wino Oliveira, Rodrigo Andrade, Dudu, Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro. Eu sempre digo o seguinte. A plataforma é ilustrativa. Durante o jogo, vamos saber. Mas esse deve ser o time que vai enfrentar o Bahia. Adson Piedade, o que você pode prever? Se o Vitória entrar com esse time. Anderson, sobre o tema passado, eu queria opinar um pouco também, né? Eu era uma dessas crianças que ficava aguardando ansiosamente no rádio, na TV, pra escutar, falar um pouco do Vitória. Principalmente pra ver e escutar novidades, né? E a gente, quando traz novidades aqui, eu tenho certeza que preenche muito o ego, o ouvido, seja lá do ouvinte, da criança, né? Que acompanha a gente. E isso é muito bom pra gente estar aqui passando a informação. E, por exemplo, amanhã é dia 1º, né? Vai começar já o mês. Amanhã a gente tá na expectativa do Vitória começar a anunciar alguns outros reforços para a Série A. Sobre o time, sobre essa plataforma, sobre essa provável escalação, o que a gente espera, diferente do último bavido, o último clássico, é que o Vitória não marque homem a homem. Como é homem a homem? Lembrem do futsal antigo, 4 contra 4 na quadra, onde cada um pega o seu, onde o cara vai, o cara vai atrás. Foi isso que o Vitória praticou no segundo bavido ano, na Arena Fontenova. E que em alguns minutos, em alguns momentos, deu certo, porque o Vitória bloqueou a área. Então, eu senti um equívoco do nosso treinador quando ele fala que o jogo tava controlado. Não, o jogo nunca esteve controlado. Você controla o jogo com a bola ou controla o espaço. Marcação homem a homem, você, com perseguições longas, você tá abrindo o espaço do seu campo. Claro que, como o Bahia concentra muita gente no último texto e muita gente no campo ofensivo, que é após a linha do meio-campo, fica muito congestionado até pela quantidade de atletas que vai estar dentro de um campo só. Coisa que não ocorria no futebol há 20 anos atrás. Os zagueiros, por exemplo, dele construíram na Fontenova, acima da linha do meio-campo, mais avançado que os nossos volantes estavam. Então, sobre esse time aí, inicialmente, o que eu espero é que o Vitória não marque homem a homem com perseguições longas. Quer marcar por encaixe no setor? Beleza. O cara saiu do setor de um, quem pega é o outro no setor que ele entrou. E não aquele que estava no setor acompanhar o cara até a bandeira do escanteio, por exemplo, que você tá abrindo um espaço no seu campo pra, por exemplo, os zagueiros construírem acima da bola do meio-campo. Perigosíssimo isso. Antes foi ali que entrou um passe e começou. Ah, mas até 35 minutos o rival não tinha feito nada. Claro, não tinha feito porque era água mole e pedra dura, cara. Eles estavam apenas controlando o jogo com a posse e o Vitória achando que estava controlando o jogo pelo espaço, controlando o espaço e não estava controlando o espaço momento algum. O Vitória, sim, fez um excelente bavir no primeiro clássico aqui no Barradão. Ali, sim, com a marcação individual por setor. No segundo clássico, não, Andas. Valeu, meu querido Atson Piedade. Abraçando a todos vocês que estão aí ligados do outro lado, tá bom? Hoje o Cristiano Osvaldo vai jogar muito. Anderson, comente sobre o que fizeram ontem à noite. Eu vou perguntar a Gabriel. O Gabriel que é um cara bastante crítico, né? Quando positivo e... Aliás, sempre positivo, né? Mas nesse sentido não tem como ser positivo. Picharam os muros do Barradão, né? Fizeram uma bagunça danada. Aí depois pede público duplo. E não ajudam, pô. Vai ajudar o quê, irmão? Ficar pichando o muro, velho? Pelo amor de Deus, da casa dos outros, pô. Pichando o muro da casa dos outros. Tu vai ajudar em nada, velho. Não vai intimidar ninguém. Não vai fazer nada, pô. É guerra sem vencedores, isso aí, sabe? Isso é uma frase que eu aprendi com o Paulo Germano Júnior, da Itapuã. Tem coisas, tem confusões. Você não precisa fazer. Porque não vai ter vencedor, isso aí. Guerra sem vencedores. Ninguém vai ganhar. Atson Piedade, depois eu quero ouvir sua opinião. Mas, ô Gabriel Galindo, o que é que você acha sobre isso aí, meu irmão? Ninguém vai ganhar, mas todo mundo vai perder, na verdade, né? Não há vencedores, só perdedores, como você falou, Anderson. Eu confesso que eu não tinha conhecimento dessa notícia em relação a essa pichação dos muros. Estou sabendo por vocês e pelo nosso chat. Mas, visto que isso aconteceu, obviamente, a gente percebe mais ainda o quanto a sociedade está em retrocesso, né? E o quanto a gente está com dificuldade de coabitar ao mesmo lugar, por pensamentos diferentes, por torcidas diferentes. Isso não se aplica apenas ao futebol, vai até à política, entre outras questões. Fico triste porque minha expectativa é de que a gente estivesse caminhando para uma volta a uma torcida mista nos estádios, nos clássicos. Óbvio que ainda de forma lenta, não seria no próximo, talvez nem no daqui a dois barris. Mas eu acho que a gente estava nesse sentido. E isso são argumentos contra, né? Que dão ali para o Ministério Público, para a Polícia Militar, incentivar que não aconteça. Então, quem perde é o torcedor do rival, que fazendo isso está cada vez mais longe de estar na nossa arquibancada visitante hoje. E a gente também, caso contrário, fizer de estar na Fonte Nova, onde a gente poderia estar hoje, na verdade, na semana que vem, comemorando um título ao lado da nossa equipe. A gente está aqui como imprensa, mas os torcedores não vão poder estar, infelizmente, Anderson. É, e aí, digo também do outro lado, tá? Se a final fosse aqui, porventura, o rival fosse campeão, sem um torcedor para comemorar, para celebrar, só pela televisão ou na Arena Parque Santiago, né? Que é o caso da torcida do Vitória no próximo domingo. Eu vou convidar o povo para ir para lá. Estaremos na Fonte Nova, mas vamos aí destinar a Arena Parque Santiago para o torcedor rubrino que quiser se reunir em conjunto. Aí o Vitória sendo campeão domingo que vem, não tem um torcedor, pô. Mancha o espetáculo, né? É ruim, não é legal. Mas vamos lá. Vinícius Maranhense, você deveria participar também. Eu não sei de que, meu irmão. Vai ser Zé Eduardo, Pai Ambrósio, Dinei e Valdomiro. Ô, irmão, desculpa, eu não sei, não. Eu não sei o que é que você está falando aí. Vai ser o que, rapaz? Mas vamos lá. Hein, Anderson? A gente, pela manhã, amanheceu com várias imagens rodando aí os grupos do Vitória dos muros do Barradão pichados. Um episódio lamentável, como eu falei ao Gabriel, uma guerra sem vencedores. Algo totalmente desnecessário, né, Anderson? É, pelo que você me fala, deve ser a torcida do rival que fez isso, né? A gente imagina que seja. É uma rivalidade feita de maneiras incorretas, né? Eu sou da época que, da torcida mista na Fonte Nova, eu ficava, às vezes, na torcida mista em clássico. Quando eu ia com um amigo meu chamado Fabiana, aqui eu mando um abraço. Um amigo de infância, a gente ia, e ele é Bahia, e a gente ficava na mista, porque íamos nós dois. E quando eu ia só, eu ficava na torcida rubro-negra, né, ali embaixo, embaixo da raça rubro-negra, antiga torcida chamada raça rubro-negra, que alguns integrantes juntaram e fizeram as imbatíveis. E quando eu ia com ele, eu ficava na mista. Então a gente lamenta muito, né? A gente lamenta essa situação, porque eu sou da época da gozação, velho, que a pena da rivalidade era só gozação. Você ficava na gozação ali e pronto. Gozava do jeito que alugava um, alugava o outro. Eu achava muito saudável isso. Mas o que é que acontece também? Numa época que você não pode falar mais nada no mundo, né, principalmente no Brasil hoje em dia, os caras estão querendo, digamos assim, ir no braço de outra forma em guerras, para poder desabafar o que poderia antigamente desabafar na gozação. Hoje você não pode mais nem desabafar na gozação. Então eu acho que o país, como um todo, precisa ser revisto em vários pontos aí. Algumas coisas para o bem, vêm para o bem realmente. Outras eu acho que a hipocrisia está muito grande. São duas da tarde, mais 17 minutos, duas e 17 da tarde. Agradecendo a todos vocês que estão inscritos aqui no canal do Dinâmico. Fazer um pedido humilde, já deixou o like? Estamos com a segunda meta agora de bater 750 curtidas, hein? Pessoal, a gente chegou aos 85 mil inscritos, que queríamos muito, né, até hoje, dia 31. Mas eu quero nessa jornada chegar aos 85 e 500. Chegou na meta ultrapassar. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Se tem alguém do seu lado que não é inscrito, pede para se inscrever no celular. Vamos juntos aí, por favor? Bora que bora, rapaziada. Ô, Adson, qual seria o seu time titular? Esse é o provável. Mas se você fosse o Condé, com as peças à disposição, responde a pergunta do Vinícius Maranhense aí. Qual seria o seu time titular? Anderson, para falar sobre isso, eu preciso voltar no tempo e trazer uma coisa que eu colocava aqui, principalmente, e em off eu era muito criticado, né? Que é o que? Que o Vitória precisava de dois beiradas de alto nível. Que o Vitória... Que o Osvaldo não poderia ser sozinho a referência técnica do Vitória de beirada. E aí você me pergunta agora o que é que escalaria aí. Vitória não tem outro beirada em forma, que o Castilho está com problema, né, mesmo que ele esteja voltando aí, que faça gol em alto nível para colocar. Se não tem, a escalação está perfeita aí. É ir com o trevo volante mesmo e torcer para que dê certo. Mas aí me remete ao quê? Eu soube que o Vitória brigou para o Rossi no mercado agora aí, com o Santos. Ou seja, o Vitória está louco atrás de beirada, de alto nível. E que Rossi talvez nem esteja mais jogando em alto nível. E o que é o cara de alto nível, Anderson? Não é só o craque, não é só o que decide ou que faça gol. O cara de alto nível é o cara que joga. Aí vai o Vitória e me contrata a Everaldo, com todo respeito ao jogador aqui. Eu estou criticando o jogador, viu, gente? E não o ser humano. É um cara que, onde passou, teve problema de lesões. Quando o Vitória foi contratar ruim, ruim, o meia, não sei de que época foi aí, eu falei, esse cara tem até um nível bom para a Série B. Mas joga um e fica três sem jogar. Joga duas, fica cinco sem jogar. Joga cinco, fica três meses sem jogar. Então jogar em alto nível é jogar também. É estar quarta e domingo ali, o cara se cuidando sempre fora do campo. É o cara se cuidando, é o cara, qualquer coisinha que vai ter já chega logo no médico. O médico começa aqui, olha aí se eu estou pronto para, vou ter lesão. Olha o que é que eu tenho que fazer. Tenho que dormir mais um pouco do que eu já durmo. Tenho que repousar mais. É o cara de alto nível, é o cara que está no campo todo dia, treinando e jogando, viajando e jogando e ali em alto nível. Então alto nível é isso aí. Eu sei que com o nosso calendário, o nosso país gigante, as viagens, a fadiga e tal, é difícil. Mas o Vitória não está no mercado por duas beiradas, não é à toa. Faltou beirada agora aí. Se nossos beiradas de alto nível fossem de alto nível, ele iria escalar três volantes hoje? Ele não iria de maneira nenhuma escolar três volantes hoje aqui. Se ele não coloca Castilho, Gonçalves, Zé Hugo, ele está informando ao clube que ele não tem um outro beirada de alto nível para colocar. Porque o Condé sempre jogou no 4-2-3-1, meu amigo. Onde ele jogou? Ele gosta do meia central e gosta do nove, como gosta de duas beiradas, de duas pontas agudas. Então eu estava errado? Quando falei várias vezes que o Vitória não tinha os beiradas de alto nível para vagar a Série A? Ou eu estava certo? Então é isso, Anderson Matos. O que tem de melhor para o Vitória hoje é o que está escalado aí na plataforma. No provável. Para você também, Gabriel? Concordo muito com o Watson. Eu sou narrador, meu sonho é ser narrador, mas eu também estudo e tento muito entender o que está acontecendo dentro de campo para dar minha opinião. E hoje o Bahia vem diferente no sentido de que... Óbvio, ainda não saiu a escalação, tá gente? É o que eu prevejo. Eu acho que hoje o Bahia vem com o Arias em vez do Gilberto, que a gente já enfrentou nas últimas duas vezes. E na esquerda, em vez do Juba, vem com o Resende para tentar segurar o Osvaldo. O Resende é um jogador mais de marcação. Então o que é que eu analiso? Como a gente não tem um beirada de qualidade aqui pela esquerda, obviamente que o Vitória, na velocidade, vai centrar as suas forças no Osvaldo lá pela direita. Por isso o Bahia vai marcá-lo com o Resende. E na esquerda, visto que a gente não tem esse beirada de qualidade, o que é que a gente pode fazer? A gente joga o Mateuzinho com o Dudu, que é volante, mas sobe como meia, para tentar triangular ali com o Peká também subindo pela esquerda. E aí sim a gente tentar passar pelo Arias, que é muito melhor que o Gilberto na marcação. É um jogador lateral muito melhor que o Gilberto, na minha opinião. Então, é uma estratégia inteligente do Vitória, visto o seu plantel, visto o que o Vitória tem nesse momento. E é o que eu acho que o Vitória tem que fazer também, Anderson. Não sei se vai vir realmente, a gente trouxe aqui a provável escalação. E também, enquanto eu falo do Bahia, eu estou falando da provável. Mas na minha opinião, é o que deve ser feito. Concordo com o DSE e a Sinfonas. Valeu, 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 meu querido Gabriel Galindo. São duas da tarde, mais 22 minutos, 2h22. Abraçando o Jorge Roberto Jesus e a esposa dele, Anny, que é fã do canal. Que beleza. Fala, meu irmão Uli, Ulisses. Vamos lá. O time adversário já está aqui no Barradão. Mostrei algumas imagens aí do Bahia chegando. Escoltado até por um helicóptero da Polícia Militar, meu irmão. Hoje o esquema foi estilo Polícia Baiana, né? Porque Polícia Baiana é modelo para algumas pessoas, em alguns lugares, inclusive. O Condeste está errado nessa escalação. Tem que colocar dois meias, o Raimundo França aí na opinião dele. Tinha que ser dois meias aí, ó. Um abraço para... Ô, rapaz, Alessandro Lobo! Olha aí, ó. Clínica Santa Clara está aqui com a gente, nosso Alessandro Lobo. Que no YouTube é o Alessandro Silva, direto de Brumado. Dizendo que está ouvindo a equipe, show. Manda um abraço aí para o Alessandro, ele gosta muito do seu trabalho, Eliate. Alessandro Lobo, nosso patrocinador. Um abraço, Alessandro Lobo, da Clínica Santa Clara. Obrigado, velho. Obrigado mesmo. E fortalece muito aqui o nosso trabalho em saber que um dos nossos patrocinadores gosta da forma que tentamos entregar aqui ao torcedor. Aniversário do Ney Vieira hoje. Parabéns, Ney. Parabéns, meu irmão. Manda um abraço para o Ney Vieira aí. Aniversário dele hoje, Gabriel. Você que é o homem dos parabéns. Não sei de onde você tirou isso. Parabéns aí, Ney. Feliz aniversário que Deus lhe abençoe. Obrigado por nos acompanhar, viu? Ai, a resenha é gostosa, rapaz. A resenha é boa. Sabe quem está assistindo a gente, Adson? É um cara que serviu muito o gol dele. Manda um abraço aí para a Fernanda. Fernanda é um cara que eu respeito muito pelo que ele foi aí no futebol e pela pessoa que ele é. Eu já passei por ele algumas vezes no shopping, tive timidez assim de falar. Mas é um cara que eu posso... Eu devo ter enfrentado naquela época lá. Eu acho que ele é 80, né? Eu sou 7'9. Se ele é 80, mais ou menos 7'9, eu já devo ter enfrentado ele aí. Na época de base aí, sub-14, sub-15. Não sei se ele chegou no Vitória 15 ou 17. Mas como torcedor, vim aqui muito ver o jogo dele aí. Treino e tal. O cara que ajudou demais o Vitória. Demais, demais. Abraçando aí nosso querido Fernando. Rapaz, eu vou botar uma foto aqui, gente. Lázaro da bancada do Leão. Diz que encontrou um menino que é meu filho. Segundo ele, parece comigo. Vou botar na tela aí. Eu não sei não. Eu não achei parecido não, viu, Adson? Gabriel Galindo aí. Adson que é analista, né? Eu não achei parecido não. Adson analisa até onde vai pisar. Esse rapaz aí do lado... Esse que tá de Vitória, rubro-negro, é Lázaro. Da página bancada do Leão. E o do lado dele, ele falou que encontrou meu filho. Com camisões imbatíveis aí, ó. Ô, Lázaro. O guri é mais bonito que eu, pô. Não parece não. O povo, nada a ver, né, pô. Mais um abraço pra Lázaro aí. Ele não falou o nome do brother. Um abraço pro brotherzinho também, rubro-negro, que tava aí do lado do Lázaro. Analisando friamente, Adson. Quais são as nossas chances? Pergunta aí do Júnior Ramo. Eu imagino que de ser campeão. É, ter chance no jogo ou de ser campeão? Aí tem que ver. É, porque ser campeão, eu acho que Vitória tem que fazer o placar aqui. A nossa chance é o Vitória fazer o resultado aqui. Vencer. Ah, pode até ser por um gol, mas tem que vencer. Ele não pode sair daqui com um resultado que não seja de Vitória. Se for pro título, essa é a nossa chance. Se for pro jogo, vou comentar logo. É aquela coisa. Você vai jogar contra um time que tem muito volume. E aí você fala, ah, como é que tira a bola dos caras? É difícil, velho. É muito difícil, porque os caras estão implantando realmente o estilo de jogo. Vai ser difícil pra qualquer clube. Eles talvez não tenham peças de reposição pra suportar aquela intensidade e ficar com a bola o tempo todo. É difícil tirar a bola dos caras. Então o que é que você tem que ser? Você tem que ser letal. Você tem que pressionar, roubar, fazer. Você tem que fazer uma transição e quando achar, fazer. Você tem que fazer uma bola longa quando achar, fazer. Você tem que bater uma bola parada perfeita pra quando achar, fazer. Esse é o jogo do Vitória. Porque volume, eles vão ter. Volume de jogo é muito volume. E até parece que você tá se defendendo e tá controlando. Mas mentira. Eles estão com volume. Uma hora ou outra ele vai encontrar a brecha pra poder fazer você sofrer. Então você tem que aproveitar e fazer ele sofrer primeiro. Daqui a pouco o nosso Gabriel Galindo vai falar sobre a semana do sócio, hein? Daqui a pouquinho ele tá ali estudando isso. Quando o Vitória tá chegando agora ali no Barradão, time do Vitória, o buzuco vai mudar, né? O buzuco mais caro do Brasil será do rubro negro baiano. Anderson, meus filhos estão no Barradão. Aqui todos somos Vitória. Até minha neta Alice, que chega em junho, também é leão. Tô sendo aqui de Santo Estevão, bairro de São Francisco do Conde. Dalva Maria Malheiros, um beijo pra você, pra toda a sua família e descendência, viu? Feliz Páscoa. Aliás, eu não tive a oportunidade de desejar Feliz Páscoa. Gente, uma Feliz Páscoa a todos vocês que estão aqui assistindo a gente. Ainda bem que eu deixei pra agora, né? Já que já somos aí mil e cem pessoas simultâneas ou mais. Então, eu venho desejar aqui uma Feliz Páscoa a todos vocês. Que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo venha encontrar a vida de cada um. É o meu desejo. Que aquilo que eu pude experimentar, que a Adson pôde experimentar, cada um de vocês possam. Eu já provei o açaí lá de Belém, que é o original. Não é esse cheio de açúcar nosso, não. Só sei o sabor porque eu experimentei. Se eu gostei ou não, são outros 500. Experimentem o amor de Cristo. Esse é um conselho de quem gosta tanto de você e que é tão grato por você. Hoje eu tava na igreja e refletindo sobre isso. Quão gostoso, maravilhoso, é inexplicável. Só quem sabe é quem vive. Experimentem. Sem compromisso. Experimentem e vejam o quão bom é o Senhor. Beleza, boa tarde aí, Djalma. O Matheus disse que parece meu filho. Você tá atrasado, viu, Matheus? Quando você ouvir essa mensagem, aperte a ouvir pra ficar no tempo real. Pelo amor de Deus. Ô, Adson, piedade, eu vou começar agora. Eu vou começar agora com o povo, com a rapaziada, a perguntar o placar. Olha, pega o celular pra você escrever o placar, por gentileza. O seu placar pro jogo de hoje. Ah, eu não gosto não. Pega aí, rapaz. Pega aí, rapaz, o celular. Ó, pega aí. Bora pro placar agora. Agora, Adson. Daqui a pouco você, Adson, eu vou perguntar primeiro de Gabriel Galindo. Pra mim hoje, Gabriel, é 1x0 vitória. O meu placar hoje é 1x0. Pera aí, Adson. É 1x0, irmão. Eu tô com esse placar na cabeça. Eu quero tá errado pra melhor, né? Que seja o placar de lua, por exemplo. Eu quero que seja o máximo possível. Mas o meu placar razão é 1x0. Qual o seu, meu querido Gabriel, depois Adson Pedade? O povo tá escrevendo aqui no chat, hein? Cadê você que não pegou o celular ainda? Manda o seu placar no chat, meu povo. Anderson, pra mim hoje, 3x1 pra equipe do Vitória. Vantagem de 2 gols pro jogo da volta. 3x1 pro nosso querido Gabriel Galindo. Eu já sei o seu placar, Adson. Eu já sei o 2x1 vitória. É o placar do Adson Pedade. Qual o seu placar, Adson? Eu iria de 2x1 mesmo. Você acertou. Mudou. Mas quando eu saí de casa, me sopraram 1x0. Então eu vou 1x0 vitória. Vai de 1x0 vitória? Vou de 1x0 vitória. Mas o meu placar era 2x1. Me sopraram porque o seu placar era 2x1. Olha que onda, velho. Tá vendo aí? Dizem que ele não existe. Beleza, Adson Pedade? Então, 1x0 pra mim. Pra o Adson, 1x0. Pra o Gabriel, 3x1. 3x1. Vai ter mosaico, Anderson? Não, velho. Aliás, eles prepararam algumas situações diferentes. Não vai ter mosaico, mas vai ter outra coisa lá. Sou vitória doente, mas sem clubismo. 6x0 vitória. É brincadeira, velho. Rapaz, é igual a Flanquiel Lima, né? Rapaz, jogo difícil. Complicado. Adversário complicado. 2x0 vitória. Todo jogo era a mesma coisa. E todo jogo achava que ele ia mudar. É igual o goleiro que só pula de um lado. Não, ele ia pular do lado. Ele ia pular lá de novo. Mesma coisa. Abraçando aí 10 e faixa. Aqui não é o nosso Adson Pedade. E todos mais. Ô, Gabriel Galindo, qual é a informação de momento aí, Gabriel? Anderson, na assessoria de imprensa do Vitória. A assessoria de imprensa do Vitória soltou aqui um release sobre a semana do sócio torcedor. Sou mais Vitória dois vinte e quatro. Ela que vai acontecer do dia primeiro ao dia sete de abril. O que é que acontecerá nessa semana? 25% de desconto em todos os planos. Sou mais Vitória em todas as lojas oficiais do clube. Ou seja, oportunidade pro torcedor aí se associar. Que tanto pediu feirão. Que teve no ano passado. Lembrando que é o último período aí antes da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Vem um grande jogo aí contra o Palmeiras. A gente sabe que o Vitória tem mais de 30 mil sócios nesse momento. É um número que, se todo mundo fizesse check-in, não teria ingresso pra ninguém. Então é uma oportunidade de garantir o seu sócio. Além disso, na semana do sócio torcedor lá na loja do Shopping Paralela, o Vitória vai estar sorteando experiências exclusivas para o seu torcedor. Desde camisas autografadas, assistir a um treino fechado, participar de uma coletiva dos sócios, onde os sócios vão fazer perguntas para os jogadores. Olha isso, rapaz. É, rapaz. Descer do ônibus junto com os jogadores em um jogo oficial. Eu quero. Até participar de um café da manhã com ex-jogadores. E segundo o release, esses são apenas alguns de muitos benefícios que os sócios irão concorrer. E além disso, durante o fim da semana do torcedor, do sócio torcedor no caso, o Vitória sorteará centenas de camisas oficiais pra você que é sócio, independente do período que você se associou. Portanto, oportunidade única. Tem até uma aspa aqui, inclusive, do Eder Miranda, né? Que é o diretor do Somais Vitória, dizendo que idealizamos, abre aspas, idealizamos a semana do sócio para cada vez mais aproximarmos o clube do torcedor. Não é apenas um período promocional de preços do Somais Vitória. Mas sim, de celebrarmos essa sinergia entre clube e torcida, vivenciar o clube e ter experiências de como ele funciona no seu dia a dia. É uma entrega de valor real. Portanto aí, muito boa a ação do Vitória. Anderson, cheia de premiações aí. Oportunidade única pra quem quer ser sócio. Valeu, beleza, meu querido? Fala, Barauna, abraço, meu irmão. Meu querido Gabriel Galindo, beleza, meu irmão? Rapaz, muita coisa, hein? Até eu vou querer, parceiro. Mas se meu nome cai no sorteio lá, eles vão tirar. Porque aí vai aparecer marmelada, né? Pô, aí também é sacanagem. Eu mesmo não iria, pô. Eu tenho a oportunidade de fazer isso. Tem gente que o sonho é pisar no gramado barradão. Não tem essa oportunidade. Olha, são duas da tarde, mas 33 minutos, 2 e 33 pra quem tá chegando agora em nossa live. O time do Vitória deve ser esse que tá na tela pra você, torcedor rubro-negro. O rubro-negro que enfrenta o Bahia. E a gente traz aí, portanto, esse que deve ser o provável time do Vitória. A Anderson já comentou sobre isso. E nós iremos falar também com relação a essa situação. Abraçando o Marcelo Oliveira, o fotógrafo aí. Me mandou uma foto na época de um baba da imprensa. Eu vestido de piranga, velho. De lateral direito. Aí sim, o mais querido, cara. O mais querido. Show. Já vesti muito esse material aí. O mais querido. Diz que tá lá na APPM com o fã do canal Tenente Lins de Santo Estevão. Opa! Alô, Tenente Lins. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí pela deferência, viu? Pela preferência também pelo canal do Dinâmico. Vamos lá. Ô, Edson, se você fizesse o gol hoje, ia fazer a pescaria mesmo tomando cartão amarelo? O Osvaldo respondeu sobre o que ele acha com relação a provocações, né? No caso do Bahia fazer a pescaria, do Vitória fazer a pescaria. No caso do Bahia fazer aquilo que eles fazem lá. E aí, Edson? Se fosse você um jogador, você tomaria cuidado pra não tomar o cartão? Tomaria bastante. Eu nunca fui de fazer gol e provocar ninguém. Eu acho que já é da minha índole. Mas não tenho nada contra quem faça e acho bonito, acho engraçado, entendeu? Eu acho que deve continuar, que o futebol precisa disso. Que tem que continuar. Porque eu acho que é isso que faz o cara extravasar. Se o cara não extravasar, aí depois lá fora o cara cair pra brigar na mão, pegar arma. Eu acho que é a gozação que tinha que evitava dos caras ir pra vias de fato. Aí você tira a gozação, tira as coisas, começa a tirar tudo do futebol. Daqui a pouco o futebol tá sem graça, não vai ter mais torcedor. Vai ser, até o torcedor vai ser virtual. Todo mundo em casa no YouTube assistindo e o estádio sem ninguém. Pode esperar que daqui a 40 anos, se for dessa forma que quem manda no Brasil tá querendo fazer, vai acontecer isso aí. Pedir com carinho aí o nosso querido Samuel Santos, que evite palavras chulas, né? Pois temos idosas no chat, crianças no chat. Então evite qualquer tipo de palavra assim, viu Samuel Santos? Vá se adequando aí ao nosso chat, que é sempre muito respeitoso. Aqueles que não se comportam como deveria, infelizmente, são ocultados aí por nossa querida Lua, que está sempre conosco. Mas tome só cuidado aí com as palavras pra não interferir, né? Numa idosa que não queria, dona Maria tava participando aqui, deve ser uma idosa já, não sei. Enfim, eu procuro respeitar porque eu tenho uma avó, eu quero ter filha e eu gostaria que respeitassem também no ambiente que elas estivessem, beleza? Vamos lá. O Vitória sempre jogou com dois pontas. Temos que acreditar nos jogadores que temos. Temos que impor o jogo como foi no primeiro Bavi, imagino o que ele queria dizer. Estou com você, Dinâmico, não vejo bicho pra esse Bahia. Cara, eu, antes do primeiro Bavi, tava preocupado. Tava temeroso, eu não vou negar. Eu falava, caramba, será mesmo, velho? Porque os caras, né? Ah, a gente vai golear lá dentro mesmo e tal. E os jogos deles, goleada, né? Funcionando no meio de campo bem pra caramba. Aí quando chegou aqui no Bavi, que eu vi o Vitória se portar em campo, falei, peraí, peraí. A diferença não é essa absurda que estão dizendo por aí, não. Não é, não. Vocês podem ter um elenco mais caro, tecnicamente melhor, e isso é indiscutível. A não ser que você seja um torcedor que não queira ver. Mas no futebol, não é só a técnica que prevalece. Ela prevalece muito. Não é só o dinheiro que prevalece. O dinheiro prevalece muito. Mas existem outros fatores que o Vitória tem, que o outro lado não tem. E que isso me dá a esperança de trazer pra você, que tá ouvindo agora, antes do jogo começar, de que nós temos chances reais e claras de vencer o jogo de hoje, chances reais e claras de sermos campeões baiano. E, obviamente, continuarmos aí nessa batida positiva nesse ano, que pra mim ainda é de ouro, independentemente da desclassificação, que foi vergonhosa da Copa do Nordeste. E se tratando de um time de Série A, ficar na primeira fase, foi uma vergonha. Não poderia acontecer isso. Ah, mas eu... Não, não deveria acontecer. Mas, voltando para o Bavi de hoje, eu, claro, respeito muito o outro lado, entendo que não pode ter, como é que posso dizer, indisciplina. E achar que no Barradão vai estar lotado, que já é nosso, porque o futebol não funciona assim. Vai ter que rebolar muito pra vencer o jogo. Vai ter que jogar demais pra vencer o jogo. E vai ter que fazer prevalecer aquilo pra que o time foi proposto. Um time competitivo, que ganha os duelos. Então, se essa é a marca do Vitória, é o que o Vitória vende para os jogos, que não falte isso nessa partida de hoje. Pode até faltar um passe certo, muitas vezes os cruzamentos certos. Mas que não falte uma perda de duelo. Que não falte competição. Que não falte entrega. E que o Vitória saia daqui vencedor nesse jogo, que eu estou dizendo a você, não é um jogo simples, mas é no detalhe que vai ser definido. E eu espero que no detalhe o Vitória saia vencedor do duelo. E às 18 horas, possamos aqui juntos, você que está do outro lado, Adson, Gabriel, eu, celebrarmos mais uma vitória rubro-negra em um clássico Bavi aqui no Barradão. Vamos voltar a falar, a trazer informações do Esporte Clube Vitória aqui no canal do Dinâmico. São duas da tarde, mais 38 minutos. Imagens ao vivo. Ao vivo, direto do estádio, Manoel Barradão. O Barradão, deixa eu só dar uma ampliadazinha a mais aqui, para você dar uma olhadinha aí, nos vestiários, né? Ainda não pintaram no gramado os jogadores para se aquecerem. E vamos que vamos. Quem é o time Dinâmico? O provável time do Vitória. Está na tela para você, torcedor rubro-negro. É deste jeito que o Vitória deve entrar em campo logo mais às quatro da tarde. A lua fala que o gramado está um tapete, né? Bota ali os olhinhos brilhando. Valeu! Ô, rapaziada, você que está aí assistindo a gente, vou te pedir para se inscrever no canal. A gente quer chegar hoje a 85.500 inscritos. Se inscreva no canal do Dinâmico. É gratuito, não paga nada. Aliás, peça para quem está do seu lado se inscrever também. Pegar o celular e se inscrever. Ô, velho, tem um cara chato, papocha mesmo no YouTube. Se inscreva no canal aí, vá. E deixe a curtida também para a gente bater os mil likes antes de 12h45. Muita gente esqueceu. Procura o like aí onde você estiver. Deixe o like, curta a live e vamos prosseguir aqui. Só para a gente voltar aqui a falar do Vitória, tem gente que ainda acha, é novo que está chegando, pô, é muito chato isso de ficar pedindo like, ficar pedindo para se inscrever. Você sabe quantas pessoas diferentes passaram pelo canal no mês de março, Adson? Do canal do Dinâmico? Quantos usuários diferentes passaram? Pode chutar aí. Pessoas diferentes. 300 mil. Não, você sabe que eu já te citei. 300 mil? 1 milhão e 300 mil usuários diferentes passaram pelo canal do Dinâmico em março. Somente em março. Quase 3 milhões de views. Eu sou um porr para pedir para se inscrever, sou, porque o YouTube me obriga a isso. Peço para se inscrever, para curtir, peço, porque o YouTube me obriga a isso. Ele manda, ele ordena, senão ele me cancela, não me recomenda. E ainda assim, poucos se inscrevem, poucos curtem. Entendeu? Se já tivesse o hábito de curtir, de se inscrever e aumentar, você não ia pedir zorra nenhuma, velho. Mas vocês entendem que é necessário? É só isso. Anderson, para atualizar, eu sou mais vitória, vou ter que ir na loja ou pelo site, consigo fazer e pegar esse desconto de 25%. Não diz no release, né, Gabriel? Se dá para fazer pelo site ou somente pessoalmente. Eu acho que só pessoalmente, viu, velho? Geralmente é assim. Mas, poxa, dá para fazer. Eu vou dar uma conferida aqui para confirmar e qualquer coisa eu passo. Mas é mais fácil você ir na loja, é rápido, não fica sujeito a problemas de sistema nem nada do tipo. Então, se vocês puderem, vão à loja, até também para participar desses sorteios aí que vão gerar vários benefícios, né? É verdade. Eu vou só mostrar para o povo aqui, vou pedir mais uma vez para você deixar a sua curtida, não esqueça de curtir não e de se inscrever no canal. É tudo gratuito, viu gente? Não paga nada para mostrar para vocês aqui sobre a questão do público, né? Nesse mês de março. Olha isso. Oi. É, também está disponível no site o desconto, viu? Então, é em todas as lojas oficiais, São Mais Vitória e no site do São Mais Vitória que é o somaisvitória.com.br. Aqui, Anderson, só para você dar uma olhadinha, eu vou tentar mostrar para o povo. Espectadores Únicos, Março, está vendo? 1 milhão e 200 mil e pouco, quase 1 milhão e 300 mil. É porque aqui não dá para ver, mas aqui é 1,2 mil, que é milhões. Aqui, ó. Mil, está vendo? Mil é quando é milhões. 1 milhão veio no canal, 8 mil inscritos. Eu dou glória a Deus, 8 mil é um número alto. Mas, poxa, se 10% se inscrever, seriam 100 mil ou 120 mil? Você entende porque eu peço tanto, gente? Você entende? Você me entende? É muita gente, pô. É metade da Tua do Vitória. Visitou o canal do Dinâmico em março, vamos supor assim. É muita gente. É, esquece mesmo, cara. Esquece. Porque a gente... Por exemplo, alguns outros colegas nossos, eu olho os programas deles, admiro, tal, curto. Mas quando eu fui olhar, não estava escrito. Aí fui lá, me inscrevi. porque a gente esquece, cara. Então tem que pedir mesmo, tem que pedir. É, isso é... Tem que pedir mesmo. Ô, Adson, eu queria entrar num tema com você. Ó, o Leão. Às vezes o Relão vai rugir aqui no canal do Dinâmico. Às vezes vai rugir. Eu queria entrar no Naceara com você sobre um jogador em específico chamado Dudu. Dudu é um cara que você, Adson Pedade, desde o ano passado alerta a gente para o potencial que ele tem de crescer. No princípio, eu tinha a minha resistência. a minha resistência era do que eu via. Só que quando você falava, eu confio muito em você, eu falei, ó, se Adson disse, tem alguma coisa aí. E o Dudu foi crescendo de uma maneira que chegou a ser espantoso ou espantosa, né? A crescente dele. Só que eu percebo uma oscilação nesse atleta esse ano que me preocupa no sentido médio prazo. Não digo longo, não. Porque ele pode a médio prazo dar um tango no mango, já diria minha avó, e despontar. É um cara importante, muito vigor físico. No Bavi, matou a pau, jogou pra caramba, né? Muita gente, poxa, senti falta de Dudu no Bavi, da Fonte Nova e tal. Tem uma vontade de uma entrega estúpida, estúpida. Até às vezes, quando não precisa, ele se entrega por inteiro. Vitória e Autos se entregou. Vitória e Jacuipense se entregou. Bavi se entregou. Em todos. Ele não tem distinção. Mas, ali, aqui, pega um passo de um metro, erra. E não é pra isso acontecer, um jogador como ele. Uma virada de bola que ele tava acertando pra caramba. Já começa a errar. Aí eu fico, poxa, Dudu, cadê você, brother? A gente precisa de você, você é um dos caras mais importantes pro Vitória hoje. Hoje ele deve ser titular, Adson Pedade. Ele é um jogador que eu torço pra caramba pelo potencial que você me ensinou a ter nele, que eu não tinha essa visão. O que você pode falar com relação ao possível camisa 21 do jogo de hoje, Adson? Primeiro que a oscilação em qualquer profissional, em qualquer que seja o setor, ela pode ocorrer, né? Todo mundo tá sujeito a oscilar no que faz. e a gente respeita muito isso. Mas a forma que começou é uma forma que a gente que já tá calejado com o que acontece com alguns jogadores do futebol, sabia que isso poderia impactar no campo, que é o extra campo, né? Começou uma coisinha ali, alguém fala de alguma coisa cá, começa a aparecer outra besteira lá e trata-se de um jogador jovem, né? Que precisa aprender, precisa estar cercado de pessoas boas. Esse momento é o momento pra Dudu se cercar de pessoas boas que tenha exemplos pra passar pra ele e não só conselhos, né? Tem que ter exemplos. Então, se ele não se cercar disso, o que é que acontece? O extra campo ruim começa a impactar no campo e aí começa a impactar na carreira e começa a impactar no bolso e começa a impactar em outras áreas da vida dele. Então, realmente da época que ele chegou pra cá essa é a maior oscilação dele que teve até uma oscilação antes do clássico e chegou no clássico e ele correspondeu colocou aquilo pra tudo que tinha pra trás ali pra cair por terra ele chegou no clássico e destruiu aí foi lá em cima de novo e as propostas futebol é dinâmico, né? Rapidamente começou a vir de novo a proposta que é um jogo é um clássico e é um clássico de Série A diferente do que foi há algum tempo quando um tava na C outro na B um na C outro na A esse é um clássico de Série A chama a atenção do mundo todo pela internet é transmitido pro mundo todo então só cabe a Dudu que tem um potencial gigante pra tá muito mais encaminhado na vida do que pensar não que Vitória não seja um grande clube é mas ele tem potencial pra atingir outras metas maiores então a gente fica preocupado com a mente do jogador de repente ele acha que isso aqui já é o mundo todo pra ele que já basta tomara também que ele pense assim mas e continue entregando por exemplo é lindo antigamente você via um jogador jogar 5, 6, 7 temporadas num clube hoje acontece muito isso só na Europa principalmente na Premier League aqui é difícil mas se acontecer e ele continuar entregando e chegar nesse patamar beleza mas é uma coisa como eu falo que ele que ele precisa entender quando chega ali agora o Condé e o Rogério pra poder fazer a coletiva antes do jogo ali Anderson é botei a imagem ali o Rogério Senni vai chegando pra apertar a mão do Léo Condé dois treinadores que respeitam muito o Léo Condé o Léo Condé gente a gente pode até criticar ele em vários fatores pode reclamar mas ele é um cara extremamente respeitoso teve um dia que um jornalista esculhambou ele no Twitter mas detonou de uma maneira e aí esse jornalista foi perguntar não fui eu foi perguntar a ele durante a coletiva eu falei não vai responder irmão o cara sabia o que teve leu o que aconteceu que eu soube e respondeu parecendo que não tinha acontecido nada aí eu olhei pra ele eu falei tá aí o porquê você é largo professor você é abençoado porque isso é de uma nobreza poucos conseguem isso tinha um treinador aqui que eu deu uma porrada nele na rádio uma porrada ele me respondia com uma frase minhas perguntas eu peguei pra ele e falei se é criança eu era né hoje eu não sou mais não eu era desaforado se é alguma criança tá chateadinha porque eu falei de você aí teve uma situação ruim né rapaz você é homem rapaz assuma seus negócios quando era pra elogiar você não ficou de bem comigo veio pra cá me apertar a mão quando ele elogiei agora porque eu te critiquei você tá chateadinho eu respondo a pergunta direito opa e aí criou um climazinho ele já foi embora já e tomara que mais nunca volte né eu não toço porque ele é fraco tecnicamente é fraco e merecia crítica aqui é assim eu vou elogiar várias vezes na hora de criticar eu vou procurar ser o menos injusto possível posso até ser se eu for eu peço desculpa mas tem que aceitar é igual a mim eu leio as vezes comentários nada a ver sem noções injustas de haters eu olho assim eu vou responder o cara desse Deus tem misericórdia e vou seguir minha vida são duas horas mais quarenta e oito minutos duas e quarenta e oito vocês estão vendo imagens aí do Léo Condé rapaz juntamente com o Rogério Senna ali com Raoni grande Raoni esse é gente boa demais e aí a nossa Rafaela Reina já chegou aqui graças a Deus não faz calor na capital baiana ainda bem não faz calor algum boa tarde Dina porque o gramado está feio desse jeito lá é a parte de fora do gramado o gramado mesmo que vai ter o jogo está uma beleza está uma delícia para jogar futebol lá é só a parte de fora está vendo a linha ali a parte de fora lá beleza vamos lá dois e quarenta e oito aliás dois e quarenta e nove agora o Ramon Meirelles disse que vai ser três a zero ele está apostando nisso literalmente tem vários momentos que ele está falando com a gente sobre essa situação aqui os torcedores vão chegando ao estádio é isso mesmo Gabriel Galindo isso Anderson o calor aqui está eu ia dizer insuportável mas a gente está aqui então é insuportável mas está muito forte o calor na capital a gente percebe também o som atingindo bastante as arquibancadas até por isso os torcedores evitam ficar nelas está ali mais na região dos bares com certeza também o estacionamento deve estar lotado a Rafaela também tem mais propriedade para falar desse assunto estava lá nesse pré-jogo porém a expectativa é da cultura de sempre conforme for chegando no horário do jogo as arquibancadas vão enchendo e a gente vai perceber o barulho do torcedor que hoje mesmo no Seno Arena promete ser ensurdecedor no gramado neste momento também a gente percebe o só atingindo bastante o campo todo mundo praticamente de boné inclusive o nosso Atos aqui na cabine totens posicionados daqui a pouco deve estar pintando pelo menos os goleiros das equipes para iniciar os seus processos de aquecimento visto que tanto o Vitória quanto o Bahia já estão no barradão dentro dos vestiários Anderson Matos valeu meu amigo Gabriel Galindos duas horas e cinquenta minutos nossa Rafaela Reina está por aqui Rafaela boa tarde para você que calor é esse Rafinha? boa tarde boa tarde a todos rapaz eu estou derretendo não sei nem para que eu boto maquiagem sabia porque eu vim para cá derreteu tudo está insuportável está em uma situação de setenta graus mas nenhum calor separou o torcedor de vir para este grande duelo para esta grande final como nosso amigo Gabriel falou lá no estacionamento super cheio da hora que eu cheguei e olha que eu cheguei aqui por volta de meio dia já estava super cheio e agora que eu saí mais cheio ainda aos redores aqui como ele também disse próximos aos bares aqui a galera está ali tentando achar uma sombrinha enquanto não começa a partida promessa de casa cheia estou super animada super confiante acredito que hoje vai ser dois a zero olha aí o placar diferente da nossa Rafaela Reina está de boa já quer água quer alguma coisa quer um dramim vamos que vamos querida Rafaela Reina para quem chegou agora aqui na nossa transmissão está aí a provável a escalação do Vitória esse aí deve ser o time que vai enfrentar a equipe do Bahia daqui a pouquinho às quatro da tarde beleza? olha 12h51 se você não se inscreveu ainda se inscreva aí a gente quer chegar hoje a 85.500 faltando 35 para 85.100 por exemplo né hoje é casa cheia ingressos esgotados mas por exemplo Gabriel o jogo passado 20 mil check-ins 11 mil pessoas vieram você acha que vai acontecer isso hoje? isso não né mas tipo assim você acha que hoje é casa abarrotada? acho que vai acontecer o contrário o Vitória disse que tem ingressos esgotados mas acho que vai ter mais do que 35 mil que a capacidade né 30 mil 35 mil do barradão porque a galera vai chegando junto os sócios também que fizeram check-in e vão passar pela cadra que enfim a gente sabe todo a gente sabe todo o contexto de barradão como é bordeirou 30 mil dentro do estádio é coisa diferente acho que diferente de quarta-feira hoje vai ser o contrário quarta-feira muita gente desistiu por conta do contexto por conta do horário por conta das chuvas também que iam e paravam aconteciam e paravam hoje diferentemente de quarta sem melancolia só alegria se Deus quiser amém ô Gabriel por que que Jean Mota não foi relacionado perguntou aqui o Patinho Music valeu um abraço aí pro Patinho que eu sei que é um ouvinte assíduo aí do canal do Dinâmico Jean Mota não está inscrito no Campeonato Baiano assim como os outros reforços Reinaldo Luan Santos Pablo Luiz Adriano e eu com certeza devo ter me esquecido de algum porque foram muitos então não podem atuar pelo Campeonato Baiano até por isso o Leonardo exatamente não será titular no jogo de hoje ele que vem atuando como titular deve pintar aí ou Dudu de volta ou algum outro jogador se motivar uma mudança de plataforma que a gente vai descobrir daqui a pouco umas três horas valeu, valeu, valeu Dinâmico quais jogadores vocês gostariam de ver chegando na janela de abril é difícil falar sobre isso né Adson porque se fosse pra dizer assim um jogador que eu queria se a sua vitória teria condição de trazer ou se a sua vitória tem interesse em trazer mas muito é citado a posição necessitada pra necessária eu tenho as minhas preferências quais são as suas de necessidade Adson rapaz é ele falou que queria né um Roger Guedes um um é aquele rapaz jogou no Flamengo esqueci agora o nome dele jogou no Inter só nesse nível aí eu queria que a gente chegasse pra vitória aí ô Anderson gostaria de Luan Silva de volta à vitória Luan Silva não volta mais a jogar cara eu acho que Luan Silva não vai jogar mais não ele teve uma situação no joelho muito complicada e aí só um milagre realmente né olha daqui a pouco vitória definido hein já saiu Bahia foi Gabriel já saiu exatamente Anderson o Bahia já tá escalado aguardando aqui a situação do Vitória que acabou de sair inclusive acabou de sair o Esporte Clube Vitória e aí a gente vai aguardar nosso querido Jorge Rivas para trazer mas posso adiantar aqui viu Adson vai não perder muito tempo e ficar esperando muito Adson Pedade o time é esse o time provável do Vitória está aí na tela pro torcedor rubro negro é esse aí que vai a campo e é o melhor que a gente tem é o que Condé acredita é o melhor que Condé acredita então os três beiradas que o Vitória tem disponível pra hoje a mais tá sendo provado aí que não tem condição de ser titulado Vitória de um jogo principalmente como esse o Condé não tem confiança de colocar nenhum dos três de saída né então por isso o Vitória está no mercado por dois beiradas que sejam de alto nível né porque vir pra compor o número o Vitória já tem mais de ser beirada sem esses três que ele tem confiança o Vitória ainda tem mais o Soares que também joga ali que é da base tem um outro rapaz da base que eu acho que vai pra Itabuna né tem um Pablo que chegou e ele não colocou ainda então espero que esses dois beiradas que o Vitória traga sejam caras que o Condé tenha fé realmente de colocar em jogo grande porque tá difícil né ele não acredita nos caras então ele vai com três volantes eu também iria já que eu também entendo que beirada de alto nível o Vitória só tem o Osvaldo e o Castilho que tá voltando de lesão eu não colocaria de início antes então é o que tem de melhor e vamos ver se vai ser suficiente pro Vitória vencer 12h55 Bahia definido e daqui a pouco a gente vai trazer aí pro Watson Piedade comentar né analisar o adversário o treinador adversário já deu uma pipocada aí né trocou o goleiro que disse que era um goleiro no Baiano e outro no no Nordeste e trouxe o goleiro do Nordeste pro Baiano ou seja já deu uma pipocadazinha ele é doido vamos ver pra cá tomar uma porrada dele vai botar de novo pra depois o cara falhar e ele ficar aí sem sem credibilidade fica aí ô Patinho Music alô Patinho alô Yuri fica aí de boa no chat aí ô Anderson não não me leve a mal mas fiquei tranquilo com a eliminação da Copa do Nordeste estava agoniado com a sequência de jogos que estávamos enfrentando os jogadores iam chegar estourados fisicamente na ar valeu alto oficina Lopes obrigado aí pela sua participação tá te agradeço imensamente aí pela participação de sempre vamos nessa continuando aqui com a nossa transmissão pedi pra você deixar o seu like deixe sua curtida aqui na nossa live aperte o like ali faltam 32 pessoas gente pra gente bater aí 85 e 100 tá 32 não 27 se inscreva aí ei aperte inscrever-se ali notícias do Vitória diariamente sei que está aí perto de alguém que não é inscrito ainda em sua casa no seu trabalho não quer que você esteja pede pra se inscreverem no canal dinâmico ajude a gente a conseguir mais inscritos aqui no nosso canal se inscreva e também deixa a sua curtida quando será o sorteio da Copa do Brasil não saiu ainda a data quer dizer eu não vi ainda você já ouviu falar sobre quando será o sorteio Gabriel não ainda não Rafa ainda não saiu não nossa Rafaela Renda tá falando aqui Daniel Júnior e Yuri Castilho fazem foto nesse time eu vi que Yuri Castilho já foi relacionado tá no banco de reservas trazer até o banco logo pra vocês Muriel Zapata Lucas Esteves Yuri Castilho João Vitor Caio Vinícius Zé Hugo Caio Dantas Léo Gamalho Luan Raul Cáceres e Matheus Gonçalves esse é o time reserva do Vitória aí com o jogador portanto Yuri Castilho de volta alô Petrônio Petrônio tá onde Petrônio Brasília abraço pra você aí meu irmão abraço pra Petrônio aí tá de Brasília tá de onde meu velho abração vamos lá o Adson a gente sempre tem um palpite de quem deve ser o melhor do jogo perguntar a Rafaela primeiro hoje vendo a escalação do Vitória que está na tela aí Rafaela Reina pra você hoje quem vai ser o destaque do jogo né quem no final do jogo será eleito o craque do jogo ah hoje eu fico entre dois Osvaldo que não é novidade em clássico claro que no último jogo ele deixou um pouco a desejar acredito muito também pela questão de questão física mesmo ele estava cansado e dava pra perceber esse desgaste físico pela questão de várias partidas decorrentes uma atrás da outra final de semana dia de semana mas acredito que tanto Osvaldo quanto acredito também de Alejandro pode ser um grande destaque da partida de hoje eu espero que seja um vou apostar em Alejandro hoje a Rafaela apostou no Alejandro gente a Rafaela apostou no Alejandro e você do outro lado aí palpitando quem deve ser o melhor em campo Rosa Celta Mateuzinho ele vai jogar a bomba pra explodir as sardinhas rapaz manda um abraço pra Ney abraço aí pra meu querido Ferreira que está participando conosco Júlio também Borba todo mundo no Rio Grande do Sul disse que tosse pro Inter mas hoje está tosse pelo Vitória cadê você chat quem vai ser o destaque do jogo escreve aí no chat sushi Matias alô André abraço pra você viu e aí quem vai ser o melhor do jogo de hoje Dudu Dudu bom voto bom voto e o Gabriel Galindo eu fico aí também com Osvaldo e Alejandro são os artilheiros do Vitória no Campeonato Maiano e fazem a diferença clássico já mostraram nos dois clássicos que podem definir na verdade no caso o Alejandro nos dois Osvaldo no primeiro porque no segundo caiu na situação que a Rafaela trouxe muito bem do desgaste físico hoje sem desgaste o time descansou a semana inteira pra mim Osvaldo e Alejandro pra mim quem vai ser o melhor vai ser Patrick Calmon o cara escreveu o PK ali meu coração acelerou opa é o homem eu tenho essas coisas comigo então tá bom você botou em Dudu inclusive vai fazer o gol o primeiro dele pela vitória 1x0 vitória hoje gol de Dudu rapaz ele não tem gol ainda pela vitória é não sabe que eu tive uma visão hoje Wagner Leonardo vibrando um gol é hoje eu tive a visão também eu não vou ele não tem gol você falou isso eu lembrei que ele também não tem gol esse ano é Wagner Leonardo não tem gol esse ano então Alô Wagner Leonardo tinha uma visão sua comemorando um gol tomara que seja verdade tomara que aconteça verdade sempre é muita gente votando no Rodrigo Andrade aqui também Léo Gamalho e muita gente escrevendo ainda vai subindo craque do jogo Patrick Osvaldo Matheus Gonçalves dá risada etc e tal melhor em campo Osvaldo e Dudu filma a tua e aí agora meu irmão agora tá até melhorando o público né Gabriel exatamente conforme vai chegando o horário do jogo a expectativa é de que a arquibancada começa a crescer porque apesar de estar todo mundo a maioria no caso lá fora aproveitando as festas do estacionamento pra tomar aquela água que passariam no Bebe mais barato do que aqui dentro fazer o seu lanchinho também se deixar pra todo mundo entrar na última hora alguém vai perder um gol do Vitória vai perder o início do jogo que não vai comportar a quantidade de gente que vai entrar de vez então a galera preocupada com isso lá ele mesmo a galera que tá preocupada com isso vai chegando vai já escolhendo o seu lugar também é outro outro quesito importante aqui no Barradão e aos poucos a gente vai vendo essa arquibancada se preenchendo e ficando linda pra o início da partida que promete muita emoção Anderson o Léo vai rugir hein vai o Léo vai rugir sim meu querido Gabriel Galindo bora vitória são 15 horas mais 2 minutos 3 da tarde mais 2 minutos esse time tá escrito provável aí mas é esse o time titular viu gente só estamos no aguardo aqui da nossa produção enviar a nossa escalação alô Jorge Rivas tá ligado tá produzindo e fazendo já aí o Vitória definido mas é esse o time que vai jogar contra o Bahia beleza daqui a pouquinho o Hamilton Santos Daniel Júnior teve uma lesão na virilha direita e por isso tá de fora ainda né por isso não jogou ainda não veio por exemplo a campo iniciou a transição segunda-feira deve ficar pronto pro outro Bavi pra esse ainda não faz algum tipo de falta o Daniel Júnior Adson faz porque você tem uma sombra pra o Matheusinho no banco e um potencial jogador que pode decidir jogos quando entra entendeu e é um meia meia ofensivo que joga centralizado então faz falta sim principalmente quando você não pode utilizar o Jean Mota chegou e já fez um jogo como um volante contra o Fortaleza entrou aqui no outro jogo aqui já como meia central contra a equipe qual foi o jogo de quarta-feira? 13 contra a equipe do 13 então faz falta sim o Daniel Júnior o Daniel postou que tava 100% bom mil? mil por cento bem já é então foi por opção do técnico aliás ele começou iniciou a transição juntamente com Yuri Castilho agora se ele tá à disposição Adson e o técnico optou por Caio Dantas ao invés dele com todo o respeito que eu devo a pessoa Caio Dantas pelo amor de Deus aí ou tem algo nos bastidores que a gente não sabe a gente tem que respeitar o técnico tá nos bastidores sabe de tudo isso aprendi muito bem com o Preto Casagrande ou se for por opção tipo assim ó ele não fez nada já tá de boa e o técnico não foi porque não quis aí pra mim é um erro pra mim é um erro o Gamalho veio tá no banco veio pronto Gamalho veio então eu acho que não teria necessidade do Caio Dantas agora se Gamalho não viesse aí tinha que vir o Caio Dantas mas o Gamalho veio pô então pra que o Caio Dantas a gente fica assim sem saber realmente é aquela convenção né eu creio que ele gosta de levar dois centros avantes e como o Luiz Adriano não pode jogar no Campeonato o Bahia não leva o Caio Dantas ali como uma terceira opção eu acho que no quesito Daniel Júnior aí dando minha opinião numa informação deve ter alguma coisa nos bastidores ou ele realmente não está cem por cento pronto para os fisiologistas para a equipe médica do Vitória ele pode se considerar né cem por cento pronto mas pra equipe do Vitória ele pode não estar e isso também pode depender da opinião do Léo Condé eu acho que ele estando pronto na opinião do Léo Condé o Léo Condé não deixaria de colocar ele no banco mesmo que ele não fosse jogar pra escolher por exemplo o Luan Guilherme que está no banco hoje sabe então e que o Léo Condé claramente nas entrevistas quando ele fala do Luan ele coloca o Luan atrás da fila de Daniel Júnior e Mateuzinho quando a galera pergunta de Luan atuando com camisa 10 então minha opinião é de que ele não está realmente cem por cento pronto na opinião da equipe do Vitória três da tarde mais cinco minutos estamos falando direto do estádio Manoel Barradas o Barradão com imagens ao vivo do jogo de logo mais às quatro da tarde envolvendo Vitória Vitória enfrentando o Bahia aqui no Barradão pois não Adson eu queria trazer já o Galeno vai trazer já já o rival o time a escalação e já percebemos ali que ele vem com dois laterais esquerdos e que o Juba praticamente não é mais lateral esquerdo um cara que no esporte começou como um lateral na base mas depois se saiu muito bem quando agora começa a se irrigar o campo tinha demorado está jogando muito bem além de um meia atacante pela esquerda então ele coloca um cara em cima de Zeca que é para Zeca não fazer 2-1 em cima do lateral esquerdo dele que é Rezende que vai ficar ali parado só para marcar Osvaldo então com com o dois laterais Zeca não pode subir de maneira alguma para não tomar nas costas de Juba e também não vai poder ajudar o Osvaldo em cima de Rezende então vai ser Osvaldo contra Osvaldo Juba contra Zeca esse vai ser o jogo hoje pela direita infelizmente Osvaldo contra contra Rezende ele vai ter que vencer ele vai ter que vencer Rezende hoje Osvaldo sozinho porque Zeca que já não apoia tanto para fazer o 2-1 e a ultrapassagem o lateral do Vitória não consegue fazer 2-1 gente quando consegue é Patrick pela esquerda às vezes quando consegue erra o cruzamento e depois erra o cruzamento no caso do Zeca e do Esteves por exemplo mas aí a gente tem ali o Osvaldo contra o Rezende e o Juba contra o Zeca eu acho que essa vai ser a dinâmica do lado direito Olha o time adversário está definido o Bahia com Marcos Felipe Santi Arias Canu Vitor Cuesta e o Rezende Caio Alexandre Jean Lucas Everton Ribeiro Cauli Luciano Juba e o Tassiano o nosso Adson Pedade vai trazer a análise do adversário agora Adson somente os destaques tem alguém que você pode destacar assim desse time titular quem são é hoje eu trouxe mais alguns destaques até porque eu não sabia que o Juba ia jogar mas nos dois clássicos eu coloquei ele e ele não jogou de primeiro o primeiro jogou o segundo não dessa vez eu não coloquei ele não achava que o Rogério vinha com ele achava que ele vinha com o Biel mas aí o Ribeiro é um destaque todo mundo sabe o Cauli aí trago o Arias eu não trouxe nenhum lateral direito dessa vez eu trago esse Arias lateral direito é um cara embaçado ali tem o Jean tá Jean fez o gol contra a gente lá no clássico de lá que foi expulso aqui o Caio e o Tassiano eu acho que esses são os destaques do rival tá na boca de todo mundo aí é e pra quem não viu a escalação do Vitória a gente vai trazer agora aqui na tela pra você torcedor rubro negro o time do Vitória o time do Vitória vai a campo com Lucas Arcanjo Zeca Camutanga Wagner Leonardo e Patrick Calmon William Oliveira Rodrigo Andrade Dudu Mateuzinho Osvaldo e Alejandro no banco Muriel Zapata João Vitor Lucas Esteves Cáceres Caio Vinícius Caio Dantas Luan Zé Hugo Matheus Gonçalves Léo Gamalho Yuri Castilho esse aí é o time provável não é o time definido do Vitória para encarar a equipe do Esporte Clube Bahia a gente já tá aqui direto do estádio com imagens inclusive do Barradão o cara tá retado porque esse calor Caio Dantas no banco de reservas o Rio a gente não tem os direitos televisivos beleza não temos o direito de televisivo para trazer imagens ainda não Celeste disse que é sua fã viu Adson manda um abraço e bom jogo aí pra nós fala Celeste Cardoso aí Oi Celeste obrigado por fortalecer aqui nosso trabalho e estamos aqui sempre para levar o melhor para o torcedor obrigado pedir para você que está do outro lado para se inscrever no canal do Dinâmico queremos chegar até o final da transmissão de hoje de Vitória 2 Bahia 0 ou de Vitória Bahia com 85.500 faltam 7 para 85 e 100 então se inscreva aí no canal é gratuito tá e deixa o like bora bater 1.500 likes 1.500 curtidas é a nossa tendência aí da live aí até as 3.15 porque ao invés de Caio Dantas ele não cortou no motor Eric Castillo Ivanildo perguntou ao Adson é de volta para aquela questão né Ivanildo não sei o horário que você chegou aqui na nossa live que o Vitória está desesperado no mercado aí por 2 beiradas e quando o Condé tem 4 beiradas ou 5 à disposição e vai com 3 volantes ele está dizendo para mim e para todos que o Vitória precisa de beirada de alto nível que a gente já cobra aqui desde janeiro para dividir com o Zeca ali o protagonismo do Vitória quando entram os goleiros né isso exatamente Anderson com o uniforme ali verde claro quase nenhum jogadores os goleiros do Bahia entram em campo nesse momento sendo aí recebidos pela torcida do Vitória com muito carinho para não dizer o contrário com as vaias aqui no estádio por isso iniciado aí o processo de aquecimento dos goleiros do rival no Barradão Anderson daqui a pouco deve pintar os do Vitória por aí também já vejo ali o Itamar Ferreiro Paulo Mussi e já já vai pintar no gramado também vão pintar né os goleiros da equipe do Vitória aqui no gramado do Barradão calor da zorra hein Gabriel com certeza Anderson sensação térmica aí de 85 graus Fahrenheit daqui a pouco os goleiros do Vitória entram em campo a torcida ali é vaiando né os jogadores da equipe do Bahia como você bem trouxe aqui também o Itamar Ferreira com o Paulo Mussi ali já ajustando os totens até conversando também com a torcida do Vitória é meus amigos 3 horas mais 10 minutos agora vai começando o clima de clássico aqui no Barradão vai pintando o clima de clássico aqui no estádio Manoel Barradas o Barradão o Adson você tá sabendo de algum acerto do Vitória com o lateral do Novo Horizontino o Raimundo Tavares aqui perguntou se é verdade que houve algum acerto entre os dois tomara que seja que eu estava discutindo esse nome sobre ele do Novo Horizontino não só ele como o Jordi goleiro todo respeito ao nosso goleiro Arcângel foi excelente na Série B talvez no jogo contra o próprio Novo Horizontino que o Jordi não jogou ele trapassou o Jordi como o melhor goleiro da Série B na minha opinião ficaria com o Jordi tá jogando as semifinales com o Palmeiras eu acho já foi eliminado e aí tem o lateral direito que me fugiu a memória aqui mas eu acho que estava entre ele e o Rai Ramos mas o Novo Horizontino tinha pedido muito dinheiro ao Vitória mas se o Vitória conseguiu ele ele vem pra mim pra ser titular em cima de Zeca é um excelente lateral direito que inclusive já jogou no rival se alguém trouxer o Novo Horizontino eu lembro o nome dele aqui joga demais jogando demais esse rapaz o Novo Horizontino tem nomes experientíssimos eu assisti a semifinal inclusive contra o Palmeiras quando eles perderam de 1 a 0 o gol do Hendrick é o lateral direito mas eles jogaram muito inclusive lá no Allianz Parque tiveram grandes chances de passar de fase inclusive no momento que os goleiros do Vitória pintam no gramado saudados pelos torcedores rubro-negros Lucas Arcanjo e Muriel fazendo ali suas orações suas preces recebendo a energia positiva do torcedor pra que hoje tenha uma grande atuação se Deus quiser aqui no Barradão mas antes de uma grande atuação que eles também nem sejam exigidos a gente espera o Eparedão o goleiro do leão é o grito do torcedor pra receber Lucas Arcanjo e Muriel Anderson Matos Adson Piedade você já tem o nome do lateral aí vou buscar agora eu esqueci o nome dele tem até aqui no meu whatsapp mas grande equipe do novo horizontino e promete eu discuti no nome dele pode descer mais pode descer mais lateral direito né é lateral direito no elenco dele só tem esse aí só tem o Raul Prata e o Rodrigo Soares não, não, não é esse não Rodrigo Soares chegou esses dias lá talvez por isso o novo horizontino vai aceitar a proposta porque ele tava pedindo muito dinheiro tanto por ele quanto o goleiro Jordi estava assim na lista do Vitória gente, os dois o povo no chat deve falar aqui William Lepo exatamente ah, o William Lepo jogou no Bahia aqui é ele mesmo o chat tava escrevendo é ele mesmo o chat escrevendo loucamente e eu procurando é ele mesmo ele e Jordi estão na lista do Vitória os dois aí ó só que o novo horizontino tava pedindo muito dinheiro não sei se evoluiu alguma coisa esse cara jogou no sub-23 do rival William Lepo atingiu o alto nível agora cada ser humano tem o seu momento se não pega agora quando ele jogar a Série B ele já vai subir um nível maior jogar a Série B de novo já jogou esse paulistão aí ele vai subir de nível acima do que o Vitória tem condição de pagar e aí já era o momento de trazer agora pra ele atingir o altíssimo nível aqui na Série A boa tarde meu querido Roberto Moraes cadê Fábio Soares Gabriel Galino a gente sabe né da questão de Léo Condé com a base e felizmente não promove eles nos jogos nem contra o 13 por exemplo ele chegou a levar o Fábio Soares aqui pro meio de campo e aí depois ele trocou pelo Caio Vinícius aí na coletiva ele disse que o Luan Santos pediu pra sair porque tava cansado mas pra mim não justifica ele podia ter feito sim a alteração do Fábio Soares não necessariamente tendo tirado o Luan o jogo já tava 3x0 pro Vitória quer que tenha o Luan segurar um pouco visto que o Luan nem ia jogar nesse domingo o Luan Santos no caso porque o Luan Guilherme está no banco quem sabe ele pode jogar mas é infelizmente uma questão ninguém é perfeito a gente gosta muito do Léo Condé e eu acho que ele tá sempre pensando no melhor pro Vitória e a gente pode e como a gente sempre fala a gente critica os métodos é uma das escolhas dele que eu não curto mas os resultados estão aí pra mostrar que ele precisa ser treinador do Léo é verdade meu amigo Gabriel Galindo 3 da tarde mais 14 minutos contando os minutos rapaz pra partida rolar pra bola rolar aqui no estádio Manuel Barradas o Barradão alô você que está aí do outro lado meu muito obrigado escreva no chat de onde você está falando só pra Gabriel Galindo ver uma coisa aqui que ele não acreditou não que tem gente das Filipinas aqui no canal do Dinâmico todos os lugares do Brasil e do mundo também manda aí mensagem de onde está falando abraço pra vocês que estão conosco Malhadinho meu irmão na alegria na tristeza meu irmão que braceta é essa aqui maluco cê é doido dá até medo olha aí o Malhadinho aí deixa eu botar o Malhadinho pra Malhadinho falar aparece aqui Malhadinho boa tarde canal do Dinâmico cê é muito grande nem aparece vou baixar um pouquinho aqui lá aí hoje 3 a 0 hoje né e foram as ameaças tá confiante assim por que no jogo de hoje rapaz eu acho que pelo voto dos jogadores descansar né Zeca Osvaldo os demais aí os caras vão dar mais no gás hoje na alegria ou na tristeza vamos Malhadinho cê tá ligado né claro sempre na vitória ou no aprendizado porque o campeão não perde o campeão aprende justamente não é não é sim qual a sua próxima luta agora rapaz tô vindo aí dia 1º de junho né tava esperando só assinar o contrato aí pra pra ver o adversário tá legal então vai ficar assistindo o jogo de onde hoje Malhadinho ah daqui da cadeira ali de boa no meu lugar certo a cadeira 30-0-3 vai dar uma marcada já imagina que tiver alguém lá ô véi você sair véi ô meu dame já te rapui não não sei assim não aqui é humildade viu gente pra quem não conhece Malhadinho lutador de UFC acho que todo mundo conhece mas pra quem não conhece né é lutador de UFC multicampeão vai nos dar o orgulho de ter o cinturão e defendê-lo em breve eu tenho muita fé nisso e ele trabalha pra isso é rubro negro representa nosso estado nossa capital e o nosso esporte Clube Vitória seja no Brasil seja no mundo então estou aqui sempre que puder vou dar moral a esse cara mesmo antes do UFC ele sabe disso tos por ele e tenho certeza Malhadinho um dia você vai vir aqui que você é humilde ele você é qualquer pessoa quando você tiver o cinturão eu falei quando você tiver o cinturão você vai chegar aqui nessa cabine a gente vai celebrar isso mas ele vai voltar aqui gente porque esse cara é humilde esse cara é brotas veio de baixo e está em ascensão não é quem ele vai quem ele nasceu pra ser ainda não é não conquistou o que ele nasceu pra conquistar ainda receba o que eu estou lhe falando Malhadinho você não teve o que você nasceu pra ter ainda você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida ainda vai chegar viveu coisas boas? viveu celebrou? celebrou venceu muito venceu mas tem coisa boa melhor ainda por vir pra sua vida então meu irmão bom jogo pra você saiba que você tem aqui um cara que torce por você sem bajulação que eu não preciso disso e sucesso em sua vida sempre Malhadinho tamo junto aquele jeitão obrigado Anderson você não conhece dele bem antes de entrar pra UFC né e como você falou não é derrota é aprendizado e eu estou aí pra aprender pra corrigir alguns erros e aí vou dar mais sorte vai meu irmão vai que você é forte você é grande e hoje vai ter que chamar Samu mesmo pai já fui valeu Malhadinho abraço pra você aí velho Malhadinho Jailton Malhadinho abraço bom jogo aí Malhadinho um abraço aí pra galera que tá falando direto de Washington DC lá direto dos Estados Unidos peço perdão aí a galera né que mandou onde estava eu tava aqui dando atenção ao nosso querido Malhadinho terminou que eu não pus no ar as pessoas de onde estão falando Luiz Adriano cadê rapaz Luiz Adriano tá sem poder estrear ou sem poder jogar o Bavi de hoje porque ele não foi inscrito no campeonato baiano tem esse esse fator aí chegou já tinham encerradas já estavam encerradas as inscrições o Adson o Wagner Leonardo é um jogador que você é mais assim cauteloso não vou dizer crítico você é mais cauteloso com relação a ele mas ele é um jogador que me encanta eu não nego só ninguém só que ano passado ele foi muito importante no Vitória ofensivamente também marcando gols e gols importantes esse ano ele não fez nenhum ainda já perdeu uns dois eu acho ali de cabeça oportunidades que teve é é algo natural né Adson assim você acha que ele tá bem defensivamente tá comprometendo alguma coisa tá oscilando não tá lembrando que você já teve essa experiência eu já tive como irmão ter um bebê assim nascido em casa meu irmão é barril eu ia falar agora aqui cara e ele tem é isso quem critica ele com certeza ainda não foi pai o cara que é pai os três primeiros meses do bebê é dificílimo cara você dormir você não dorme você fica zumbi você fica sequelado meu irmão é muito difícil você ainda tem que tá aqui todo dia treinando pra jogar e jogando no Bavi por exemplo foi o pior jogo dele no Vitória foi o primeiro Bavi dele no segundo ele já foi bem gostei dele nossa zaga a gente tava lá na pequena área não foi culpa de Wagner Leonardo então ela tava marcando muito baixo baixo demais que a gente espera que não aconteça isso aqui a oscilação normal cara ele teve teve bebê aí durante seis primeiros meses vai ser difícil mesmo mesmo assim ele tá superando e pra cravar ele como um dos melhores zagueiros que já passaram aqui que eu vi eu espero a série A que é o alto nível porque o melhor ou os melhores tem que jogar contra o melhor ou contra os melhores pra aí sim provar o seu valor lá em cima no teto não que ele não tenha valor mas pra provar o valor dele aqui em cima ele vai precisar que a série A role e ele consiga continuar jogando em alto nível que é aquilo que eu disse antes aqui jogar em alto nível não é só ser craque jogar em alto nível você faz com que seu time também melhore jogar em alto nível você está dentro das partidas sempre se cuida fora de campo e tá sempre jogando inclusive em grandes jogos como esse Anderson e quando você fala isso eu me lembro e faço comparativo uma coisa é você marcar Caio Dantas a outra é você marcar Indrik exatamente é bem diferente cara e aí chegou um torcedor e falou não quem joga na B joga na A eu concordo beleza se o cara joga a bola mesmo ele joga nas duas mas até ele provar isso ele tem que jogar porque se você me disser também que é a mesma coisa marcar Caio Dantas e marcar Indrik meu amigo então me desculpe mas você está redondamente enganado uma coisa é marcar Gustavo Coutinho que eu acho que foi o artilheiro do ano passado não foi o Gustavo Coutinho a outra é marcar Hulk entendeu tem esses comparativos que precisamos fazer uma coisa é você marcar um meia do Vila Nova um meia do Atlético Goianiense do Guarani na Série B a outra é você marcar Arrascaeta Everton Ribeiro que está aqui hoje no rival uma coisa totalmente diferente claro que o cara vai jogar mas ele vai se destacar igual aí que a gente vai ter que esperar para ver isso aí eu concordo também com o Adson claro que não tira o brilho do Wagner Leonardo quando entra o adversário Bahia em campo e cadê o Vitória eu quero saber do Vitória Gabriel exatamente dá para ver ali o vestiário do Vitória já congestionado como você bem citou o Bahia já está aqui foi bem recebido também pelo torcedor diga-se de passagem óbvio brincadeira contém ironia a frase o Vitória deve pintar a qualquer momento enquanto o Anderson posiciona a câmera e os torcedores já vão enchendo as arquibancadas cada vez mais cheia promessa de de lotação máxima do Barranão hoje não tem mosaico mas eu já vi posicionado ali várias faixas que vão subir né na na vertical do lado aqui esquerdo da nossa cabine também na torcida camisa 12 essas faixas também presentes além de bandeirão não tem mosaico mas tem a festa mais bonita do mundo que só o torcedor do Vitória sabe fazer Anderson é e aí quando vem aquela música pelo Vitória minha vida rapaz o Vitória em campo Anderson nesse momento a equipe do Vitória os guerreiros rubro-negros pintando em campo no Barradão saudados pelos seus torcedores e aos gritos do Pitbull enraivado né sendo aplaudidos é o Vitória em busca de um título de campeonato baiano de retomar a hegemonia no estádio que já passou da hora de voltar a ficar aqui no Barradão com a equipe rubro-negra pra vocês ligados na tela do canal do Dinâmico confiram aqui ao vivo o aquecimento do leão meu amigo Anderson ah valeu Anderson piedade Gabriel Galindo vamos guerreiros Furielis Friday Night sei lá como é que fala esse nome aí cadê Daniel Júnior rapaz até agora não foi relacionado né já está à disposição do técnico o Condé pelo menos a partir desse jogo aí portanto vitória no gramado vitória em campo é Bavi daqui a pouco a bola rola para Vitória e Bahia aqui no Barradão quando o Diego Camimura chama ali né Gabriel Diego Camimura chamando os jogadores para aquela reunião de sempre antes do jogo eu não me canso de repetir aqui em toda muito importante o que o Diego Camimura faz mostra que não é apenas entre aspas o preparador físico mas também uma liderança técnica na equipe né em relação à comissão é como se o Leo Condé tivesse vários treinadores ao seu lado várias pessoas que auxiliam a equipe e deixam a moral lá em cima e o discurso de sempre mas que não deixa de ser importante em nenhum momento que se hoje a gente sabe que pode acontecer Vitória não vencer taticamente tecnicamente que vença fisicamente o nosso rival porque em algum momento se isso já não aconteceu o Vitória terá isso como seu diferencial para vencer suas partidas ainda mais numa bateria de série A com um nível técnico máximo de enfrentamento no nosso país quiçá no nosso continente Anderson que seja hoje uma vitória técnica tática mas também física de raça dentro de campo e de força como a gente veio planejando desde o início com a nossa diretoria é um time de força então que seja feito valer esse critério hoje dentro de campo para a gente bater o rival e construir uma grande vantagem para o jogo lá da Arena Fonte Nova no próximo fim de semana onde se Deus quiser a gente vai levantar aquela taça não está sendo mostrada agora no canal do Dinâmico mas tem uma taça do Campeonato Baiano ali já no caso as taças agora sim Anderson mostrando a câmera ali a taça do Campeonato Baiano já ali posicionada que se Deus quiser né Alisson semana que vem a gente vai levantar na Arena Fonte Nova é o Vitória precisa fazer a parte dele aqui no Barradão tá se puder fazer bem feita também mas eu acho que pelo menos sair daqui com o placar mínimo já é já é uma coisa uma vantagem muito grande né de um clássico que é bastante equilibrado a gente entende que é 50% para cada lado tanto aqui quanto lá a gente sabe que é hostil demais o rival vir jogar aqui é muito difícil jogar no Barradão tá na Arena é digamos assim que para o Vitória é até mais cômodo o Vitória já mandou jogos lá na Arena Vitória conhece muito bem o estádio a não ser o fato de ser torcida única isso sim torna uma atmosfera um pouco diferente mas nada que o Vitória não possa superar fazendo esse primeiro resultado aqui Galindo valeu o processo de aquecimento iniciado das duas equipes Anderson Matos o trio de arbitragem também já tá ali presente é três horas mais vinte e seis minutos daqui a pouco a bola rola hein enquanto isso a festa ali no gramado nas arquibancadas no caso da torcida que agora já começa a cantar daqui a pouco a bateria vai cantar também só o terror dessa cidade diz a torcida do Vitória que dê vitória do Vitória qual placar de vocês hein deixa aí no chat a galera que já falou de onde está nos assistindo o Vitória e o Bahia já escalados daqui a pouco vamos falar também da arbitragem ô Adson Pena a pergunta que eu sempre te faço hein daqui a pouco o Anderson fala quando a bola rolar qual o seu espectáculo para a postura das duas equipes olha esse estádio por exemplo ele tem que pulsar completo tá torcedor tem que empurrar o Vitória completo porque é um jogo de ideias totalmente distintas é um jogo que se o rival por exemplo tiver muita posse ele acaba desinflamando a nossa torcida isso é ruim para a atmosfera do Vitória no jogo e voltando a nossa fala inicial sobre Condé sobre a parte tática do jogo eu não espero que seja homem a homem com perseguições longas tipo futsal eu acho que essa não é a melhor maneira de você vencer o rival tem que ser aquele Vitória que jogou no Barradão e não que jogou na Arena ainda que para para o Condé que eu acho que ele até já se redimiu disso ele entendeu diante da coletiva de Condé e de Rogério Senna daquele segundo Bavi que o Vitória não controlou o jogo hora nenhuma não existia o jogo controlado pelo Vitória o rival sim controlou o jogo e achou o gol no momento da água mole e pedra dura muito volume muita aposta uma hora ele vai encontrar se você não controlar o espaço Vitória não controlou o jogo pelo espaço Vitória marcou homem a homem perseguiu demais lutou muito congestionou o campo ali na frente da área e até 35 ele conseguiu suportar depois não conseguiu suportar mais os zagueiros do rival por exemplo estava à frente da bola do meio campo na nossa área então é muito difícil você o jogo todo suportar aquilo claro que no segundo tempo Vitória pra mim foi até melhor que eu primeiro até com homem a menos conseguiu marcar melhor aí sim controlou o jogo pelo espaço então o que a gente espera do Vitória hoje aqui é um time que vai marcar pro zona com referência no setor marcar pro zona por encaixe no setor o cara saiu do seu setor outro pega o cara e não seu próprio jogador perseguir ele o campo todo eu acho que não é por aí e investir nas vulnerabilidades investir nas vulnerabilidades do rival por exemplo linha alta é vulnerabilidade pra bolas longas vamos acertar as bolas longas gente nas costas tal fazer as profundidades pro lançamento né defesa sofre nos enfrentamentos de um contra um no individual sofreu contra o Maranhão sofreu contra o próprio Vitória sofreu contra o River lá e vai sofrer o time tem dificuldades em marcar homem a homem sofreu contra o Ceará lá o primeiro gol do Ceará jogado individual então vamos apostar em sair e hoje o Osvaldo por exemplo vai ter muito enfrentamento individual bola aérea defensiva é um problema já estou trazendo já há algum tempo e sob pressão marcando alto as agas deles tem problemas né às vezes entrega ali na saída de bola da defesa então é isso que o Vitória tem que fazer hoje aqui respondendo ao Galindo valeu valeu Adson Piedade olha são 15 horas mais 29 minutos faltam meia hora para a partida faltam 30 minutos para o jogo começar mandar um abraço aqui direto da Sérvia alô Cajado e também o Major Messias ouvindo aqui o canal do Dinâmico galera da Cupit ou é Cupit rapaz não sei falar o que é direitinho a pronúncia direitinha mas valeu Fábio Maciel abraçando você também aí vamos lá Rafaela Reina aqui na arquibancada com a gente é o momento Spider-Man aquele momento que Peter Parker e Mary Jane se beijam né o Peter Parker tá de cabeça pra baixo vamos ver se vai ser o Peter Parker hoje de novo alô Rafaela Reina não mano é sério parece que é de propósito mas não é gente Rafa vem a querida fala Anderson tô aqui com o torcedor Rafael meu xará tá como é que tá a expectativa pra a partida de hoje a expectativa tá muito grande Mavi mais uma vez é Leão aqui em Reina como sempre né 2024 aqui nós fizemos a já história e vamos fazer mais uma vez 3x0 hoje é meu placar viu deve sair então você tá confiante confiante demais 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 Mateusinho aqui no Metacart só na beirada 3x0 hoje vamos lá Anderson Mateus é com você Anderson valeu beleza um abraço pra você aí meu querido torcedor um abraço Rafaela Reina daqui a pouco a Rafa volta para trazer aí novos detalhes aí com relação a torcida do Vitória ela que tá na arquibancada aqui do estádio Manoel Barradas o Barradão beleza gente som agora exatamente 3x31 temos 2.100 pessoas simultâneas deixa o like aí na live aperte a curtida pra nos ajudar algo que é muito importante pra gente também é você se inscrever não esquece não se inscreva aqui no canal do Dinâmico aperte em inscrever-se vamos juntos aí rumo aos 85.500 que é a meta do dia ousada né a meta era chegar a 31 31 de abril 85.000 chegou em 31 de março amém meu irmão se Deus quiser vamos por mais é isso aí com muita humildade e muito trabalho acima de nós o Senhor Deus abençoando e nos direcionando mas aqui março foi o mês que a gente mais produziu né graças a Deus aí beleza vamos lá eu tenho uma pergunta pra você eu tenho sentido o Osvaldo nesses últimos jogos ele até falou sobre isso na coletiva com uma entrega um pouco menor óbvio que em razão da quantidade de partidas que ele vem jogando será que o Vovô vai suportar essas duas finais Adson ou você acha que calma tá cedo ainda tá no início do ano ainda pode ser que mais pra frente ele venha sentir mas agora não ele jogou 16 jogos chama atenção a quantidade de jogos antes de encerrar o primeiro trimestre vai ser 17 jogos dele 17 de Zeca hoje que encerra o trimestre 31 de março encerra o primeiro trimestre então uma quantidade de jogos alta por conta de um país tão grande e dentro dessa quantidade de jogos tem as viagens as malhas aéreas que dá muito desgaste muita fadiga acumulada que não é nem a fadiga da semana digamos ou do dia é a fadiga acumulada que cresce muito mas eu acredito que pras duas finais com um intervalo de uma semana pra cada jogo que o Osvaldo teve esse intervalo ele vai chegar inteiro sim Anderson e depois na estreia contra o Palmeiras a partir daí a partir daí o Vitória tem que ter beirada de alto nível já aqui em Salvador pra ajudar nisso que aí já vai começar a impactar bastante que aí é quarto, domingo é série A é viagem é jogo desgastante muita pressão contra o adversário de altíssimo nível Alô, doutor Flávio Feitosa é você mesmo, rapaz meu doutor o homem que não se alimenta quando tá nervoso por causa do Vitória ele fica dois, três dias sem comer ele é especialista gastro ele é um dos caras mais renomados aqui do nosso estado doutor Flávio Feitosa quando o Vitória vai jogar por exemplo Vitória Nova Zontina ficou dois dias sem comer ele não consigo não consigo eu falei rapaz ele não consigo eu falei você sabe que a maioria eu sei eu estudei minha vida inteira mas meu cérebro não deixa Alô, acho que é ele mesmo né, só tem ele boa tarde amigo Anderson pergunta a Adson quem dos novos contratados estaria em campo hoje caso tivessem sido inscritos e no lugar de quem boa pergunta doutor boa pergunta aí pro Adson botou o Adson na corda bamba agora aí dos novos tem beirada não né então nenhum dos novos hoje seria titular hoje aqui que eu entendo que Dudu e Andrade ainda estão na frente de Naldi e de e de e de desculpe de Naldi e de Jamota já o Luan ele poderia brigar ali com o Oliveira mas o Oliveira é alto tá vindo muito bem eu acho que pra primeiro homem é iria dar Oliveira ainda que eu conheço bem com o Dé viu agora se nos novos contratados tivesse um beirada de alto nível seria titular hoje aqui Gabriel Galindo o que é aquilo ali na tua vou lá agora é tipo balões né são tipo balões assim daquele balão em formato de bastão com certeza tem ali o símbolo do Vitória que já foi de arquibancada eu que quando era criança ia muito pra arquibancada no barradão já jogam pro alto isso aí voa pra caramba né é meio que um saco que é um balão ao mesmo tempo enfim a galera do Vitória ali preenchida desses balões já vi também que daqui a pouco vai subir a faixa ali na vertical igual tá na minha camisa aqui ó essa faixa assim na vertical em vermelho e preto promessa de muita festa e o espaço tá começando a acabar por ali viu Anderson pessoal do chat o que é isso aí que tá na tua rapaz eu sei que tá em alguma coisa escrita tá escrita alguma coisa né é deve ser temidos a ponto deles se recusarem a dizer nosso nome eles falam muito sobre isso né tem uma faixa ali embaixo tal também mas como é que chama isso aí gente alô você que tá na arquibancada e tiver assistindo o canal do Dinâmico pode dar um spoiler aí pra gente ajudar também eu duvido ter alguém com internet hoje é difícil mesmo infelizmente internet aqui é barril velho é difícil mesmo o Life alô Life do nosso grupo embalagem de presunto tá ligado a mortadela bebedão já comeu mortadela não já? pão com mortadela demais jogava dominó ah o Anderson falou que comer um prato pequenininho você falar isso do Adelho é perigoso aqui agora viu jogava dominó tá meu querido Pablão que é Bahia aqui eu mando um abraço amigo de infância era mortadela com limão jogando dominó o dia todo Bárbara Fontes aquele abraço pra você viu abraçando aí toda a família Fontes também imagens aí da arquibancada do Barradão meu querido Gabriel Galindo como é que estão as atividades aí Gabriel no campo? no campo agora começou aqui no lado do Vitória um treinamento de finalizações os jogadores ali no caso o time titular né fazendo esse exercício os reservas lá do outro lado perto da bandeira de escanteio do lado direito ali fazendo um treinamento de passes ali me parecia que ser um bobinho mas o ritmo tá muito baixo pra ser um bobinho nesse caso agora se iniciar é um bobinho mesmo do lado do Bahia a mesma coisa o treinamento de finalizações com os titulares e os reservas ali batendo a bola trocando passes fazendo meio que um bobinho nas arquibancadas do lado da nossa esquerda na nossa cabine torcida 12 um pouco mais vazia do que o lado dos imbatíveis mas a gente sabe que foi ingressos esgotados mais de 35 mil pessoas a galera tá chegando eu tenho medo do que tá acontecendo lá fora o caos Anderson valeu meu querido Gabriel Galindo são 3 e 37 3 e 37 Edson fala pra Dandam pedir McDina esse Santiago ele é gaiato ele sabe meu apelido de infância que é Dandam lá no Jovelo de Brotas McDina tipo o McDonald's ele fala McDina eu pedi o McDina pra você é porque lá no programa dia de segunda-feira nosso lá é quando eu não tô aí ele pede um hambúrguer um negócio quando eu tô ele pede comida japonesa porque sabe que eu não como essas comidas é eu peço porque eu sei que ele não come é verdade eu sei que ele não come eu peço pra ele não comer cada uma das ruas se eu soubesse que você gostava eu traria pra você o que você mais gosta ele trata parecendo um príncipe camisa 10 e faixa 3 a 0 vitória Osvaldo Matheusinho Matheus Gonçalves tá aí a opinião bora pro palpite de quem vai marcar o primeiro gol primeiro gol primeiro gol alô torcedor pega o celular escreve aí quem vai marcar o primeiro gol Alisson Dudu então pra você é o único né que você botou 1 a 0 Dudu Dudu o homem tá na confiança do Dudu hoje e Gabriel pra mim em algum momento William Oliveira peraí eu falei o primeiro eu não quis me comprometer porque eu já falei William Oliveira você tem que me dar essa colher de chá aí William Oliveira qualquer momento tem aquela aposta na bet nacional a qualquer momento William Oliveira quem vai fazer o primeiro gol eu vou deixar esse Edmineva aí beleza e o primeiro outro não tá bom já não Alejandro Alejandro então beleza você falou 3 a 1 então tem esse espaço tá dentro lá ele vamos lá eu vou votar no Wagner Leonardo como eu falei eu tive a visãozinha dele aí ó Tassi de Sá tive uma visão do Wagner Leonardo vibrando o gol sorrindo e vibrando o gol então vou de Wagner Leonardo aí muita gente votando em Camutanga Osvaldo Alejandro povo aqui participando conosco no canal do Dinâmico beleza acabou o aquecimento foi finalizado o aquecimento das duas equipes inclusive tanto o Vitória quanto o Bahia indo para os vestiários fazer a troca ali do uniforme são 3 horas mais 39 minutos é meus amigos vai chegando o momento vai chegando o momento do clássico deixa o seu like se inscreve no canal daqui a pouquinho a galera rapaz tô ansioso nervoso não tá ansioso né vamos lá meu amigo Gabriel Galindo festa vai ser bonita hoje aqui na arquibancada o sol não ajuda muito não porque esquenta aí começa a passar mal tira a camisa fica agoniado por causa de gente do seu lado é aquela coisa né mas aí quando o jogo começa meu irmão você esquece que tem calor você esquece a adrenalina não permite que você lembre de nada é uma onda né é futebol bicho como é que mexe com o ser humano dessa forma pra esse esporte maravilhoso 31 graus tá fazendo aqui hoje misérico aleluia senhor glória a Deus lá embaixo a sensação né Adson deve ser de 80 Fahrenheit rapaz a gente nascer a ver no canal do dinâmico é muito sensacional o pessoal que tá participando através do chat tem uma pergunta pro Adson Piedade boa tarde podem me confirmar o banco reserva da vitória eu vou mostrar agora pra você o banco tem Muriel Zapata João Vitor Lucas Esteves Cáceres Caio Vinícius Caio Dantas Luan Zé Hugo Matheus Gonçalves Léo Gamalho Yuri Castilho Adson destrincha pra gente como é que o Mateuzinho se comporta em campo nessa plataforma porque a gente acha que ele joga como ponta esquerda que a gente chama assim popularmente falando ponta esquerda e não é tem horas que ele tá lá tem horas que ele tá no meio tem horas que ele vem pra direto tem horas que ele tá flutuando tá mais à frente tem mais atrás como é que funciona o Mateuzinho Adson eu espero que ele jogue de ponta esquerda mesmo hoje flutuando pro centro quando a bola estiver em outros lugares que não na esquerda porque o que é que aconteceu contra o rival a gente jogou ao invés desse V no meio a gente jogou em losango jogou com esse V no meio e com o Mateuzinho à frente do V como meia central parado não porque era pra criar e sim pra marcar Caio pra saída de bola em Caio e aí ele perseguia Caio Caio onde fosse ele perseguia Caio que foi aquele aquele jogo de homem a homem que eu não quero que a vitória traga hoje aqui eu quero o Mateuzinho realmente realmente de beirada pela esquerda quando a bola estiver em outro setor ele flutua no centro as costas do primeiro volante dele que é o Caio pra construir assim eu espero e quando a bola estiver na ponta ele esteja na ponta mesmo pra triangular com o Dudu e PK vamos mandar um abraço pra Vini Ribeiro daqui a pouquinho bora Rafaela Reina para Anderson como é que está a expectativa pra partida de hoje a expectativa é a melhor final do campeonato baiano a vitória é forte aguerrido dentro de casa com a luta do torcedor dentro de casa pra poder ganhar então acho que a vitória tem tudo pra poder sair com a vitória hoje se vocês pudessem escolher um jogador pra marcar hoje fazer aquela pescaria qual jogador seria? com certeza seria Oswaldo que ele vai vir aqui vai pegar a bandeirinha ele vai jogar pescar a sardinha e tudo certo então pra você você acha que ele vai ser até o melhor da partida possivelmente pode até ser pode ser o melhor da partida sim Oswaldo é com você Anderson valeu beleza minha querida Rafaela Reina valeu aí obrigado viu o Vini Ribeiro fala Anderson manda um abraço pra minha irmã Camila Oliveira trabalhou com você na Itapuã FM opa você é irmão de Camila Oliveira que onda Vini abraçando aí ela teve um filhinho recentemente né disse que é fã aqui do canal o nosso Vini Ribeiro abraço pra Adson Galindo rapaz chama o cara de Galindo ele tem de maneira de chegar feio né a galera aqui gosta de ferir minha autoestima né é rapaz brincadeira essa parte um abraço aí viu Vini obrigado pela menção saudações rubro-negras diretamente de Macaé Rio de Janeiro valeu meu querido torcedor Watson Pedardi eu quero que você faça análise do adversário com relação portanto aí as ideias de jogo né de como vem aí o adversário do Vitório Bahia bom Anderson é varia muito a plataforma de jogo mas a mais utilizada dele é um 4-2-3 um 4-3-2-1 tá é um V e mais dois meias na frente que não jogam muito pelas beiradas joga mais por dentro com o centroavante hoje não tem o centroavante que é Everaldo então já vai variar essa plataforma aí os blocos de marcação médio-alto né eles marcam atacando ao momento que eles estão lá construindo e com a posse no campo adversário os zagueiros já estão cada um pegando um adversário no caso que vai ser nós né que estão à frente da linha da bola esses caras já estão marcando ali que é o chamar marcar atacando até os zagueiros constroem os zagueiros constroem muito Vitória não pode possibilitar isso aqui hoje lembrando que o passe em Ribeiro no segundo Bavi foi de um zagueiro que estava praticamente como um volante à frente da bola do meio campo então Vitória não pode possibilitar isso e isso aconteceu por conta da marcação homem a homem dos deslocamentos pelo campo que o jogador tinha que fazer para acompanhar abriu-se o espaço e o zagueiro encaixou um passe ali para o Ribeiro transição rápida quando eles recuperam a bola então eles não são só aquele tic tac de estar aproximando jogo apoiado posicional para poder envolver o adversário e esperar a brecha para encaixar uma bola profundidade um cruzamento um chute de fora eles também quando eles recuperam a bola exemplo se marcou recuperou eles aceleram eles saem na transição rápida Vitória tem que estar ligado nisso lado direito ofensivo muito forte e aí hoje ele traz o Juba já para equilibrar o jogo do rival não ficar só na direita porque senão ia ficar presa fácil para o Vitória todo mundo já sabe que o lado direito dele é muito forte e o esquerdo com o Rezende é mais defensivo é mais um cara parado então o lado direito muito forte hoje ele traz um contraponto que é o Juba na esquerda para equilibrar o jogo deles por um lado e pelo outro ofensivo tá e o jogo posicional muito forte né um jogo posicional muito forte com um jogo apoiado também muito forte valeu meu querido Hudson piedade teve um torcedor que fez uma brincadeirinha aqui eu perdi o nome dele ele fez aquela não é piadinha de duplo sentido Dudu Jesus Dudu Jesus manda um abraço para Lima Aital você está limado meu irmão viu sabe a Lima a fruta você está limado porque esse chat é um chat de respeito quem não se respeita quem não respeita os outros está limado pronto já jogou vôlei meu irmão já jogou vôlei Jiba Jiba tome o bloque está bloqueado você conhece Marta então parta não quer respeitar respeite senhor era naquela época um bairro não podia entrar no outro na Vila Canara tinha muito isso também infelizmente isso aí também eu não gosto disso mas aí quando chegava um cara de outro bairro passando por lá os caras chegavam e diziam você conhece Marta então parta o cara saia avionado vamos com a Rafaela Reina conosco Rafaela Reina participando aqui do canal do Dinâmico Fala Anderson eu estou aqui com o torcedor Diego como é que está a expectativa para esse primeiro jogo da final no Barradão a gente tem que vencer a gente já sabe que o Barradão no Itália está forte eles são confiantes mas tem que fugir do Barradão a gente sabe que aqui dentro quem manda é o Leão então é vencer é jogar para cima é jogar para fazer o resultado e fazer o saldo de gol são 22 jogos invictos aqui no Barradão isso traz uma confiança máxima para o torcedor também não é? com certeza o Itália está mostrando que dentro de casa conseguem for o ritmo conseguem jogar eu acho que o clássico hoje ele tem que mostrar que está jogando em casa e fazer o resultado vai ser com a cara hoje eu acho que 2x0 2x0 para a vitória valeu é para você Anderson valeu valeu querida Rafaela Reina um abraço para você abraçando José Carlos boa tarde se você sabia que a dispiedade é craque de bola não sei porque ele não vai no meu baba não será o campo de 11 ô meu amigo Zé o Deus lhe abençoe é bondade sua Zé você é meu amigo você é suspeito para falar mas um dia eu vou no baba dele para ele mesmo ver quando o Dinei estiver lá eu vou lá para fazer as assistências para o Dinei você é muito perna na moral venha jogar a bola para quando tem Gabriel Galindo você fazer uns passos para ele fazer gol o Gabriel começou a fazer gol no baba estou precisando fazer gol você é centroavante eu era eu condicionado fisicamente era mas sem condição física eu vou para a zaga por causa da minha estatura não você vai ficar só lá esperando a gente vai trabalhar a bola vai deixar você na cara do gol só para você empurrar beleza aí eu faço lá ele lá ele Anderson manda um abraço para a torcida do Vitória aqui no interior de Santo Antônio de Jesus valeu Adevaldo abraçando aí todos Santo Antônio de Jesus todos do interior do nosso estado todos pelo Brasil e pelo mundo aquele abraço fraterno aqui do canal do Dinâmico a bola vai rolar dentro de 13 minutos dentro de 13 minutinhos a bola rola aqui no canal do Dinâmico e pessoal graças a Deus primeiramente e graças a todos vocês nós estamos com um novo patrocinador aqui no canal do Dinâmico se trata aí da engenharia Aragão Bonfim agradecer aí a Eric Aragão né abraçando aí a Eric Aragão Bonfim está conosco MXM terminou não ficando não continuou mas a Aragão Bonfim assinou um contrato aí de 3 meses com a gente podendo renovar e aí vamos aí com o vídeo do nosso patrocinador bola rola já já tem várias informações do Vitória daqui a pouquinho análise do Adson Pedade Gabriel Galino tem todo o mesmo negócio para falar né Gabriel arbitragem arbitragem tá vendo aí sempre tem algo daqui a pouco a gente volta no oferecimento da Aragão Bonfim não sai daí não fica aí agora e a de manutenção industrial especializada em consultoria para gestão de manutenção e lubrificação de equipamentos industriais manutenção centrada na confiabilidade e análise estatística de dados voltados para manutenção vamos analisar cada equipamento sua operação e determinar o programa de lubrificação adequado para garantir uma maior confiabilidade Aragão Bonfim engenharia e confiabilidade porque a indústria baiana precisava valeu beleza abraçando aí meu querido Eric Aragão mais um novo patrocinador no canal do Dinâmico aí agradeço demais aí o nosso querido Eric Aragão ô Gabriel Galindo traga pra gente aí eu vou botar agora em destaque aqui a logomarca do Eric Aragão né da Aragão Bonfim engenharia aqui no canal do Dinâmico mas qual a arbitragem do jogo de hoje Gabriel Galindo quem é o árbitro e eu quero saber a opinião depois do nosso Adson valeu Anderson arbitragem definida pela Federação Baiana aqui pra UBAV fica a cargo do Bruno Pereira Vasconcelos viu ele que será auxiliado pelo Luanderson Lima do Santos este do quadro da FIFA e também o Alessandro Álvaro Rocha de Matos o quarto árbitro sempre local e óbvio ainda mais no Campeonato Baiano né o Ezequiel Souza Costa e o árbitro de vídeo hoje também do quadro da FIFA Diego Pombolopez Anderson Matos e Adson Piedade valeu beleza meu querido Gabriel Galindo começou a festa hein começou a festa na arquibancada da rubro negra é final final do Campeonato Baiano jogo de ida quem vai ser o campeão tomara que seja o Vitória obviamente nossa torcida é essa valeu meu querido deseando boa sorte aí para a nossa transmissão dois gols de Osvaldo hoje três a um hoje eu profetizo o dinâmico valeu Vini Ribeiro abraçando aí todos vocês que estão do outro lado olha pessoal o jogo vai rolar a bola vai rolar dentro de dez minutinhos e pra quem não sabe ainda a escalação do Vitória pra quem não tem ainda a escalação do Esporte Clube Vitória a gente vai trazer agora aqui pra você Alejandro de centroavante Adson Luiz Adriano muitas pessoas falam assim cara não sei quando mais uma hora Luiz Adriano vai tomar a vaga de Alejandro até o momento ele não demonstrou que vai dar a vaga assim de bobeira não viu o Alejandro tem se entregado muito em campo Adson é nesse momento agora assim sem jogar os dois sem jogar eu diria que eu estaria com esse torcedor que o Luiz Adriano iria tomar a vaga normalmente mas agora vindo jogar o Alejandro ele tá se entregando bastante tá tentando evoluir nas deficiências dele tá tentando melhorar eu acho que fisicamente ele já melhorou mas ainda pode tem margem de melhora a parte física de biotipo de Alejandro eu acho que ele pode ainda entregar mais melhorar nisso e é bom que a briga é sadia só quem ganha o Vitória mas assim que o Luiz Adriano vai ganhar assim de qualquer jeito eu acho que não acho que na estreia se nada ocorrer ruim na estreia contra o Palmeira deve estrear o Alejandro valeu Adson Piedade enquanto você acompanha a festa nas arquibancadas do Barranão vai começando a subir ali aquelas listras que eu falei dos dois lados e os times ouvindo pro campo hein a equipe do Bahia e a equipe do Vitória nesse momento já posicionados ali juntamente com o trio de arbitragem já já inicia o protocolo do começo de partida no Barranão deixa o seu like e se inscreva no canal do Dinâmico é o primeiro jogo hein dessa decisão há seis anos não sentimos esse clima que falta faz hein que falta faz que hoje seja o primeiro passo dessa grande final desses primeiros 90 minutos de uma decisão em que se Deus quiser terminaremos com mais um título de campeão baiano Anderson é a nossa torcida meu querido Adson Piedade Gabriel Galindo no momento em que entram em campo os times para o clássico Bavi final do campeonato baiano jogo de ida do Barranão Vitória e Bahia duelando no Santuário Rubro Negro e eu estou todo arrepiado já não tem um jogo sequer que eu fique todo arrepiado meu Deus olha pra aqui olha pra aqui Adson olha pra ali Adson vai pelo subindo Misericórdia Vitória eu amo você Rubro Negro mostre a tua força mostre o teu valor arrepenta Rubro Negro vissa que um vissa seja campeão em busca da glória vamos embora a vitória momento que o Vitória vai entrando em campo e nós aqui do canal do Dinâmico trazendo as informações pra vocês todo mundo arrepiado meu irmão o que está acontecendo no estádio Manoel Barradas Gabriel exatamente Anderson os times perfilados agora pra execução do hino ao 2 de julho o hino do estado da Bahia o Vitória com seu tradicional uniforme vermelho e preto Bahia com os uniformes com a camisa branca shorts em azul meiões em branco e a torcida inicia a festa que arrepiou e arrepia todo o Brasil é a bomboneira brasileira o Manoel Barradas o barradão Palmeiras já se liga semana daqui a 15 dias é você é você que vai entrar nesse caldeirão e hoje pra cima do nosso maior rival onde se Deus quiser sairemos vencedores deixe o seu like se inscreva no canal do Dinâmico venha junto conosco nessa festa faça parte dessa família Anderson Matos Anderson o operário já apontou pro seu braço umas 3 vezes quem não está arrepiado hoje é maluco é rapaz o barradão não tem jeito é todo jogo e aí quando inicia aqui você se arrepia é muito difícil cara se você arma um time que primeiramente não sente a própria torcida e aí com uma torcida colossal dessa que não para canta o jogo todo todos os guerreiros somos todos guerreiros enfrentamos aqui as dificuldades também estão lá no campo a mesma coisa jogadores da torcida então que vença o Vitória que vença o melhor e que vença o Vitória e o Vitória precisa impor isso fazer isso jogar a seu favor para fazer isso jogar a seu favor não pode deixar que o rival tenha a posse com tanta facilidade tá o Vitória dificulte o máximo de o rival ter a posse para esfriar o jogo são 3 da tarde mais 55 minutos 3 e 55 Gabriel Galindo Watson Piedade essa é a nossa equipe os times estão ali perfilados entoando o hino nacional brasileiro e do outro lado rapaz muita festa que coisa linda Gabriel que coisa linda e maravilhosa Anderson no momento que a câmera do canal do dinâmico vai mostrar as arquibancadas do Barradão no caso aqui onde fica a torcida organizada dos imbatíveis com as faixas que eu citei a galera aqui no chat inclusive dizendo que está escrito chama a Samu no balão hein já ouvi mais de um aqui dizendo isso vou acreditar no nosso chat no que está escrito no balão chama a Samu portanto aí mais uma reverência da provocação né o nosso rival é clima de clássico é clima de bavi é hora de a gente vencer e convencer mostrar quem merece a hegemonia no estádio no estado da Bahia esse ano hoje 31 de março de 2024 é o primeiro o primeiro dos primeiros 90 dos 180 minutos que separam o Leão do trigésimo título de campeão baiano e vamos por mais Watson é Galindo e pra a gente traz a visão agora aqui do jogador né o torcedor pode se pensar né pô como é que joga jogos como esse como é que você consegue jogar partidas como essa e não tremer e não fazer com que o emocional empate seu jogo primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte você está acostumado a grandes jogos é você desenvolver o seu jogo dependente de quem esteja do outro lado que é o que o melhor passo o melhor domínio o melhor fundamento você vai aos poucos ganhando confiança na partida bola chegou você faz o passo faz o simples vai jogando vai jogando e aí você começa a ganhar confiança no jogo daqui a pouco passa todo aquele friozinho do início e você começa a desenvolver em alto nível é assim que se joga partidas como essa Galindo é verdade Edson Piedade você vai acompanhando aí também no campo a movimentação os jogadores vindo aqui para o último aquecimento a última conversa enquanto isso agora é diferente do de costume os reservas das duas equipes após o protocolo vão vindo para o banco de reservas a gente percebe ali tanto na equipe do Vitória quanto na equipe rival o Vitória que aparentemente nesse primeiro tempo jogará o lado direito aqui da nossa cabine o lado da torcida dos imbatíveis enquanto o rival obviamente na nossa esquerda Anderson Matos minutos finais antes do clássico é minutos finais antes do clássico e os jogadores do Vitória estão sendo chamados ali para aquela foto né a foto do título então eles estão indo lá para bater a foto a gente vai ficar no aguardo aí que dê tudo certo meu irmão no jogo de hoje Gabriel valeu Anderson ele vai posicionando na câmera aí mandando um abraço para todo mundo que está ligado com a gente um salve aí para o José Elson Silvio Chagas José Guilherme Luciano Santos Marcelo Filho todo mundo ligado na tela do canal Dinâmico deixa o seu like se inscreva no nosso canal ali a foto sendo feita né dos jogadores o elenco da equipe do Vitória para essa final no caso a gente percebe também a presença dos reservas daqui a pouco obviamente a equipe rival a equipe do Bahia deve fazer a foto também ou deve esperar para o jogo da Fonte Nova né não sei mas expectativa alta para o início do clássico 3 horas mais 58 minutos daqui a pouco a bola rola é Vitória e Bahia deixa aí o seu like deixa também o seu placar no nosso chat quem você acha que vai ser o autor do primeiro gol e quanto será o jogo diga Anderson meu querido Adson Piedade você acha que hoje qual lado o Vitória vai usar mais na fase ofensiva lado esquerdo ou lado direito eu acredito muito que ainda o lado direito que é o lado de Osvaldo eu acredito muito que Osvaldo acho que vai tentar apagar a dificuldade que teve no segundo clássico que foi enfrentar um zagueiro pela esquerda ali do Bahia que fica parado apenas respirando para poder impedir as melhorizações de Osvaldo e Osvaldo hoje vai querer mostrar que ainda assim ele pode ser decisivo Anderson beleza meu amigo Adson Piedade são 3 da tarde mais 59 minutos daqui a pouco rola a bola né Gabriel daqui a pouco rola enquanto a torcida vai gritando o nome de um por um dos jogadores titulares da equipe é ô Lele ô Lala o Osvaldo vem aí e o bicho vai pegar é a saudação que os torcedores vão dando aí para os seus jogadores o apoio condicional é supera já já acabam os espaços aqui no estádio viu e a bola vai rolar os reservas chegando aqui ao banco de reservas o banco onde eles vão ficar sentados e podem pintar durante o jogo vitória já posicionado o Bahia chegando nesse momento já já bola rola todo mundo na ansiedade deixa o seu like e se inscreva no canal do Dinâmico é a expectativa para o primeiro dos primeiros 90 dos 180 minutos dessa grande final e lembrando apenas a vantagem da primeira fase em relação ao mando de campo caso haja empate na soma dos dois placares teremos disputa por pênaltis no jogo do dia 7 lá na Arena Fonte Nova onde se Deus quiser a equipe do canal do Dinâmico vai estar presente para trazer a emoção de mais um título de campeão baiano ô meus amigos se Deus quiser Anderson é isso mesmo meu irmão 4 da tarde já está na hora de rolar a bola é final é final Anderson é e essa canção me arrupeu também porque quando ele canta desde 97 ninguém segura a gente eu estava lá na rua eu estava na estreia da torcida isso me marcou demais porque acostumado com a raça rubro-negra era a torcida maior do Vitória na época e aí daqui a pouco a gente viu uma torcida diferente com até branco com amarelo tal eu falei pô coisa linda essa torcida nova do Vitória ficou marcada até hoje chamada torcida uniformizada os imbatíveis vai rolar a bola daqui a pouco e eu peço para você que está aí assistindo para se inscrever no canal do Dinâmico aperte em inscrever-se a gente transmite jogos traz informações análises e muito mais se inscreva no nosso canal aperte no inscrever-se e deixe o like Gabriel Galindo Deus à frente sempre agora é com você amém meu irmão deixa comigo vai rolar a bola aqui para a grande final do Campeonato Baiano é o primeiro jogo esquecemos o que se passou vamos com foco no presente em direção ao futuro em direção a glória de ser campeão estadual mais uma vez quem vai dar a saída de jogo é a equipe rival a equipe do Bahia já posicionados no campo os jogadores estamos por conta do árbitro Bruno Pereira Vasconcelos que passe despercebindo a arbitragem hoje que deixa aberto o espetáculo autoriza o árbitro bola rolando no Barradão começa os primeiros 90 minutos dessa grande decisão hoje estádio Manuel Barradas o Barradão é o local da festa se Deus quiser de mais um grande jogo mais um clássico Bavio terceiro do ano e lá vem o Bahia Canúcio atirando em direção um ataque intercepta o William Oliveira ela fica para o Patrick Calmon balão em direção um ataque ele não levantou a cabeça não viu que não tinha nenhum companheiro ali ela ficou de graça para o rival Marcos Felipe hoje goleiro se livrou da bola e rala Alejandro tentou cavar a falta por ali o juiz mandou ele se levantar e seguir o jogo o lançamento em direção ao ataque do Caio Alexandre Tassiano mandou a bola para o alto Camutanga diz o olho em cabeça ela fica aqui no pé do Dudu Dudu domina faz o giro para cima do marcador bom drible acionou Rodrigo Andrade abre lá pelo lado direito com o Zeca vem a equipe rubro-negra em direção ao ataque quem sabe o primeiro gol do jogo lá vai o Zeca se infiltrando o Zeca passou falta marcada em cima do capitão do Vitória Zeca falta dura ali Anderson intermediária ofensiva mais para o lado direito Zeca saiu triplando todo mundo sofreu a falta já cobrada clínica Ícaro Pereira simpare que bett nacional.com daqui a pouco Vitória ela viu Vitória que ruja o leão hoje deixa o seu like se o leão vai rugir a bola ali para o Dudu ele vem pelo meio tomou a decisão meio equivocada agora vem para a esquerda ele que faz o giro sempre para cima os marcadores vai começar agora no zagueiro Wagner Leonardo bola na frente Bruca Mutanga o William Oliveira gira para cima no marcador passe na frente agora para o Mateuzinho vai construir o jogo o Mateus está com espaço está com liberdade bola no meio Oswaldo de primeira inverte lá para o lado direito a bola teve desvio na marcação ali do Juba olha o lateral cobrado rápido Oswaldo vem pela ponta caiu opa a torcida grita o Júlio diz que não foi nada ela sai pela linha de fundo é tiro de meta para o Bahia Anderson na bola o cara tirou a bola para fora bola dos caras ainda para mim errou o árbitro mas está concentrado a partir dali do outro lado tem o Alessandro Álvaro Rocha Matos que é o bandeirinha tiro de meta favorece ao adversário segue 0x0 Clínica Santa Clara Aragão Bonfim Engenharia e Doce Companhia além da ITS são os nossos patrocinadores por enquanto 0x0 um abraço para todo mundo que prefere estar conosco aqui na audiência na nossa narração reportagem e comentários olha o Vitória pressiona no campo de ataque Marcos Felipe se livra da bola ela vai lá para o lado esquerdo chega no jogador que é o Resende ele domina por ali lançamento em direção o ataque o Vitória atrapalha bateu rebateu ela fica para a equipe do Bahia em arremesso lateral pelo lado esquerdo defensivo no oferecimento de Simparic foi o primeiro que age contra Carrapatos Pulgas e Sarnas durante 35 dias diga sim para quem você ama diga sim para Simparic boa recuperação do Vitória de novo vai rapidamente tomando a bola do rival e ficando com controle da posse PK agora pelo lado esquerdo ele deixa no Dudu pelo meio vai o Dudu para cima no marcador passe mais à frente para o Rodrigo ele recomeça agora novamente no Wagner Leonardo do lado esquerdo ele deixa para o Patrick Calmon vem a Vitória construindo a jogada William Oliveira recomeça no Camutanga o Bahia pressiona ele está mais atrás agora para o Lucas Arcanjo domina com os pés trabalha de novo na defesa Camutanga bola de novo para o Lucas Arcanjo vai rodando a bola a equipe rubro-negra mandando na posse o Bahia espera Wagner Leonardo bola do lado esquerdo para o PK se aproximam os jogadores rubro-negros Mateuzinho domina recebe gira procura espaço levantou para o PK ela fica tranquila para o Canu balão para o Arias teve desido o Dudu por ali ela sai em arremesso lateral a favor da equipe rival na marca aqui nos quase quatro minutos desse primeiro tempo segue zero a zero no barralão e a torcida não para não para 10 do pré-jogo apoio incondicional e lá vem o Vitória Wagner Leonardo retoma a posse Dudu domina está apertado opa chegou por trás jogador do Bahia falta para o Vitória ali Anderson é Bavir meu irmão já começou daquele jeitão meu querido Gabriel Galindo falta para o Vitória já cobrada pelo lado esquerdo no oferecimento da clínica Ícaro Pereira alô Ícaro alô Camila Miranda abraçando a todos vocês que cuidam bem da saúde de tanta gente conheça a administração lipídica ambulatorial conhecida como Mela na clínica Ícaro Pereira o lançamento ali direção ataque de resende a gente sabe que ele quase se atrapalhou na última via ali é o lugar viu do leite a bola pelo lado esquerdo Juba tentou a devolução ela esbarrou na marcação do Rodrigo Andrade saiu em arremesso lateral a favor da equipe rival ela vai pelo lado esquerdo o Leão vai rugir aqui no jogo de hoje que rugiu o Leão deixa o seu like se inscreva no canal do Dinâmico sabe eu sou Vitória com muito orgulho com muito amor grito seu torcedor a bola ali pra fora outro arremesso lateral de novo a favor da equipe do Bahia pelo lado esquerdo que vai pra cobrança por ali o resende demora pra efetuar o lançamento adianta um pouquinho agora lança em direção o Tassiano Camutanga corta de cabeça ela fica viva pelo alto o Rodrigo vacilou mesmo assim no meio o Ilha Oliveira conserta agora o Rodrigo foi bem acionou o Osvaldo coloca na frente ali o vovô teve desvio na marcação do Bahia é arremesso lateral dessa vez a favor da equipe do Vitória lado direito defensivo Camutanga Domínio vai trabalhando pelo campo de defesa Wagner Leonardo abre do lado esquerdo agora com o Patrick Calmon ameaçou o lançamento pro Mateuzinho recomeça no Dudu ele gira sempre tem um giro do garoto lá pro lado direito aciona agora o Cleidson Cleidson Camutanga camiseta número 13 ele vai avançando para vai pensando no jogo ameaçou o cruzamento levantou pro lado esquerdo a bola foi boa o Patrick Calmon matou no peito colocou na frente no X1 com o Arias lá vai o PK tenta o drible boa bola Dudu ela escapuliu do pé dele Tassiano aparece por ali se livra dela de qualquer maneira o Bahia está jogando errado William Oliveira Mateuzinho colocou na frente tenta o drible tira a defesa do Bahia e é tiro de meta para o rival aponta o árbitro Anderson Matos o Vitória começa a crescer no jogo e só tem 6 minutos de jogo meu querido Gabriel Galindo Vitória dando a vida se entregando dentro de campo para vencer o Bavi segue 0x0 no oferecimento do comprimido Simparic proteção pro seu pet contra pulgas sarnas e carrapatos durante 35 dias cobrança do tiro de meta feita ali pela equipe do rival sai jogando curto Canu coloca na frente vai sair jogando no campo de defesa o passe ali para o Tassiano fazer o pivô Wagner Leonardo muito bem bora pecar ganha na força ganha na raça o passe no meio para o Mateuzinho não foi bom teve desvio ali do Everton Ribeiro ela fica na defesa do Bahia com esta o Vitória pressiona não deixa ele sair jogando como querem o mando de campo é nosso lançamento em direção o ataque fica tranquila para a defesa do Vitória ali com o William Oliveira o Hudson Piedade sete minutos o seu primeiro recorte é esse primeiro recorte Vitória por enquanto domina o primeiro tempo faz uma imposição de jogo que o rival não esperava no entanto os encaixes continuam o Vitória está com alguns encaixes individuais ali não está perseguindo tanto isso me agrada que não persiga mais encaixe que é o estilo de marcar mas o Vitória começou bem esse primeiro tempo e até aqui é melhor no jogo Galinho o Bahia estava com a bola começou ali a trocar seus passes Mateuzinho chegou forte agora pelo lado esquerdo o árbitro parou diz que ele puxou a camisa do rival e deu falta a favor da equipe do Bahia não é isso Anderson? é marcou o puxão ali do Mateuzinho e a falta de intermediário ofensiva vai para a cobrança o jogador do Bahia Caio Alexandre segue 0x0 e eu vejo ali Galinho uma dificuldade no Camutanga encontrar quem marcar porque eles estão jogando sem referência e aí o Tassiano confunde muito caindo mais para o lado do Leonardo o Camutanga fica sem saber se vai no no Cauli ou não ou se deixa para o Oliveira uma indecisão um pouco ali quando você tem do outro lado um ponta que é o ponta que hoje vem jogar lá pelo lado de lá e quem está pegando é o Zeca entendeu? então o Camutanga está meio sem função ali nesses encaixes cobrança de falta do Cauli na grande área tira a defesa o Brandegra agora pode podia ser o contra-ataque mas não conseguiu ficar com a bola ali o Rodrigo o rebote é do Bahia Everton Ribeiro passe mais atrás Caio Alexandre vai ter que recomeçar no goleiro Vitória pressiona Marcos Felipe está com a bola toca aqui pelo lado direito ela chega de novo no Everton passe no meio Vitória aperta mesmo assim ele sai jogando Cauli Arias ajeita agora para o Everton impediu a bola de sair não o Bandeirinha sinalizou que ela ultrapassou a linha é arremesso lateral a favor da equipe do Vitória pelo lado esquerdo de ataque de Anderson nada estou de boa você colocando o microfone a gente ia falar cobrança do lateral feita Wagner Leonardo passe mais à frente ali para o William Oliveira domina o camiseta número 5 deixa mais atrás agora para o Camutanga lado esquerdo aciona o seu parceiro de dupla de zaga o Wagner Leonardo coloca na frente vamos juntos os torcedores que saiba o primeiro gol do Vitória olha ali o Zeca abre o Rodrigo Andrade pelo lado direito para o capitão rubro negro Zeca passa no meio para o Osvaldo domina devolve de novo para o Zeca recomeça William Oliveira domina de esquerda trabalha com o Camutanga a torcida vem junto a torcida canta negro nas arquibancaras empurrando o Leon rumo à vitória Dudu na tentativa do giro o árbitro sinaliza que houve infração para cima dele falta para a equipe do Vitória Anderson falta bem marcada agora tem horas que ele não precisa fazer isso não viu Dudu pode soltar a bola ali que ela estava de boa tem horas que o som isso é ótimo maravilhoso mas peraí toda vez não cara ele tem essa mania ninguém ah Dudu gira ninguém fala nada ele girou falta para o Vitória intermediário ofensivo lá do esquerdo cobrança feita rápida lançamento do Dudu direção Osvaldo ele impediu a saída não ela foi pela linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Bahia diga Anderson fazendo a bola da zorra né pai de Dudu segue 0 a 0 no oferecimento da BetNacional.com a Bet dos Brasileiros cadastre-se com código dinâmico tudo maiúsculo BetNacional.com a Bet dos Brasileiros cadastre-se com código dinâmico tudo maiúsculo e faça suas apostas o Vitória retoma a posse agora com o Camutanga a torcida vem junto passa no Dudu bola, bola em direção o Patrick Amor avançou pelo corredor esquerdo cruzamento no meio da área atira por ali o Resende o rebote é rubro negro de novo Dudu matou no peito colocou no chão no corpo é o giro é o Dudu Beyblade colocou na frente agora para o Patrick Amor boa devolução Dudu o PK agora mais apertado tentou o passe no meio tira a defesa do Bahia bateu, rebateu sobrou para o Vitória não tira agora de novo de qualquer maneira o Canu mesmo assim é do Vitória bola o Vitória vai para cima vai amassando o rival no seu campo de defesa olha o Zeca gostando do jogo ele vem pelo meio passe mais atrás agora para o William Oliveira abre do lado esquerdo o Matrizinho tem o PK passando botou para correr o Patrick Amor chega a Cuesta rasgando vai para fora na verdade era o Arias por ali lateral para o Vitória a torcida vem junto Anderson eu não acredito nesse negócio de zicar não viu o Vitória está jogando demais Galindo o Vitória está me deixando emocionado como está jogando futebol pô é isso aí meu filho não é negócio de covardia de ficar atrás não vocês jogam pra caramba rapaz joga bola vocês estão jogando muito vamos ganhar Galindo amém meu irmão se Deus quiser lá vem o Camutanga que seja assim até o final porque independente de resultado com o nível de atuação desse o orgulho já está aí para o nosso torcedor vem o Wagner Leonardo Patrick Calmo acionado pelo lado esquerdo já ultrapassando as marcas dos 10 vamos aqui aos 12 minutos Wagner Leonardo de novo para o Camutanga vai rodando a bola Vitória no campo defensivo ele tem paciência deixa agora para o William Oliveira abriu errado teve desvio na marcação ali do Luciano Juba mas assim mesmo assim ela ficou para o Zeca vem o Capitão Robro Negro puxa um pouco mais da marcação do Bahia mais atrás para o Camutanga Rodrigo Andrade de novo no Zeca vai ter que recomeçar no goleiro Lucas Arcanjo vai trabalhar com os pés está apertado Lucas lançamento por cima para o Zeca no corredor tapa para o Oswaldo boa devolução do Oswaldo vem o Zeca por ali acabou perdendo a bola para o Resende ela fica para a equipe do rival que trabalha mais atrás vai construir o campo defensivo eles tentam ficar com a bola porque eles gostam de jogar com a posse daqui a pouco o Adson comenta Canu passe pelo lado direito aciona aqui o Santi Arias mais à frente para o Everton Ribeiro está apertado pelo Dudu Dudu vai caçando o Everton Ribeiro por ali puxou ele é falta falta em cima do jogador do Bahia é aquela intimidação que o Dudu sempre faz não é isso Anderson? é isso mesmo no princípio do jogo só tem que tomar cuidado porque ele sempre vai ser avisado exatamente olha o Bahia chegando perigosamente Cauli por ali Camutanga toma frente intercepta se livra de qualquer que jogada no Camutanga ela fica no campo defensivo da equipe do Bahia recomeça agora com o goleiro por ali o Caio Alexandre Marcos Felipe deixa agora para o Cuesta tranquilo ali no campo defensivo passe mais atrás de novo para o Marcos Felipe bastante fora da área inclusive o goleiro rival olha aqui o Canu passe no meio para o Tassiano vai fazer o pivô deixou para o Cauli levantou a cabeça o Cauli olhou viu que não tinha ninguém deixou para o Everton Ribeiro passe mais atrás caiu Alexandre Everton apertado pelo Dudu o juiz deu vantagem na verdade não parou marcou falta do Dudu de novo em cima do Everton Ribeiro ali Anderson a bola foi falta mesmo ele empurrou por cima foi na bola por baixo mas por cima ele empurrou as costas do Everton Ribeiro segue 0x0 no oferecimento da Clínica Santa Clara procure quem é referência em saúde ocupacional especialista no E-Social procure a Clínica Santa Clara e o juiz deu uma bronca no Dudu inclusive a segunda dele a marca nos 14 minutos hein a bola ali com o Bahia no campo de defesa Cuesta recomeça agora no Canu vem chegando a equipe rival vai trocando passes o Vitória espera olha o Caio Alexandre deixou agora na esquerda vai a equipe do Bahia passe no meio Cauli lá pela esquerda com o Juba tabelou a devolução foi boa nas costas do Zeca vem o Juba é perigoso cruzamento ela foi direto pro gol o Lucas Arcanjo pra evitar o perigo socou ela pra fora escanteio pro Bahia lá no esquerdo Anderson é aquele cruzamento que a bola vai em direção ao gol né foi pra lá o Lucas Arcanjo tirou a bola escanteio favorecendo ao Bahia é e vai pra cobreça ele hein Luciano Juba lá pelo lado esquerdo primeira chance de perigo do rival no jogo vai levantar a bola na área o Vitória que treinou bola aérea defensiva tem que se comportar bem vai pra cobrança o Luciano Juba autoriza o árbitro cruzamento dentro da área tira a camutanga ela fica no Dudu por ali calma Dudu faz o giro passe no meio pro Mateuzinho coloca o usado pra correr Mateus na hora do passe o passe errado no Mateuzinho matou o contra-ataque por ali Anderson não tem esse passe né infiltrar o cara aquela bola como é que chama pifar ele não tem ele não é pifador segue o jogo Dudu cobrou rápida falta não o árbitro vai mandar voltar Léo Condé ficou furioso com isso Anderson mas a bola foi mais cobrada mais à frente foi mais à frente a bola tá certo o árbitro eu sou pelo certo tô me controlando pra ser pelo certo e agora ele dá uma chegada no Condé ali pra ele se acalmar um pouquinho ô Anderson penário segundo recorte é o rival teve uma posse de bola rapidamente ali um pouco histérica mas o que chamou a atenção foi que o Oliveira ele tá com o Cauli aí o Cauli saiu foi buscar lá na lateral esquerda praticamente o Oliveira foi e abriu o meio campo olha como abre o meio campo eu acho que essa perseguição longa é muito perigosa só ter continuado do mesmo jeito com posse mas não perseguindo tanto porque senão vai abrir olha o rival chegando o Santiago pelo lado direito o passe no meio o domínio do Everton Ribeiro é perigoso cruzamento pro Jean Lucas faz a cobertura por ali a zaga do Vitória ela fica tranquila nas mãos do goleiro Lucas Arcanjo deixa o seu like se inscreve no canal do Dinâmico obrigado pela audiência pela preferência da nossa narração da nossa reportagem nos comentários muito obrigado por fazer parte dessa família aqui do canal do Dinâmico olha o Rodrigo Andrade Vitória trabalha no campo de defesa Camutanga colocou o Oswaldo pra correr o lançamento em direção ataque Marcos Felipe tá por ali apertado tocou Alejandro sem goleiro vai rugir vai rugir pra fora perde o gol um dos mais inacreditáveis da história em finais do campeonato baiano sem goleiro Alejandro o nosso nove mandou pra fora Anderson eu tenho meditado muito pra ter inteligência emocional porque dentro de mim aqui Galindo tem um vulcão em erupção doido pra xingar o gol que o Alejandro perdeu agora é inadmissível a oportunidade que nós tivemos nesse momento podemos não ter mais no jogo não pode perder um gol desse Gabriel vou falar mais não Gabriel senão vou falar besteira é a hora de não se abalar aconteceu aconteceu tá errado tá errado inadmissível inadmissível mas vamos continuar estamos bem estamos bem no jogo vamos seguir psicológico lá em cima Dick Hudson sob pressão costuma errar na saída de bola da defesa ficou claro ali Oswaldo é muito rápido quando pressiona faz com que force o erro do goleiro ele erra entregou a bola de mão beijada mão beijada é só colocar pra dentro e sair pro abraço mas futebol é assim vamos lá vamos nessa vamos nessa no fim do jogo a gente critica diga Anderson até agora ele tá ali lamentando eu tô olhando pra ele até agora se lamento falta duro em cima do Mateuzinho aqui cometido pelo Arias aqui na lateral a comissão técnica do Vitória cobrou um cartão amarelo e o juiz vai dar o mesmo recado que deu pro Dudu agora pro Arias Alejandro meu filho é você vai ser cobrado você vai ser criticado mas agora com bola rolando esquece eu sei que é difícil mas esquece siga por favor que a gente precisa que você siga vamos nessa Patrick Calmon até porque Luiz Adriano não foi inscrito no campeonato baiano não deu tempo então só tem Léo Gamalho e Caio Dantas então meu irmão Alejandro então estamos contigo a retomada agora do Arias foi boa pra equipe do Bahia Tassiano inversão de jogo inteligente lá pro lado esquerdo ela chega no Luciano Juba olha o Jean-Lucas por ali pelo meio Vitória tem que cobrir a marcação Jean-Lucas domina ganha ali do William Oliveira era o Andrade na jogada vem chegando o Dudu por ali apertando Everton Ribeiro o Everton Ribeiro foi inteligente viu cara ele viu o carrinho do Dudu deu o drible o juiz mandou o jogo seguir Luciano Juba no cruzamento perigoso ela atravessa toda a extensão da grande área e vai pra fora em arremesso lateral pra equipe rubro-negra do momento que fecha ali os jogadores do Bahia em cima da arbitragem cobrando um cartão né Anderson merecido Dudu não deu o cartão né o juiz não deu o cartão mas Dudu fez a terceira falta ele mandou seguir porque o Bahia tinha a posse chegou mais forte nessa última do que as outras duas e tem que se controlar nesse sentido claro dosar a intensidade que ele tem que entregar porque ele é barril nisso Dudu mas pra ter cuidado pra não dar porrada no adversário perder ele é uma merda nesse jogo e no próximo também tem que ter cuidado do Dudu é meus amigos vai ser lateral aqui a favor da equipe rubro-negra e o árbitro reclama com o Dudu e parece que fez um movimento ali de que é a última né de que é a última canal do dinâmico levando vitória até você bet nacional.com a bet dos brasileiros cadastre-se com código dinâmico tudo maiúsculo e faça suas apostas cobrança do lateral feita ali pelo Patrick Calman em direção ao campo de ataque corta a defesa do Bahia de cabeça William Oliveira tá apertando a marcação Wagner também consegue recuperar pro Vitória Dudu hesitou no passe boa bola do Dudu e no meio Rodrigo abre lá pelo lado direito com o Osvaldo o Vitória vai ganhando o campo bora Osvaldo você tá bem no jogo garoto vai colocando na frente vai procurando ali o espaço agora ele faz o break vai deixar mais atrás agora pra defesa do Vitória vai começar a subir as linhas William Oliveira domina por ali de canhota deixa pro Dudu vem o Dudu pelo meio passe aqui agora na ponta pro Mateuzinho ultrapassagem do Patrick ele preferiu pelo meio levantou os braços não viu ninguém agora a bola pro PK correr faltou combinar com o jogador do Vitória ali né chegou primeiro o Arias intercepta a bola cai o Alexandre o Vitória pressiona no campo defensivo tentando roubar a bola Alejandro muito bem por ali mas ela sai em arremesso lateral a favor da equipe do Bahia daqui eu achei que foi a favor do Bahia mesmo viu concordo com a marcação da arbitragem eu também o cara jogou um copo aqui no campo aí complica viu segue 0x0 meu querido Gabriel galindo o jogo aqui nesse momento era pra estar 1x0 né Alejandro Aragão Bonfim engenharia e confiabilidade porque a indústria baiana precisava o telefone é o 713508 1762 olha o Bahia trabalhando no campo de defesa lançamento em direção Tassiano carneca na bola de giro de cabeça a Zeca por ali tomou a frente ela chega boa bola Rodrigo Andrade Osvaldo acionado pela ponta direita dominou pisou na bola vai daí Osvaldo a bola foi ruim demais foi pra fora em tiro de meta a favor do rival o torcedor gritando e ele não pode tem 43 anos já no documento tá 36 né não pode ser induzido pela massa rubro negra o torcedor é ansioso mas tem chute ali todo equivocado ela foi pra fora segue 0x0 meu querido Aragão Gabriel Galindo no oferecimento da Doce Companhia e ITS Brasil contrate agora mesmo na sua internet ITS Brasil ponto net Ato sobre verdade 22 minutos enquanto o goleiro Lucas Arcanjo tá caído por ali vai pedir algum atendimento ali tá 22 minutos tá atrasado aqui tá caído Lucas Arcanjo por isso toda hora eu fico jogando a cabeça aqui pro Aragão tá caído Lucas Arcanjo por ali o jogo é paralisado nesse momento os jogadores aproveitam pra conversar com as comissões técnicas e eu quero ouvir seu terceiro recorte nesse primeiro tempo é surpreendentemente Vitória além de dominar o jogo até aqui domina também a posse de bola me surpreende bastante os encaixes continuam né você pode ter certeza o Oliveira pega o Cauli dessa vez o Andrade pega o Jean Lucas o Dudu pega o Ribeiro e o Mateuzinho pega o Caio e o Zeca pega o Juba só que na hora que o Juba Vitória ataca Juba baixa a linha e quando o Zeca tá avançado Juba chega primeiro porque é mais rápido mais jovem tá fora isso Vitória domina o jogo já poderia tá vencendo né já poderia tá vencendo o Clássico mas é Clássico o jogo é decidido no detalhe Vitória tem que manter a postura como eu disse só não gosto muito do Oliveira perseguindo demais o Cauli porque ele tá saindo pra buscar a bola muito fora do setor e aí o Oliveira abre a cabeça da área vai o Bahia trabalhando no campo de defesa Canu mais atrás agora pro Marcos Felipe já mostramos que o caminho das pedras é por ali Canu de novo lançamento em direção tá seando eles explorando muito o pivô do jogador do Bahia olha o Mateuzinho por ali foi calçado bem marcado pela arbitragem a falta ali cometida pelo jogador Caio Alexandre da equipe rival a equipe do Bahia falta no meio de campo ali quem vai pra cobrança é o Dudu deixa o seu like e se inscreve aqui na tela do canal dinâmico cobrança rápida feita Dudu Rodrigo lá lateral acionou agora o PK ele traz pra perna direita que não é a boa de três dedos o passe ali pro William Oliveira teve até desvio no jogador do Bahia lançamento em direção ao Alejandro a condição era legal mas o goleiro do Bahia atento saiu e encaixou a bola goleiro que atua bastante como um líbero ele tá sempre adiantado Anderson pra quem joga a bola sabe quando o cara perde um gol como o Alejandro perdeu fica na cabeça dele martelando e outra ele vai pra próxima bola com medo de errar pode ter certeza ele vai pra próxima bola Gabriel Galindo vou perder se eu perdi eu tô lascado ou ele tem uma mentalidade muito forte vai crente que vai fazer e vai se redimir ou meu amigo é barril porque o Bavi já fez muito ídolo mas já fez muito vilão também né Guilherme Queiroz que o diga Alejandro meu irmão faça seu gol se consagre e esqueça o gol que você perdeu porque meu irmão realmente o Galindo vira e mexe vem um flash na cabeça é se pra gente tá difícil esquecer imagina pra ele que belo lançamento do Acanjo pro Mateuzinho colocou na frente tá apertado por ali impediu a saída mas perdeu a bola ela fica pra equipe rival o Caio Alexandre lançamento pro Cauli foi uma pedrada mesmo assim ele dominou muito bem saiu jogando Dudu na bola o Dudu brigou na raça vai ganhando boa bola no meio Alejandro gira passe mais atrás agora Rodrigo belo drible opa falta dura ali em cima do Rodrigo Andrade essa é pra cartão viu professor essa era pra ser pra cartão Anderson ele não vai dar pra seguir o critério que ele fez com o Dudu entendeu porque se ele desse o cartão ele seria pressionado pelo Bahia e por ele próprio de ele não ter dado pra Dudu Dudu mereceu aqui e Everton Ribeiro que mereceu foi Everton Ribeiro que fez essa falta Gabriel foi Everton ele merecia também só que o Atro vai fazer isso eu tô ligado no Bruno não vai dar por causa disso mas errou e o Vitória faz até aqui os primeiros melhores 25 minutos da era condena a minha opinião joga não deixa o adversário jogar domina falta alguns recursos metodologia pra poder infiltrar melhor pra poder tentar uma melhor finalização de fora umas jogadas mais tramadas faltam porque sempre vai faltar no estilo condena principalmente eficiência no último texto também que isso já vem faltando já há muito tempo mas fora isso o Vitória pra mim faz os melhores 25 minutos da era condena aqui que eu vi jogar valeu Matos o Vitória tem uma bola parada importante agora quem tá na bola é o Cristiano Osvaldo ele que vai pra cobrança é o dono da assistência pode cravar o Leão vai rugir olha o cruzamento do Osvaldo corta tá seando de cabeça ela vai ficar viva ali pela linha lateral é a jogada perigosa eles vão tentar o contra-ataque lançamento aqui em direção ao campo ofensivo pro Jean Lucas Dudu mortendo bem William Oliveira também atrapalha ela sai em arremesso lateral a bola da equipe do Bahia pelo lado esquerdo Dudu com sangue nos olhos viu Anderson Dudu com sangue nos olhos aí eu olho pra isso e vejo ele nessa questão velho de poxa errar algumas besteiras fico triste porque sei que ele pode muito mais e ele vai ele vai por enquanto zero a zero Galino valeu Osvaldo agora pelo lado esquerdo que quase rouba uma bola ela ficou pra equipe do Bahia lá pelo lado direito quem é que vai cobrir o Osvaldo por ali é o Matezinho que tá lá a bola olha pro Luciano Juba nas costas da marcação lance perigoso bola pro meio vem o Bahia trouxe pra direita na finalização do Cauli tira a marcação quase sobra pro Tassiano e vem a vitória com Dudu no contra-ataque pra tentar construir o primeiro gol demora o Dudu agora solta no Osvaldo vem pela canhota tenta o brimble foi calçado pelo marcador Caio Alexandre falta em cima do Osvaldo e agora desaba o Caio Alexandre também por ali o jogo vai ficando quente no barradão Anderson vai Anderson vai eu não queria tá na pele desse Caio Alexandre não o cara tá sofrendo tanto pra jogar que não consegue quanto pra marcar que não consegue ele não consegue marcar o Maturzinho ele não consegue marcar o Osvaldo ele não consegue jogar nos clássicos tá muito difícil pra ele ele tomou mais uma caneta tá difícil pra ele os clássicos Gabriel Galindo no momento que o chat vai participando conosco o doutor Flávio Feitosa virou membro aqui do canal do Dinâmico Almir Conceição abraço pra você já é membro da gente The Brother Marco Santana The Brother o Bahia não tá querendo empate não o Vitória que não tá deixando o Bahia jogar esqueça isso esqueça isso o Bahia tá sendo engolido pelo Esporte Clube Vitória irmão o Vitória tá jogando pra caramba não fosse o Alejandro tava 1x0 e dominando o jogo ganhando dominando o jogo o Alejandro perdeu aquele gol inacreditável quantos metros tem um gol você que conhece da baliza de campo de 11 7 e 20 7 metros 7 e 20 o cara errou de largura cara errou que isso mas tudo bem no momento que os jogadores do Vitória estão ali se reidratando o Lucas Arcanjo todo elenco rubro negro quando ele tá mostrando alguma coisa ali pra Alejandro obviamente que não é a questão do gol é algo tático e do outro lado também aí é que mora o perigo viu Ades quando tem as pausas um time tá engolindo outro o outro pode voltar melhor quando tem essas paradas eu vou logo pro quarto recorte Vitória ainda é muito melhor do que o rival eu acho que já merecia tá vencendo o clássico tá e aí a partir de vencer não se sabe se o Vitória ia baixar a linha entregar a bola mas se o Vitória continuar na mesma batida poderia ter feito um como poderia ter feito dois e não seria nenhum demérito ao rival aqui que é clássico é lá e cá pode dar qualquer resultado mas o Vitória seria merecedor pelo menos talvez esses 28 minutos de 2 a 0 se o Vitória conseguisse fazer o gol e continuasse na mesma batida que é o que a gente pede sempre 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 nada de fiz um gol baixei pra sair em contra-ataque não é jogar continuar jogando se ele for melhor e impor o jogo dele a partir do gol que a gente fizer paciência valeu Watson vamos voltando pro jogo a equipe do Bahia já vindo pro campo novamente daqui a pouco a equipe do Vitória tem gente no chat falando aí né Anderson ah entendi vai canal do Dinâmico levando o Vitória até você betenacional.com a bete dos brasileiros cadastre-se com código dinâmico tudo maiúsculo e faça suas apostas aqui o ponto é o dedo na TV é no ouvido né atenção vai falar aqui não é o dedo apontando porque é e o narrador na TV ouve o ponto como você falou eu aqui é no canto de olho meu ponto aqui é no canto de olho as equipes já de volta nesse momento pro campo como o Watson falou a parada não favorece a equipe que tava melhor porque acaba virando um mini intervalo né pra os técnicos aproveitarem pra corrigir alguma coisa que esteja acontecendo errado nesse momento o Rogério Senna tá com alguns alguns fragmentos ali no chão pra não dizer caco acho que é gelo né alguma coisa ali que caiu copo d'água ah o Rogério Senna é gelo beleza olha o Vitória puxar no Mateuzinho ali hein ele segue na briga na raça prendeu a bola botou na frente jogo que segue Mateuzinho pela esquerda pode ser o primeiro gol cruzamento Alejandro vai finaliza bate rebate sobrou vai chegar o primeiro gol do Vitória Rújo não é falta falta cometido ali pelo próprio Alejandro acabou chutando o jogador do Bahia que me parece ser o Arias caído ali nesse momento no campo chance que o Vitória desperdiça Anderson mais uma né rapaz chegou bem o Vitória pra mim a bola teria sido falta e depois teve a parada é falta técnica que chama a bola parou por mais de dois segundos jogadores brigando por ela tava parada ali mas o hábito não deu em clínica Icaro Pereira conheça meus amigos conheça a ministração lípida ambulatorial Mela método menos invasivo senestesia geral intubação falei clínica Icaro Pereira faltou recursos ali ao Alejandro pra tirar a cartola alguma coisa diferente e mandar a bola pra rede ali sei lá um três dedo por cima alguma coisa faltou recursos ali olha o Bahia chegando em direção ao campo de ataque é Vertão Ribeiro vem pelo lado direito passa pro Tassiano ele escorrega e ela fica tranquila pro Vitória vem chegando pelo lado esquerdo olha o Mateuzinho no corredor PK aciona ele bola no meio pro Alejandro tentou o drible foi calçado por ali mas justiça a bola bela interceptação do Cuesta ela ficou pro Vertão Ribeiro passa no meio Cauli girou pra cima do Andrade aí que mora o perigo vem o Cauli vai ganhando espaço pro Bahia bola pelo lado esquerdo ela chega ali no jogador Jean Lucas bateu de longe nas mãos do goleiro Lucas Arcanjo que encaixa firme ele vai repor lá no Osvaldo vai repor no Osvaldo o lançamento pro Vovô no campo de ataque Osvaldo chega e pega a saída colocou na frente que vitalidade desse Vovô ele vai pra cima na marcação no X1 bora Osvaldo só mais você vai trazer pra direita não trouxe pra canhota cruzou o palo errando tira de cabeça a defesa ela fica viva aqui pelo lado esquerdo o lançamento pro campo de ataque é Vertão Ribeiro amortece ela vem pro Caio Alexandre de novo no é Vertão Ribeiro vai se atirando o Bahia pro ataque lá do direito acionaram o Arias domina por ali dois marcadores em cima dele o Passino Pivolo tá sendo bela roubada do Wagner Leonardo tá lindo diga Hudson não eu 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 sempre vou criticar o centroavante que joga é centralizado né e o meio é centralizado que pega a bola de costa e vai achar que tá só o Alejandro erra porque nunca vai tá só gente vai ter alguém no costado tem que monitorar o jogo tem que mapear o espaço antes da bola chegar definir melhor se o Alejandro define melhor ele poderia deixar o Mateuzinho em condição de gol ganha o Vitória chegando pelo meio lado direito Osvaldo ele não viu o jogador por ali tentou drible acabou perdendo a bola ela chega lá pelo lado esquerdo vem o Bahia agora no meio passe pro Jean Lucas vai ganhando espaço Tassiano ajeitou Everton Ribeiro bola do lado esquerdo tem espaço o Juba vai bater de longe ela foi pra fora em tiro de meta a favor da equipe do Vitória no oferecimento da BetNacional.com cadastre-se já utilizando o código dinâmico tudo maiúsculo meu querido Gabriel Galindo através do chat os torcedores rubro-negros vão participando aqui o Sandro Fernandes Agnola Bordes Almir Conceição e muita gente mais aqui conosco no nosso canal obrigado a todos que estão assistindo quem não é inscrito se inscreva aí no canal deixa curtida por enquanto 0x0 no oferecimento do comprimido Simparic proteção pro seu pet contra carrapatos pulgas e sarnas durante 35 dias vai pra cobrança do tiro de meta ali equipe do Vitória no campo de defesa sai jogando curto Camutanga vai fazer o lançamento em direção ataque ela ia pro Alejandro mas ele achou que estava impedido deixou a bola passar ela fica tranquila pro goleiro Marcos Felipe sai jogando Vitória entrega a posse de bola pra equipe do Bahia sai jogando agora pelo lado direito Everton Ribeiro deixa aqui pra o Arias de primeira Alexandre de novo agora pro Ribeiro Dudu na interceptação muito bem o Dudu no jogo ela sai pela arremessa lateral lá do direito rapaz pra ter uma saúde que esse cidadão tem é difícil porque ele só vai firme o tempo todo quem joga a bola sabe que marcar e dar esse bote aí cansa pra poxa ele vai dar bote dar carrinho e puxa empurra e corre é um cidadãozinho que realmente meu irmão Dudu sigo na sua torcida meu irmão tem a cabeça pra ser um dos maiores olha o Jean Lucas colocou na frente na corrida ali com o Rodrigo Andrade ele vem pelo lado esquerdo o passe no meio pro Juba ele vai inverter agora na direita quem se aproxima é o Arias de primeira deixa pro Everton Ribeiro na ponta direita devolução perigosa nas costas do Dudu Arias cruzamento taciando desvio de cabeça ela fica ali pro Vitória Osvaldo tá apertado por ali se livra da bola inteligentemente mesmo assim ela não sai é perigoso vem o Bahia cruzamento fechado pra Arias pecar desvio de cabeça importantíssimo desvio do PK por ali ela sai em arremesso lateral pro Bahia vai ser cobrada aqui pelo lado direito quer falar Edson? é vamos pro o quinto recorte já já você fala então porque vai cobrança da equipe do Bahia Arias deixou pro Everton Ribeiro no campo de ataque vai devolver pro Arias é perigoso vai tentar o cruzamento Patrick Calmon chega de novo interceptando ela sai em escanteio a favor do Bahia pelo lado direito chance de perigo ali Anderson falta não escanteio lado direito o Patrick chegou forte colocando a bola pra linha de fundo Cauli vai fazer a cobrança no lado direito Gabriel ele vai pra cobrança por ali o Cauli vai lançar a bola na área da equipe rubro negra o Vitória tem que se segurar é o Cauli na cobrança levantamento fechado Camutanga corta de cabeça ela sai de novo em arremesso lateral a favor da equipe do Bahia aqui ainda do lado direito de ataque olha o rival na pausa da água da volta da hidratação voltou pra esfriar o jogo essa foi a palavra com certeza do Rogério Sende vamos pegar a bola vamos esfriar não vamos tentar ir pra frente vamos esfriar e é isso que está ocorrendo aqui o rival esfriou mais o jogo e aí está esperando ultrapassagens alguém se movimentar devagarinho ali pra ir esfriando né está esfriando o Vitória porque o Vitória estava em cima pra fazer o gol valeu o Ratson a bola agora no Canu no campo de defesa Cuesta trabalha ali pela zaga no campo de defesa da equipe do Bahia segue 0 a 0 no Barradão são apenas os primeiros 90 minutos dessa grande final ela chega ali no Resende recomeça agora no Cuesta o Vitória espera diferentemente do começo deixa o Bahia trabalhar a bola pra tentar quem sabe vai fazer o contra-ataque a bola de novo no Resende na frente pro Juba tabelou com o Resende deixa agora no meio pro Caio Alexandre ele gira abre a jogada Canu na frente aciona agora o Everton Ribeiro vai tabelar ali com o Cauli tentou o giro pra cima do William Oliveira deixou pro Everton Jean de novo pro Cauli tenta passar pelo meio interceptação do Vitória mas sobrou perigoso tá seando por ali bola no meio Cauli girou é perigosa a jogada batida do Cauli mascada vai nas mãos do Lucas Arcanjo que vai sair jogando ele observa primeiro pra ver se tem algum jogador do Vitória partindo pra tentar o lançamento a ligação do contra-ataque quando viu que não tinha ninguém tranquiliza a jogada e deixa agora pro Camutanga de Gatson olha galera ainda é bom deixar o torcedor entender isso né que ninguém nunca é driblado entendeu o Oliveira foi driblado ali é muito natural isso é normal de futebol qualquer um é driblado tá então quando você tem encaixe tem duelos individual uma vez você vai perder você vai ser driblado então pra não querer culpar alguém que foi driblado e tal porque é natural do futebol olha o PK pela esquerda ele vai partindo vai ganhando no corredor bola pro Matheus e uma devolução vai PK vai PK por ali vai ganhar do Everton levantou briga que fica ali no meio a bola sobra pra equipe do Bahia balão pro alto para tudo falta vai pintar cartão cartão amarelo pra quem ali Anderson Rodrigo Andrade merecido ele deixou a besteirinha ali no Jean Lucas e mereceu o cartão amarelo jogador do Vitória reclamação nem é por isso porque não deu pro Bahia antes e tal enfim eu já falei errou e não dá Dudu errou e não dá Revetor Ribeiro e agora acertou ao dar o cartão amarelo ao Rodrigo Andrade eu vi foi falta merecer o cartão oferecimento BetNacional.com a Bet dos Brasileiros cadastra-se com código dinâmico eu falei BetNacional.com aí o jogo saiu paralisado tá caindo ali o jogador da equipe do Bahia Jean Lucas e Rodrigo Andrade não é um duelo de hoje né Anderson é agora Andrade hoje é bem com a bola continua muito bem até com a bola mas sem a bola não tá em rotação muito alta não sem a bola eu tô sentindo ele brigando um pouco e nesse jogo de Condé infelizmente o cara se desgasta demais tem que brigar mais vai ter que brigar mais é lembrando que hoje pra essa opção no banco de reservas a gente tem o Caio Vinicius né Andrade você lembra de mais alguém pra essa posição? Caio Vinicius e só é meus amigos Rodrigo você que aguente viu com todo respeito o atleta Caio Vinicius você que aguente abarra aí a bola mais atrás do Canu recomeça o jogo no Barradão Marcos Felipe na marcaria dos 39 minutos balão pro alto saiu com bola e tudo jogador da equipe do Bahia lateral pro Vitória no campo de ataque e pode ser perigoso Osvaldo cobra rápido pro Ilha Oliveira e vai ver teu jogo ele tem que verter o Sol atrapalha ele sinaliza ali Dudu girando pra cima no marcador o Juiz Paraturi marca falta a favor da equipe do Vitória tem pressa o Rubro Negro Camutanga cobra rápido Wagner domina passe no meio pro Mateuzinho ele domina tá apertado por ali deixa pro PK recomeça de novo no Wagner tá sozinho do outro lado pedindo a bola é isso que ele faz o lançamento foi bom pro Osvaldo na correria Osvaldo dominou tem o Zeca no meio livre na hora do passe acabou interceptado pelo Rezende arremesso lateral a favor do Vitória vai com o Zeca pra cobrança perto da bandeirinha descanteio ali lá do direito de ataque demora o Zeca agora se lançou vem aqui no meio a equipe do Vitória perigoso por ali caiu o jogador Rodrigo Andrade e o juiz parou e dá falta hein falta pra equipe do Vitória e é isso que o Zeca vai brigar por ali não é isso Anderson? tem VAR né lembrando que esse é o primeiro jogo da história do Bavi com VAR e o árbitro marcou falta em cima do Rodrigo Andrade fora da área lembrando que se foi em cima da linha e o VAR vai informar se foi ele vai analisar pra ver se marca o pênalti mas se o árbitro de vida eu não achar que nem foi falta vai seguir a falta fora entendeu? se não chamar é porque a falta não aconteceu ou foi fora mesmo mas se foi dentro ele vai chamar o VAR vai chamar vamos ver enquanto isso o jogador do Vitória vai ali ajeitando pra fazer a cobrança tem o Mateuzinho tem também o Osvaldo falta perigosíssima a favor do Rubro Negro hein na lateral direita enquanto isso o Rogério Cini reclamando bastante ali com a quarta árbitra no caso vai pra cobrança da falta do Vitória por enquanto falta mantida hein dá pra fazer uma cobrança fechada ou Atos você que é o cobrador exime de falta o que você faria ali hein ali bate pé esquerdo né não era minha não ali sai pé direito pra jogar na área você ia no cruzamento ali ali é cruzamento e pé canhoto pé canhoto tem que bater segundo homem da barreira pra ela entrar aqui antes por exemplo no primeiro pau ali onde tá o goleiro o segundo goleiro a cobrança o Mateuzinho vai bater pro gol explodindo a barreira sobra agora pro Vitória Dudu domina por ali no rebote Zeca recebe livre vai abrir lá pelo lado direito com o saldo não lançamento pro Wagner Leonardo toque pro meio não Wagner saiu com o boletudo mas o Banderia sinalizava impedimento na jogada Watson perdão conclua o seu pensamento é isso mas é chovendo molhado bola parada no Vitória não tem ainda a batedor Anderson Matos o Vitória desperdiçou a chance ali mesmo impedindo foi erro do Wagner decisão errada do jogador Wagner Leonardo ele poderia dar a cabeçada pra área pra confusão ali ver se alguém chegava fazendo gol preferiu dominar não é a dele e aí a bola ficou pra o jogador do Bahia falta cometida ali pelo Wagner Leonardo em cima do Tassiano ele reclama que foram várias assim e o Wagner tava ganhando todas mas agora bola parada pra equipe do Bahia Anderson intermediário lá do direito do ataque do adversário rubro-negro vai pra falta o Cauli hoje ele resolveu jogar né o camisa 8 é vai pra cobrança o jogador da equipe do Bahia o Cauli juntamente com ele ali o Everton Ribeiro opção pra perna canhota vai fazer a cobrança da grande área rubro-negra chance de perigo já temos ali 43 minutos do primeiro tempo 0x0 no Barradão o Vitória que desperdiçou uma grande chance com o Alejandro precisa agora se recuperar na partida e tentar abrir o placar se segurar primeiro né se segurar primeiro na defesa vai pra cobrança Cauli cruzamento no segundo poste o desvio na defesa do Vitória ela sai em arremesso lateral a favor do rival lá pelo lado esquerdo de ataque que vai pra cobrança que vai pra cobrança que tá com ela nesse momento ali pra cobrança é o Luciano Juba ele que também joga como lateral agora ele vai deixar vai deixar pra cobrança do Resende vai ameaçar jogar no Salseiro zagueiros do Bahia ainda na grande área no caso o Canu o Cuesta já voltou lançamento na grande área tira Camutanga sobra Zeca completa e faz o serviço ali pro Vitória Osvaldo calma Osvaldo acabou vacilando por ali mas o juiz sinalizou falta pra equipe rubro-negra no campo de defesa também não achei que foi nada foi nada cobrança rápida do Vitória lançamento em direção ao Alejandro ela chega nas mãos do goleiro Marcos Felipe e aí não precisa disso também né Alejandro precisa tomar um cartão besta daqui pra ali ele que empurrou jogador do Bahia vem de novo o rival agora pelo meio Caio Alexandre pro Cauli recomeça novamente no Caio trocando passes a equipe do Bahia aciona agora o Canu bola do lado direito pro Everton Ribeiro ameaça o Dudu em cima dele por ali acabou puxando o jogador do Bahia o árbitro para tudo e marca falta enquanto os jogadores do Bahia desesperadamente pedem o cartão não é isso Anderson? é porque foi a quarta falta do Dudu já né Dudu tá reclamando alguma coisa com o Rogério Senna que tá discutindo batendo boca com o Rogério Senna rapaz que é isso aí não viu Dudu aí não Dudu brinca com todo mundo aí não viu Dudu aí não e o juiz conversando com ele ali pode ser até que apresente o cartão ainda né falta pra equipe do Bahia no campo de defesa enquanto a torcida agora faz um canto ali pro Rogério Senna é canto com os homofóbicos que são proibidos hoje Vitória foi até notificado por causa disso não pode não pode não pode vai pra cabeça da falta aqui no campo de defesa a equipe do Bahia enquanto o juiz para pra conversar com o Rogério Senna que inclusive tá saindo bastante da sua área técnica né a gente percebe que o Léo Condé tá parado ali na dele e o Rogério Senna bastante revoltado com a arbitragem enquanto subiu a plaquinha ali teremos mais 3 minutos de acréscimo esgotado o tempo regulamentar aqui no Barradão pra essa primeira etapa se a matemática não me abandonou vamos até os 48 desse primeiro tempo hein deixa o seu like e se inscreve no canal do Dinâmico vai pra cobrança da falta aqui a equipe do Bahia no campo defensivo vai sair jogando com o Caio Alexandre não ele sai da bola ele sai da bola vai deixar aqui pro Everton Ribeiro e vão comendo um tempo legal hein jogadores do Bahia o árbitro que não pode deixar isso acontecer lançamento do Canu pro Caio Alexandre Mateuzinho pressionou bem Cauli por ali de novo a equipe do Bahia com a bola Everton Ribeiro abre lá pelo lado esquerdo quem se apresenta é o Jean Lucas o Vitória tem que se segurar no fim do primeiro tempo se não conseguiu abrir o placar pelo menos leve o 0x0 Jean de novo pro Canu ele domina vê o espaço pelo meio trabalha com seu companheiro agora que é o Cuesta passe na frente Everton Ribeiro lá pela esquerda colocou o Rezende pra correr é perigoso Zeca se antecipa consegue desviar a bola ela sai pela linha de fundo escanteio pro rival ali Anderson escanteio para o Bahia no lado esquerdo do ataque da equipe adversária Luciano Juba na cobrança é o lance que não pode deixar morrer um bom primeiro tempo ou um ótimo primeiro tempo que o Vitória fez pelo menos até uns 30 minutos mais ou menos ali é verdade já estamos aqui na marca dos 46 e meio quase 47 escanteio perigoso pro Bahia Luciano Juba na cobrança o levantamento pra grande área tira a defesa do Vitória o rebote é ali do Caio Alexandre levantou de novo no salseiro saiu o Arcanjo de soco mau vai pintar o gol tira Wagner opera o milagre em cima da linha ali o Wagner Leonardo Anderson Lucas Arcanjo Lucas Arcanjo não pode fazer uma coisa dessa meu querido Gabriel Galindo de sair catando caçando borboleta como ele fez e o Lucas Arcanjo foi salvo pelo Wagner Leonardo pelo querubim que está acima do Arcanjo no nível dos anjos meu amigo que susto isso cobrança rápida do Vitória de falta pelo meio vai Mateuzinho pra cima do Marcador tá sozinho Mateuzinho dominou por ali abriu no Oswaldo pela direita vai o Oswaldo pra cima do Marcador trouxe pra Canhota o cruzamento da grande área corta a defesa do Bahia de cabeça ela fica ali pro Everton Ribeiro vai acabar o primeiro tempo no Barradão o tempo que o árbitro prometeu mas eles tem um contra-ataque Arias passa no meio Wagner se antecipa bem no momento em que apita o árbitro fim de primeiro tempo no Barradão zero pro Vitória zero também pra equipe do Bahia vamos pro nosso intervalo aqui no canal do Dinâmico deixa o seu like se inscreva os jogadores que tão indo nesse momento ali pro vestiário alguns também aproveitando pra conversar com a arbitragem o Wagner Leonardo fez bem a leitura da jogada e pediu o que seria o gol do rival ali no fim do primeiro tempo vamos pro nosso intervalo dinâmico na apresentação dele Anderson Matos é com você meu irmão valeu Gabriel Galinho do final do primeiro tempo zero a zero Vitória e Bahia primeiro tempo primoroso do jogador Wagner Leonardo deixando o Tassiano estressado na partida inteira jogando muito aí o jogueiro rubro-negro volto a dizer na minha opinião os primeiros 30 minutos sensacionais do Vitória daqui a pouco o Adson Pedardi vai destrinchar detalhar aqui essa partida o que foi essa partida até aqui quase azorra em pena Tassiano cabeceou pra dentro do gol o Wagner Leonardo tirou em cima da linha meu irmão cima da linha Wagner Leonardo tirou e torcida foi ao delírio vibrou igual o gol né que obviamente é como se fosse um gol tá 0x0 muito por conta disso agradecer a todos vocês que estão aqui através da nossa live né Leandro Carvalho Sábio Breno Cleia Magalhães Velho Chechas Vitor Brandão e todos mais que estão conosco o nosso muito obrigado no banco de reservas nós não temos aqueles que foram contratados recentemente né Leonardo Luiz Adriano não temos temos Muriel Zapata João Vitor Lucas Esteves Cáceres Caio Vinicius Caio Dantas Luan Zé Hugo Matheus Gonçalves Leão Gamalho Yuri Castilho esse é o banco rubro-negro pro jogo de daqui a pouquinho 0x0 placar deste momento Vitória 0 Bahia também 0 são os primeiros dos 4 45 minutos e os acréscimos é da grande final do campeonato baiano quem será o campeão torcemos pra que seja o Esporte Clube Vitória mas tem que aproveitar as oportunidades senhor Alejandro quando elas vierem daqui a pouco o nosso atos o Pedade traz pra nós aí a análise dele aí com relação ao que foi a partida eu vou agora com o chat através do nosso chat o pessoal vai participando conosco aqui no canal do Dinâmico o pra mim pra mim primeiro tempo de hoje o Wagner Leonardo fez a melhor primeira etapa ponto foi o melhor em campo né quero dizer assim o atleta Wagner Leonardo anulou o jogador Tassiano não sei você que tá no chat aí queria ter sua opinião sobre isso primeiros 10 minutos ali o Gabriel Galino narrou um bocado de lance do Vitória chegando amassando dominando e aí o Alejandro terminou não concluindo em gol não fez o gol jogador Alejandro quando o jogador do Bahia entregou entre aspas a paçoca e infelizmente a gente não conseguiu converter em gol pra mim um erro crasso Dudu muito bem também meu querido Gabriel Costa bem verdade isso aí muito bem o jogador Dudu e a gente lamenta e muito né a chance desperdiçada pelo jogador Alejandro eu acho que esse foi um dos melhores primeiros tempos que o Vitória fez na era do Léo Condé posso até não estar como posso chamar não ser justo com algum outro se eu falasse que esse foi o melhor primeiro agora eu não me lembro de um outro primeiro tempo melhor que esse onde o Vitória não permitia o adversário jogar futebol e não é qualquer adversário não é um time com jogadores desqualificados não um time que tem do outro lado o Caio Alexandre destaque do Fortaleza no passado Everton Ribeiro recentemente seleção Copa do Mundo certo o próprio Cauli que foi um dos destaques da série A do ano passado então tem um meio de campo interessante o Santos tinha o Jean Lucas se destacando também então tem que valorizar o que foi esse primeiro tempo do esporte com o Vitória que era tido como um nada mas tá entregando tudo aqui até aqui falta só entregar no último terço aquele passe correto a finalização correta pra sair vencedor e aproveitar as oportunidades porque Vitória contra o Palmeiras Vitória contra o Atlético Mineiro e esses adversários assim um pouco mais difíceis a bola ou Ítalo Teixeira não vai aparecer toda hora na grande área pra gente fazer o gol não é uma chance dessa em um jogo ou às vezes duas chances ou três tem que levar muito a concentração a sério né é como se pensasse assim ó eu só tenho uma chance eu tenho que fazer essa chance se vier outra é lucro mas beleza são quatro da tarde mais cinquenta e quatro minutos nós estamos aqui no canal do Dinâmico peço a você pra deixar sua curtida aqui na nossa transmissão deixa o like aí na live porque o Atson Pedade vai trazer agora a opinião dele do que foi o 0x0 de Vitória e Bahia Atson amigos Vitória 0x0 Bahia é um jogo que poderia é estar com o placar já aberto tá no finalzinho ali nosso rival teve uma chance uma bola parada né uma bola não bola parada não foi uma bola parada depois veio um outro cruzamento aqui do rapaz na direita e o goleiro Lucas Arcandes saiu em falso em falso mas eu acredito e eu tenho praticamente plena convicção que o Vitória fez seus melhores vinte e cinco minutos da Era Condé aqui hoje no Barradão isso que pese que a qualidade do adversário é uma qualidade de Série A então o Vitória pode ter tido vinte e cinco minutos aqui contra outros times que jogou digamos aí até muito mais e fez gols mas não era o nível de adversário que é o nosso rival um adversário que tem um poder aquisitivo muito alto e o Vitória me surpreendeu eu queria ver até as estatísticas se Galindo abrisse aí as estatísticas pra gente ver a posse de bola eu acho que o Vitória ganhou em posse ou ficou ali brigando muito com o rival aí sim controlou o jogo hoje o Vitória marcando individual mas no setor quando o cara desgarra do setor outro pega algumas vezes o Oliveira perseguiu o Cauli mas depois da parada da técnica da água o Condé eu acho que mostrou o Oliveira ali olha quando ele desgarrar do centro lá pra lateral pra fazer triangular com o Juba e com o Resende você não vai Oliveira aí o Andrade que tá por lá pegando o Jean Lucas pega ele o Jean Lucas vai flutuar no vazio que deixou o Cauli e você já pega o Jean Lucas então vocês trocam nesse momento isso era pra ter sido feito na Arena Fontenove não foi feito exemplo quando o Ribeiro levasse o Andrade lá pra bandeira do escanteio e pecar que tinha que pegar o Ribeiro e Andrade pegava o lateral direito que já tava mais por cá com certeza nessa variação que o rival faz quando o Cauli sai pra fazer esse tipo de jogada alguém ocupa do Cauli ou o Tassiano ou o Jean Lucas e aí sim o Oliveira vai e pega então foi corrigido isso também mas até os 25 minutos a vitória foi é muito melhor que o rival o rival teve alguns lampejos durante o jogo principalmente em escapadas com o Juba ou cruzamentos com ele próprio ou chute ruim com ele próprio ou bola parada foi isso do rival o Vitória teve chances claras de gol apenas uma tá mas uma claríssima né quando o Zeca puxa a longa bola pra pra o Andrade eu acho que foi o Zeca o Andrade o Oswaldo o Oswaldo sabe que é muito veloz e o goleiro tá saindo na bola o goleiro domina e passa mal ele tá fora da área dele da grande área e passa mal a bola está aqui na nossa vulnerabilidade sob pressão costumam errar na saída de bola da defesa Vitória pressionou eles entregaram a gente não fez o gol e você tem que ser letal contra esse tipo de time porque digamos que o segundo tempo volte diferente e eles que voltem dominando a posse aí a gente corre grande risco aí corremos grande risco porque a gente dominou o jogo dominou a gente achou pra fazer fez não fez mas a gente tem volume no último terço não tem dominamos foi o nosso melhor 25 minutos mas a gente não tem volume no último terço concordo se eles voltam dominando o segundo tempo com a posse que tomara que não aconteça que o Vitória volte igual e eles tiverem e tem o volume que tem de bola no último terço vai ficar muito difícil pra nós por isso contra esse tipo de time você tem que achar e tem que matar mas meus senhores o primeiro tempo que o Vitória fez hoje aqui me dá muita esperança pra Série A ainda sem peças de alto nível se o Vitória fizer um jogo de entrega desse aqui as 19 partidas na Série A será muito difícil tirar ponto daqui será muito difícil tirar ponto daqui pela entrega pela parte tática que os jogadores entregam aqui a parte física a parte psicológica do jogo muito importante e um pouco na técnica que aí a técnica já não é tão alta mas dentro dos 4 aspectos do futebol os outros 3 o Vitória entregou aqui 100% gente muito bom muito bom gostei faltando aqueles problemas do último terço ali mas fomos dominantes até os 25 minutos após a parada o Ival entrou pra esfriar o jogo essa foi a palavra vamos esfriar o jogo tentar esfriar mais a torcida esfriar o Vitória o Dudu um monstro na parte de entrega tecnicamente quando um jogador domina a bola e gira e protege no meio de 3 craques do outro lado ou 3 grandes jogadores do outro lado isso causa um impacto psicológico no jogador do outro lado gigante os caras falam pô o cara tá girando dominando em cima de mim o cara não tá com medo do meu jogo o cara tá dominando e tá girando em cima de mim então isso traz um aspecto psicológico pro jogo do adversário gigante que o cara mostra a ele que tá jogando no mesmo nível dele e não quer saber quem é que tá do outro lado e isso faz com que Dudu galgue lá em cima se ele tiver cabeça no extra campo ou seja como eu falei jogar em níveis mais alto galgar hoje o cara tem que entrar e galgar a Premier League vou jogar na Premier League vou jogar nos maiores palcos do futebol mundial então quando ele faz isso ele prova só que o destempero dele às vezes sai é do contexto e aí ele acaba causando problema ao futebol dele tá individualmente o Lucas Arcandre saiu em falso numa bola fora isso não precisou trabalhar né mas saiu em falso é bom que se diga não pode errar aquela saída ali como é caçou a borboleta o Lucas Arcandre o Zeca mais incisivo hoje querendo jogar cortando por dentro fazendo diagonal é é difícil marcar o Juba ali um jogador mais jovem rápido não tem tanta técnica também o Juba mas incomoda bastante ali foi tá estrategicamente ali pra tentar explorar o cansaço sei lá o desgaste de Zeca Camutanga hoje sem muito trabalho sem função até sem saber quem marcar porque eles jogam só em referência Camutanga tá mais na sobra de Wagner Leonardo que faz um grande jogo Wagner Leonardo anula ali o Tassiano só fez uma falta que é natural é normal o PK bem ofensivamente defensivamente PK bem jogando bem o Hilo Oliveira precisa arriscar mais sem a bola parar mais de perseguir o Cauli se ele sair se ele sair demais da zona deixa porque ele não vai fazer gol por exemplo na área dele indo buscar do lateral o Cauli não vai fazer gol de lá ele vai lá tentar construir mas a construção dele lá não é tão perigosa quanto a construção de alguém no costado que Oliveira deixar no buraco da cabeça da área ali a construção é perigosa igual ele construiu ali e chutou de canhota errado o Cauli podia ter servido o cara do lado dele o cara poderia ter feito o gol e se precipitou então o Oliveira corrigido isso vai entregar mais ainda para o Vitória o Andrade com a bola ok muito bem não treme joga o jogo distribui chega joga demais sem a bola hoje faltando um pouco eu acho que dá mais para o Andrade entregar um pouco mais talvez agora com o amarelo meio preocupante Dudu eu acho que com a exceção do erro ali que ele a bola passou pela perna direita dele ele digamos assim dormiu com o único lance também é normal natural errou mas é irretocável para mim o melhor do Vitória no primeiro tempo aí vamos lá aí você vê o Mateuzinho fazendo a função primeiramente de meia central e depois um beirada primeiro ele joga de meia central até para poder marcar o Caio que na verdade está ao contrário o Caio não consegue nem marcar ele nem construir então palmas para Condé palmas para Mateuzinho que continue assim mas não um posicionamento que me atrai muito mas está jogando bem o último passe dele ainda precisa de trabalho ele sabe disso errou aqui o último passe que poderia empurrar Osvaldo poderia empurrar o Alejandro errou os passes Osvaldo melhor do que o clássico da Arena Fontenova mas errando ainda não está tão incisivo como o primeiro clássico tão decisivo talvez o segundo tempo volte assim o Alejandro não está mal é um brigador sabe jogar dormiu em dois lances para mim do gol que ele erra e o segundo que o Vitória está em transição no contra-ataque que o Mateuzinho ia sair aqui com velocidade de cara ele dorme acha que está sozinho domina e vai esperar para girar o rapaz vem por baixo o zagueiro ganha outro tira a bola dele e puxa outro contra-ataque em cima do Vitória então foi assim que eu vi o primeiro tempo foi assim que eu vi o primeiro tempo em forma de conjunto em forma individual também entre Vitória a zero vai a zero e o Vitória que precisa Matos fazer o resultado aqui eu estou com você antes de eu ouvir essa era a minha opinião levar um resultado que não seja de Vitória aqui vai complicar muito o campeonato a gente viu isso não tira o demérito de que o Vitória fez um grande jogo grande primeiro tempo até aqui e que se jogar assim traz esperança na Série A antes de você falar minha opinião já era essa também entre os amigos e aí dinâmico e aí Anderson e tal falava olha nosso jogo é aqui a gente tem que fazer um bom jogo aqui vencer não é que a gente não vai conseguir ganhar lá o futebol a gente pode pregar qualquer peça mas é mais difícil ganhar lá do que aqui nós três estivemos lá a gente sabe o que é é mais difícil eu não sei o que é para o Bahia estar aqui porque aqui eu sou o mandante lá eu sei o que é ser visitante e é muito difícil para eles rapaz a gente pegou um time que eu quero ver aí Galeno por favor alguém pega as estatísticas aí um time que propõe contratou todo mundo e não conseguiu propor hoje aqui de maneira nenhuma conseguiu hoje com certeza primeiro tempo todo não conseguiu propor hoje aqui então para eles é muito difícil com certeza e para qualquer um que pisar aqui esse ano no Barradão a partir do ano passado a partir da Série C para qualquer um foi muito difícil pisar aqui valeu Adson Piedade agradecendo aí a Barrua é isso mesmo não existe almoço grátis jogar com três volantes aumenta a força e a pegada no meio mas dificulta a criação no terço final ele que está na Argentina no futebol você tem que escolher onde vai sofrer no Vitória digamos assim se o gol sai a estratégia estava toda perfeita toda perfeita verdade mas no futebol você tem que escolher onde quer sofrer mas Adson essa frase é sua ou você pegou de alguém? olha essa frase é de um amigo meu que trabalha no Vitória essa frase é dele do caramba futebol você tem que escolher onde vai sofrer nada é 100% perfeito o apóstolo de bola dele não é 100% sofreu hoje sofreu muito o Vitória tem uma qualidade a mais o Alejandro por exemplo é uma bola de Alejandro que cai no pé de Ronaldo Fenômeno você tem dúvida que aquela bola não seria as duas bolas que ele pegou era saco as duas era saco porque ele é tirado a cartola o Adson desculpa não precisa nem ser Ronaldo eu tenho certeza que o Gamalha arrancou o coque deu duas cabeçadas na parede no banco não mas não estou falando só pelo gol perdido claro não teve a outra bola que o Matheusinho deu a ele que ele se embaralhou para finalizar ele não teve recursos vou criticar ele não é o nível dele irmão ele está ajudando a gente mas é o nível dele ele chegou no nível dele ele não teve recursos para naquele momento exemplo Romário domina tirando e bufo gol para a gente que está aqui pareceu difícil não para o Romário ali ele domina tirando o cara bufo caixa é o ofício do cara é o ofício do cara só que ele não está nesse nível não saiu o gol parecia um lance normal o gol não saiu então seria 2x0 vitória não seria demérito nenhum para o rival vitória ou seja é muito difícil você tem que escolher no futebol onde você quer sofrer vitória sofre nisso mas não foi isso que não fez o vitória estar ganhando até agora obrigado aí Leonardo Melo parabenizando o canal do dinâmico que bateu a marca dos 85 mil Ian Santa também fez isso pela gente a gente agradece muito primeiro ao senhor criador de céus e terra e a vocês que estão do outro lado aí que compartilham que se inscrevem que deixam a curtida que fortalecem tanto né aqui o canal do dinâmico nosso muito obrigado de coração tá se inscrevam aí não esquece não deixa a curtida e vamos para o segundo tempo dentro de instantes Bahia e Vitória voltando a campo é antes de começar aquela mistosidade né um resenhando com o outro um abraçando o outro Oscar Estupinhã com o Zapata ali falando em espanhol com certeza ali o Yuri Castilho resenhando com o Vitor jogaram no Ceará né é Marcos Vitor o zagueiro enfim Léo Condé começando com Osvaldo dando alguma orientação Vitória e Bahia com as mesmas equipes para o segundo tempo a bola vai rolar aqui no Barradão vai voltar a rolar né segue 0x0 por enquanto meu querido Gabriel Galindo valeu Anderson vamos para o segundo tempo hein a última etapa desse primeiro jogo da final nesses primeiros 90 minutos de uma decisão que ainda tem muita bola para rolar um primeiro tempo como não falei no primeiro tempo primeiro tempo para mim de resultado justo Bahia perdeu um gol incrível Vitória um gol mais incrível ainda que nesse segundo tempo seguimos sejamos superiores não que a gente não caia nos últimos minutos né como caímos nesse primeiro tempo e podíamos ter um resultado catastrófico vamos para o segundo tempo vai começar o jogo no Barradão recomeçar 0x0 para o Vitória 0x0 também para a equipe do Bahia ô Anderson estão vaiando aí o Rogério né cara o Rogério que no primeiro tempo Rogério que no primeiro tempo aí proporcionou um episódio de briga ali com o Dudu sendo vaiado autoriza o árbitro rola a bola para o segundo tempo no Barradão está valendo agora os 45 minutos finais desde a primeira decisão no estádio Manuel Barradas é como o Atos falou é como o Anderson falou é como nós vemos falando o Vitória precisa vencer o jogo em casa para chegar na Fortinova com uma vantagem William Oliveira entregou a bola para o Juba passe no meio para o Cauli saiu na cara do gol passe para frente é gol gol do Bahia abre o placar no Barradão o Bahia com o Tassiano na jogada de contra-ataque o erro de passe ali do William Oliveira o Bahia em velocidade saiu trabalhando saiu na cara do gol um gol que é de uma jogada bem trabalhada sejamos sinceros no contra-ataque Tassiano saiu sem goleiro apenas para empurrar 1 a 0 para o Bahia Adson Piedade que falha a bisonha que falha a bisonha do nosso William Oliveira é transição rápida quando recuperam a bola quando eles recuperam nesse tipo de lança eles aceleram demais pega a defesa aberta o William Oliveira entrou dormindo deu um passe telegrafado exemplo quando o cara pede aqui é porque o cara quer nas costas ele deu aqui o Rezende antecipou o passe e o rival saiu na frente quando não merecia a vitória foi melhor o primeiro tempo todo voltou melhor mas aí o erro de passe é detalhe clássico é detalhe 1 a 0 para o rival 1 a 0 para o rival aqui no Barradão gol de Tassiano e que sofreu cartão amarelo tomou cartão amarelo do Tassiano ele deve ter feito alguma provocação que eu confesso que eu não vi mas 1 a 0 para a equipe rival aqui em pleno Barradão um cochilo completamente desnecessário do Vitória que agora dificulta ainda mais essa final e vamos ao grito de vamos virar negou perdão viu Adson vem o Vitória tentando agora se recuperar de um de uma pancada no psicológico agora um gol no primeiro lance vamos dizer assim no primeiro tempo do segundo tempo na verdade Wagner Leonardo trabalha ali pelo lado esquerdo quem está com ela nesse momento agora é o Mateuzinho foi calçado por ali tentou cavar a falta o juiz deu apenas arremesso lateral a favor ali da equipe do Bahia pelo lado direito que vai para a cobrança é o Santiago Arias ele deixa na defesa com o Canu Arias de novo passe no meio cai o Alexandre a inversão lá pelo lado esquerdo vai o Zeca na briga com o marcador por ali ele coloca a bola na frente ameaça se livrar dela faz o break está analisando o campo balão para o alto teve desvio o jogo não segue a bola não saiu Tassiano passe no meio Cauli de primeira deixada agora do Tassiano para o Jean Lucas bola no meio agora William Oliveira intercepta e sai jogando para tentar armar o contra-ataque lá vai o William tentou o passe no meio acabou vacilando perdeu a bola por ali falta falta cometida ali pelo William bola para a equipe do Bahia falta dura em cima do marcador Anderson Matos você não deu sua opinião no primeiro gol do Bahia em fácil do Vitória eu não vi eu estava aqui ajeitando as coisas no início do segundo tempo eu vi o passe errado do William Oliveira na verdade a partir dali e o lance do contra-ataque eu tinha falado no primeiro tempo Cauli resolveu jogar nesse Bavi fez a boa jogada dali deu passe gol olha o William Oliveira poderia expulsar o Tassiano ali agora tá Tassiano tem amarelo na hora do gol deu um carrinho por trás ele não caiu pegou nele chegou a pegar no William Oliveira mas ele não se ele cai não dá sequência não dá sequência ao lance é a segunda amarela ali certeiro aquela malícia né Edson que falta de futebol que não é de cera e não estou mandando simular não pegou só que ele deu sequência ao lance pegou se ele cai é igual o Patrick Calmon na fonte nova isso olha ali o Zeca para o cobreza do lateral pelo lado direito a galera no chat na broca ali com o erro do William Oliveira mas vamos que vamos 1x0 para o Bahia no Barradão vamos aí buscar a virada Dudu passa no meio Rodrigo ajeita mais atrás ali para o Zeca temos nesse momento ainda 3 minutos do segundo tempo não deve ter tido nenhum minuto no primeiro gol Camutanga 20 segundos 15 por aí bizarro olha o Camutanga com a bola trabalha do Wagner Leonardo do Vitória que aparentemente um pouco mais calmo depois do primeiro gol do Bahia sentiu um pouco psicologicamente mas vamos em busca do empate calçaram o William Oliveira por ali o árbitro parou e marcou a falta mas matando ali a vantagem do Vitória Anderson é ele não iria imaginar que isso ia acontecer tem que esperar um pouquinho né rapaz vamos lá 1x0 que merda é essa olha o PK lá pelo lado esquerdo um gol de empate logo seria primoroso para o Vitória nessa final PK bola para o Dudu a devolução foi boa para o PK de novo para o Dudu invadiu a grande área Dudu vacilou perdeu a bola Mateuzinho ainda na briga recupera rápido para o Leão William Oliveira boa bola do William para o Patrick Calmon capricha PK cruzamento para a área corta de cabeça Canu o rebote é rubro negro vai PK ameaçou o cruzamento passe para o Mateuzinho invadiu a grande área levantou para o Oswaldo tira Luciano Ju vai de cabeça ela vai pela linha de fundo em escanteio para o Vitória Anderson não pode deixar esmorecer como foi no primeiro bavi tomou a desgrama do gol agora tem que empatar e virar primeiro empatar vamos para a cobrança do escanteio o Leão pode rugir Oswaldo cruzamento para a área toque de cabeça para o meio vai o Vitória tira a defesa o rebote é de novo do Oswaldo vai para cima da marcação trouxe para a canhota passe no meio Dudu devolveu para o Oswaldo bateu mascado tira a defesa de novo vai o Zeca o Vitória insiste levantou o Zeca do sacerdote boa boa toque de cabeça não tira a defesa está viva Alejandro lá pelo lado esquerdo ajeita para o Mateuzinho domina o Mateuzinho encara o Mateuzinho belo giro de corpo passe mais atrás vai o PK Alejandro recebe dá devolução para o PK Alejandro capricha meu filho ainda insiste com a bola Mateuzinho domina por ali gira passe no meio foi bom vem o Dudu vai ganhar a jogada a bola para o Camutanga sobrou a batida do goleiro olha o rebote bateu bateu se livra a defesa do Bahia mas já vi impedimento impedimento na jogada o Vitória amassando amassando acordou no jogo Anderson aos 6 minutos do segundo tempo o Brunegro acordando na partida começou dormindo ali no primeiro os primeiros 30 segundos segunda etapa segue 1x0 para o Bahia no oferecimento da Doce Companhia vai lá no Instagram arroba docecompanhia bolos personalizados e muito mais jogo paralisado ali o Bahia agora fazendo um dele tentando acalmar o ânimos comer um pouco de tempo conversam com os treinadores aqui os jogadores do Bahia vai para a cobrança ali da falta marcada por causa do impedimento o time rival Adson Pedal e o Vitória que teve 30 segundos de cochilo agora acordou mas pode custar caro esse gol quando você joga um primeiro tempo como jogou e toma o gol como tomou parece até digamos assim que a ficha não cai jogou o primeiro tempo daquele aí com 30 40 segundos 50 toma um gol como tomou é complicado é futebol é apaixonante por causa disso e aí agora vai ter que remar tudo né tem que remar tudo para tentar fazer dois gols aqui e decidir na Arena Fontenova Vitória que nesse momento é melhor no segundo tempo também boa bola do Arcanjo agora para o Zeca ele vem pelo meio para construir a jogada tapa mais atrás agora para o Rodrigo no meio William Oliveira tem lá do lado esquerdo o Patrick Almon ele enxerga virada total lá para o PKA tem o corredor livre tentativa do drible colocou na frente vem o Dudu se apresenta briga na jogada insiste o juiz para tudo e marca a falta em cima do Dudu que ainda acertou o jogador do Bahia depois mas falta para o Vitória Anderson pegou não meu amigo beleza se você falou que não pegou eu concordo eu confesso que eu não vi é não pegou não e ali agora vai ser a Catimba para esquentar os ânimos do Vitória que está perdendo faz parte do jogo futebol é uma estratégia jogo é guerra certo e às vezes tem um jogo sujo então o Vitória tem que se ligar para não sofrer as consequências tem que jogar ao nosso favor os nervos da fulopé do outro lado tentar puxar para cá de volta empatar e buscar isso aí por enquanto 1x0 para o Bahia tem que ter calma Vitória tem que ter calma calma principalmente nesse tipo de situação aí vamos nessa a torcida vem junto é uma falta ali a favor da equipe do Vitória para ele jogar bola na área estamos acostumados a isso infelizmente tomamos o gol mas vamos em busca da virada o barradão é nosso o barradão é nosso temos uma grande vencibilidade aqui dentro e tem que respeitar tem que respeitar um cochilo não vai tirar isso não vai tirar nossa força aqui dentro enquanto isso o jogo segue paralisado para o atendimento ali do Arias que se levanta o árbitro está conversando alguma coisa com ele ali brigando por causa da cera que ele tentou fazer né Anderson aparentemente está reclamando com os dois com Arias e com Patrick Calmon ficou retado ali que ele guardou a bola para ele é o que eu disse eles vão fazer isso mais vezes sem o Vitória não empatar sabe então o momento é esse Vitória o momento é esse jogadores deem sua vida vamos nessa Patrick Calmon para a cobrença pode rugir o leão do barradão e se empatar meus amigos aí esquece aí o Caldeirão vai ferver mais ainda e pode vir a virada vai para autorizar a cobrença ali o Bruno Pereira Vasconcelos PK da bola um dos melhores em cruzamento vai o PK a cobrença para a área tira passa por todo mundo e vai para fora ela atravessou ali toda a extensão na grande área o Willian Oliveira não conseguiu alcançar é apenas tiro de meta para o Bahia Anderson quer falar não é que eu vivi muitas seriais aqui e o jeito de times levar pontos do barradão era sempre assim o Vitória esmagava não matava e aí cochilava alguns minutos alguns segundos de algum jogo tomava um gol e perdi o jogo porque o futebol é 100 minutos ligado no 220 não pode errar não dá mais saída de bola ali não pode errar pelo lado esquerdo o Patrick Calmon domina por ali em cima da linha tocou para o Dudu boa bola no meio vem o Mateuzinho enxerga bem na hora do passe o Mateuzinho no contra-ataque o Vitória em superioridade numérica entrega a bola para o rival eles vão sair jogando agora no campo defensivo com o Canu cai o Alexandre por ali ele deixa agora para o Arias ajeita mais atrás Canu vai conduzindo Vitória aperta por ali com o Alejandro tenta roubar a bola o Giz mandou o jogo seguir a bola é nossa Mateuzinho por ali colocou o PK para correr cruzamento foi bom para o Rodrigo Andrade um pouco mais atrás ele arrisca bate mascado mas ela vai para fora em escanteio para o Vitória Anderson escanteio para o Vitória lá do esquerdo do ataque Senhor Deus precisamos do gol agora não é no meu tempo se no seu se não ficar nervoso Gabriel é meus amigos todos nós já estamos e a torcida do Vitória vem junto sente que o Vitória vai crescendo no jogo Osvaldo para a cobrança de escanteio enquanto o Juiz manda ele aguardar ali agora se autoriza a cobrança bora Osvaldo só mais você o cruzamento fechadinho corta está seando de cabeça o rebote é rubro negro PK tem que ser mais veloz PK ele levanta a cabeça passa no meio Rodrigo pisa na bola ganha corpo tem espaço vai arriscar Rodrigo bate para o gol fraquinha nas mãos do goleiro Marcos Felipe que encaixa canal do Dinâmico levando vitória até você betnacional.com a bet dos brasileiros cadastre-se com código dinâmico tudo maiúsculo e faça suas apostas vem o Bahia chegando pelo meio é perigosa jogada lá pelo lado direito o Cauli invadiu a grande área o passe para o meio era para o Tassiano Wagner bem demais corta o lance vem o Dudu agora no contra-ataque o passe era para o Matheusinho vacilou o Vitória está bagunçado o Vitória está bagunçado não pode não pode deixar isso aí que a gente está vendo não Everton Ribeiro para o Cauli passe de novo para o Everton agora vacilou dominou errado o Vitória fica com a bola não tem nada a ver com isso lançamento para o Osvaldo colocaram o vovô para correr ganhou espaço bela visão do vovô agora ele demora para soltar a bola deixa na frente para o Dudu tentou o passe para o Alejandro a bola sobrou devolveu o Dudu domina bola para o Alejandro na cara do gol o Alejandro erra o domínio o Alejandro Adson Piedade eu só me lembro de você nessa hora fundamento cara fundamento cara você pode jogar mal como for fundamento eu não aceito que erre fundamento no profissional eu não aceito que pode o cara é ser humano nada pode errar pode jogar mal mas acho que como é que o cara vai jogar mal se errar fundamento pode chegou na cara do gol errou o gol beleza chegou no último passe que não é a dele que ele é centroavante beleza mas fundamento domínio passe não pode errar cara vai ter mudança no Vitória vem Matheus Gonçalves a primeira mudança do Condé já já falta no meio de campo para a equipe Rubro Negra já cobrada o Iná Oliveira domina tabela ali com o Rodrigo Andrade Camutanga de novo para o Rodrigo está muito bem no jogo também o Rodrigo vem pela direita agora Camutanga ameaçou passe para o Zeca hesitou deixou agora para o Osvaldo bola no meio para o Rodrigo de primeira Matheusinho dominou boa visão para o Zeca vem colocando na frente cruzamento para a direção da Alejandro corta defesa do Bahia quase faz um gol contra ela sai pela linha de fundo escanteio no desvio do Cuesta ali Anderson cruzamento da direita do jogador Zeca buscando o Alejandro o Santiago Arias tirou a bola Max Felipe tentou até defender não conseguiu ela saiu escanteio lá do direito Osvaldo eu vou lhe fazer um pedido aqui em telepatia me escute acerte essa na cabeça de Wagner Leonardo acerte essa na cabeça de Wagner Leonardo Osvaldo por gentileza ele que vai para a cobrança agora na bola parada eu estou dizendo que está maduro esse gol está maduro esse gol vitória precisa nesse empate vai o Osvaldo para a cobrança vai esperar a mudança que o Condé Osvaldo no cruzamento aberto em direção a grande área sai Marcos Felipe encaixa e agora tentou a reposição reposição errada ela vai de graça para fora em arremesso lateral a favor da equipe Rubro Negra que tem muita pressa Zeca cobra tranquila aqui no campo de defesa ela fica para o Dudu a zaga da vitória ainda não se recompôs Dudu boa bola do Dudu ali para o PK matou no peito colocou ela no chão vem o Patrick Calmon bota na frente vai avançando pelo corredor ela fica de graça ali para o Santi Arias que corta para fora lateral para o Rubro Negro já cobrado PK para o Mateuzinho foi puxado o juiz deu vantagem agora o Mateuzinho colocou na frente levantou na grande área ela atravessou toda a extensão vai ficar na briga do outro lado que o Rodrigo Andrade tomou na frente tomou a frente conseguiu o drible foi puxado para tudo a falta falta em cima de Rodrigo Andrade um mini escanteio ali Anderson ele seu cartão amarelo né Luciano Juba mas o Árbitro não quis dar e o Alejandro está ali reclamando com o Árbitro sem moral o Alejandro ele vai tirar o William Oliveira e vai botar o Matheus Gonçalves vai botar aquela plataforma dos dois volantes e o meia do Mateuzinho centralizado com o Matheus Gonçalves jogando aberto pela esquerda aí o Watson pode falar melhor do que eu já já o Watson fala porque vai vir o Vitória para a cobrança da falta com o Matheus na verdade dá tempo pode explicar a mudança por gentileza é isso o Vitória agora sai do 4-4-2 que o Vitória está arregando 4-4-2 no Losango vai para um 4-2-3-1 e tira o cabeça de área valeu o Watson vai para a cobrança da falta do equipe do Vitória o mini escanteio aqui a favor do mini Messi é o mini Matheus vai para a cobrança o Leon vai rugir Matheusinho no cruzamento fechado o desil de cabeça do Alejandro no primeiro poste ela vai para fora igual o terceiro gol do primeiro jogo o Anderson mas o replay não foi o mesmo cruzamento do Mateuzinho na primeira trave estava ali o Alejandro o cabeceou meio que para trás desta feita não foi para o gol foi para fora segue 1-0 para o Bahia na final do Campeonato Baiano jogo de ida Atos Pira atos o recorte é nesse recorte a gente vê que o Vitória só não empatou o jogo ainda ou não está ganhando há muito tempo por falta de refino técnico está faltando refino principalmente nos lances de Alejandro faltou refino ao jogador está ajudando o Vitória é um bom jogador não estou queimando ninguém aqui gente só estou dizendo que ele não tem um refino faltou mais refino técnico para poder concluir o lance melhor vem o Bahia chegando agora pelo lado direito está seando passe mais a frente vem o Cauli tem espaço deixou Everton Ribeiro olha o perigo Jean Lucas ajeitou para o Juba vai cruzar na grande área está livre o Cauli gol gol do Bahia o Bahia faz o segundo gol no Barradão gol de Cauli no cruzamento do Juba viu o Cauli sozinho na grande área sozinho apenas completou para o fundo das redes 2 para o Bahia 0 para a equipe do Vitória Cauli e agora começa uma atmosfera complicada aqui no Barradão 2 a 0 no placar Anderson Matos é o detalhe é o seguinte né meu amigo Gabriel Galindo aí daqui a pouco vai culpar o Léo Condé fora Condé pela derrota já estão fazendo isso no chat mas vem a cá quando é que perdeu aquele gol de Alejandro ali quando é que errou aquele domínio de Alejandro ali é isso mesmo gente rapazes e senhoras clássico é detalhe cada detalhe é muito interessante você estar ligado infelizmente o gol que Alejandro perdeu eu me segurei irmão eu ia xingar eu ia xingar eu que me controlo preferi ficar na minha porque eu sabia que ia fazer falta porque a gente perdeu aquele jogador ali o Alejandro acabou ali ele acabou ele ali o Vitória não sentiu aquilo continuou jogando e tal no intervalo terminou no intervalo que eu digo na parada terminou esfriando e agora leva o segundo gol não vi irregularidade nenhuma sincero e honestamente pra querer reclamar alguma coisa ali se teve algo foi uma falta de camutanga no Jean Lucas segundo gol do Bahia é meus amigos segundo gol do Bahia no Barradão 2x0 os jogadores do Vitória reclamaram bastante com o juiz mas já está autorizado portanto o jogo reiniciado o gol foi confirmado gol do Bahia no Barradão 2x0 gol de Cauli vamos que vamos a atmosfera um pouco mais fria agora a torcida mais quieta um duro golpe o Vitória bem melhor no jogo e na chegada do Bahia leva o segundo gol lançamento do Dudu em direção ao campo de ataque colocou o Matheus Gonçalves pra correr Arias leu bem a jogada se livrou da bola de qualquer maneira em direção ao ataque Wagner Leonardo deixa a bola correr ajeita pro Arcanjo sai jogando com os pés tapa mais na frente pro Camutanga Zeca domina aqui pelo lado direito faz um bom drible pra cima no marcador passe mais à frente agora pro Rodrigo Andrade ele recomeça no campo de defesa chegada dura em cima do Rodrigo a confusão ali Anderson a confusão ali Anderson Rodrigo já tem cartão amarelo vai ser expulso eu vi o juiz colocando a mão no bolso e agora separa não pode deixar isso acontecer já não basta o resultado se o Vitória ficar com um a menos pode decretar praticamente o fim do jogo aqui no Barradão se é isso que o Oswaldo conversa com ele ali né é isso que o cara Alexandre quer né pai puta véia cobra criada e Rodrigo Andrade também é não pode se dar esse luxo cara errou o Andrade ali tomou uma porrada fica no chão até ver o que ela vai fazer depois peita se precisar alguma coisa aí era tudo que eles queriam e o Vitória infelizmente vai cedendo a a eles o que eles querem e aí eu confesso não sei se alguém do chat vai ficar irritado comigo mas aí ele vai estar errado se não expulsar porque no critério é um cartão pra cada é um cartão pra Rodrigo um cartão pra cada Alexandre confusão feita no gramado como o Rodrigo tem um cartão segundo pra ele ele tá expulso mas não é porque eu sou Vitória não é porque eu tô no canal do Dinâmico a gente é sempre justo aqui diga Atos olha é a mesma coisa em relação ao placar tá o placar por exemplo Vitória já ganhou jogos assim na Série B por exemplo o outro time jogando muito mais Vitória foi lá e fez dois o jogo matou o jogo é do futebol cara o que a gente fica triste aqui é que o Alejandro teve três bolas pra decidir o clássico e faltou refino faltou refino técnico essa é a verdade que pra dizer tem que ter coragem olha o lançamento do Rodrigo Andrade o toque de cabeça do Arias tranquilo pro Marcos Felipe encaixar o cartão foi pro Caio Alexandre e o Rodrigo não levou portanto cartão amarelo pra equipe do Bahia Caio Alexandre o segundo amarelo pro Bahia no jogo diga Atos Matheusinho por exemplo excelente temporada jogando muito no Vitória pra mim continua sendo um cara que vai ser a revelação do Vitória na Série A mas hoje a falta que ele já não tem do último passo fez falta ele errou duas, três lances pode colocar o cara na cara do gol ele errou entendeu então é refino essas horas pesa contra time que a gente vai enfrentar de Série A porque o time de Série A pode não jogar bem mas se ele achar ele vai matar entendeu a gente tem que matar também roubada agora do Camutanga vem se embora em direção o campo de ataque vai o Camutanga como se fosse um armador deixou lá do lado direito pro Matheus Gonçalves ele domina traz pra direita bola mais atrás agora pro Dudu inverte a jogada visão de jogo acionou aqui o Zeca domina o capitão rubro-negro deixa pro Osvaldo pelo lado direito vai Osvaldo pra cima no marcador toque mais atrás pro Zeca de novo vai trocando o passe do Vitória tentando diminuir o placar no barradão Osvaldo bola agora pra o Dudu novamente no meio pro Matheusinho grande área Matheusinho bateu sobrou na cara Matheus Gonçalves com o Gil 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 lá Vitória do Vitória diminui o placar no barradão rubro-negro aos 21 minutos e meio Matheus Gonçalves na cara do gol aproveitou a sobra de bola a equipe do Bahia reclama do posicionamento mas o Vitória colocou a bola na rede dois pro Bahia um pro Vitória um Vitória rugi pela primeira vez no barradão Anderson esperando aqui meu querido Gabriel Galindo o VAR confirmar o gol ou não fiquei na dúvida ali na posição do jogador Matheus Gonçalves confesso a todos vocês mas vou esperar aqui pra ver tá 2x1 até o momento não sei o que o pessoal do chat aí pode falar se pode confirmar se foi gol ou não fiquei na dúvida mas acho que foi confirmado nunca desista do esporte Clube Vitória e agora o barradão vem junto e eu acho incrível isso não importa o placar estamos perdendo gol confirmado gol do Vitória Anderson comenta a jogada Adson Piedade é com você é o Dudu encontrou ali o Matheus no entrelinhas que finalizou mal e a bola sobrou pra alguns salvos que tirou do goleiro e fez 2x1 Vitória é melhor o jogo todo isso aí ninguém tem dúvida mas futebol é bola na rede e Vitória precisa ser mais contundente no último terço do campo Galino vem o Vitória agora no campo de ataque começa crescendo o jogo novamente no ânimo porque como o Adson falou já estava melhor em campo Matheus no cruzamento pro Alejandro no desvio no primeiro poste ela foi pra fora e apenas tiro de meta pra equipe do Bahia oferecimento de Simparic comprimido que age contra Carrapatos Pulgas e Sarnas durante 35 dias diga sim pra quem você ama diga sim pra Simparic segundo gol de Matheus Gonçalves hein pelo Vitória é rapaz no Bavi ele que foi expulso no último confronto hoje deixa o seu gol hein deixa o seu like se inscrevam no canal do Dinâmico ô Adson Piedade aliás ele gosta de fazer gol contra o rival viu foi o primeiro gol dele não tô dizendo por outros clubes ele só faz gol no rival obrigado obrigado e essa é a música que empurra a multidão né ô Adson Piedade e se o Vitória rapidinho que você comenta porque pode ser o segundo gol Matheus o capricho Matheus desceu na direita Oswaldo dominou cruzamento foi bando agrediado canudo de peito ajeitou pro Marcos Felipe de novo errando na decisão ali o Matheusinho Anderson a bola é eu só pedi pra esperar calma né pai calma ô Adson Piedade Matheusinho de novo ele já falou isso mil vezes quero ver se você comente mas se o Vitória tivesse que mudar você mudaria quem? se o Vitória tivesse que mudar ou mantém ou mantém se o time tá jogando melhor eu não teria mudança ainda e o Gamalio não? não não beleza eu botaria não aguenta não suporta 25 no jogo não tudo bem não suporta não mas daqui a mais uns 10 aí eu botaria por enquanto por enquanto Vitória Superior no jogo tomou dois gols mas é Superior pelo primeiro tempo Vitória Superior quanto ao Matheusinho ele carrega mas carrega até o time do último passo e o passo não era aqui porque o Oswaldo já tinha parado o passo é quem tá em profundidade então é muita coisa que ele precisa melhorar no último passo errou errou o Bahia vem Alejandro levanta a cabeça Alejandro vai deixar ali na esquerda agora não Alejandro não Alejandro segue o jogo diz ali a arbitragem na verdade eles param agora falta e cartão amarelo pro Dudu que esbravejou com a arbitragem ali cartão que já vinha se desenhando há um bom tempo né Anderson é merecido ali o cartão pro jogador do Vitória os caras são muito burros errando muito o passe idiota rapaz num gramado gostoso desse um metro o cara errou o passe do lado dele um metro não pode bicho tira ele logo então merda não tá ganhando nada falando nisso em off a mídia né a grande imprensa é sudeste tem em off lá também comentado que o time de Vitória tecnicamente é muito fraco é o que eles falam lá eles falam que tecnicamente o time de Vitória é muito fraco pra Série A que eles estão até surpreendidos pelo que Vitória tem entrega contra o rival e contra os fortaleiros que são do time de Série A mas eles falam que tecnicamente o time de Vitória é muito limitado assim é o que eles falam olha o passe no meio do Rodrigo o ator desvia a bola ela fica pra equipe do Bahia o Vitória pressiona ali sai jogando o Rezende e sai jogando bem caiu o Alexandre apertado o Rodrigo lançamento do Canu em direção ao campo de ataque a Verton Ribeiro calma Dudu calma Dudu calma Dudu falta Dudu em cima da Verton Ribeiro e esse juiz aí já passou da hora rapaz é porque acho que tem que dar o que a gente fala que a gente tá aqui no canal a gente é Vitória a gente sabe que milhões de torcedores se revoltam aí às vezes a gente breca um pouco mas é sério é sério seria justíssimo se tivesse sido expulso justíssimo tanto ele como o Rodrigo Andrade aqui e a gente não pode deixar de ser justo não pode é um erro dos jogadores do Vitória psicológico enquanto a torcida pede Zé Hugo torcida pede Zé Hugo em cama vai atirar o Osvaldo cara Alejandro tá mal mesmo que jogue se é uma referência né mas enfim ou Léo Gamalho enfim olha o Juba passe no meio agora vem a equipe do Bahia Rodrigo consegue ganhar bem no corpo a jogada vai o Rodrigo Andrade levantamento agora por Osvaldo ele evita a saída domina pisa a bola tenta o drible consegue passar bem pelo Juba vai lançar o Alejandro não ele inverte a jogada lá pro lado esquerdo pro Matheus Gonçalves vamos Vitória só mais você 27 minutos quase 28 nesse segundo tempo 2x1 pro Bahia tem o placar o Vitória melhor no jogo em busca do empate olha o Matheus passe mais atrás agora pra o Dudu virada de jogo aqui pro Rodrigo Andrade domina lá pelo lado direito ele aciona agora o Osvaldo vai pra cima na marcação não passe pro Matheusinho agora mais à frente pro Zeca devolução Osvaldo lançamento pro Matheusinho dentro da grande área tentou ali a jogada se livra da bola a equipe do Bahia de qualquer maneira Camutanga domina no campo defensivo ajeita pra o Wagner Leonardo trabalha lá do lado esquerdo com o Patrick Calmon ele mata no peito evita a saída vamos Patrick Calmon pra cima da marcação passe mais à frente Matheus a devolução pra ele não foi boa ela fica pra equipe do Bahia por ali do Dudu aperta pra cima da marcação tenta ganhar a bola recupera pra equipe do Vitória segue o jogo bola limpa marcou a arbitragem vem o Dudu lá pelo lado esquerdo passe no meio foi boa bola Alejandro pisou deixou no meio Matheusinho encara a marcação girou muito bem no drible vem o Matheus ajeitou Osvaldo mais atrás pro Rodrigo Andrade lá do direito ele aciona agora por aqui o Zeca domina o Zeca vai trazer pra canhota não deixou de novo pro Rodrigo o Vitória vai construindo a jogada tá livre o Rodrigo de novo no Zeca levantou a cabeça cruzamento pra área foi bom o toque de cabeça tira a defesa do Bahia o rebote é nosso é rubro negro Zeca inteligente trouxe pra direita outro cruzamento pra grande área tá seando tira de cabeça o rebote é do Vitória vai o PK bola ali pro Matheus Gonçalves Matheus domina vai pra cima na marcação vai preferir o drible Dudu abre os braços pedindo a bola Matheus demora pedala trouxe pra canhota fez o cruzamento pra grande área ela atravessa toda a extensão chega aqui no Zeca de primeira pro Osvaldo devolução pro Zeca olha o drible do Zeca invadir a grande área tira a cuesta ela vai pra fora e escanteio pro Vitória Anderson escanteio favorecendo a Vitória lado direito do ataque Gabriel vai ter mudança daqui a pouco na equipe do Bahia escanteio pro Vitória o Vitória pode virar o jogo cobre essa rápida Matheusinho deixa mais atrás Zeca domina deixa de novo pro Osvaldo vai levantar na grande área não Osvaldo errou o domínio mesmo assim ele vem com ela bola pro ah não Osvaldo ela desviou na marcação foi pra fora é arremesso lateral pro equipe rubro-negra cobre o escanteio na área no filho cobre essa rápida Osvaldo dominou levantou não tinha ninguém vem pra desviar de cabeça por ali ela foi pra fora é tiro de meta é a favor da equipe do Bahia 30 minutos vai vir mudança dupla no rival hein Iago Felipe e David Duarte vão ser as novidades enquanto o goleiro do Bahia cai ali pra fazer a cera Adson Piedade eles vão matando o tempo né porque o Vitória tá engolindo o Bahia eles vieram desde a pausa pra hidratação pra poder segurar o Vitória né a atmosfera não deixar a torcida continuar na batida não vou dizer o primeiro gol não vou dizer tão achado porque depois do primeiro gol tem uma transição rápida ali que a gente sabe que eles aceleram e aí tem muito entrosamento de trabalho de metodologia né pra alguém sair na cara do gol e jogando sem nove melhorou mais ainda o time deles e ainda assim o Vitória Superior praticamente boa parte do jogo o Vitória Superior mas não tem o placar não tem o placar mas é tem ainda se jogar pelo menos mais 18 minutos eu acredito que o Vitória ainda pode chegar ao empate tá eu acredito que o Vitória jogando nessa pegada ainda pode chegar ao empate a gente sentiu uma pena ali na Calerrando ele sentiu realmente o gol perdido ele não erra ele erra o de lá errou mais dois lances de finalização domínio beleza mas aquele passo no meio campo mostra que ele sentiu o gol que ele perdeu no primeiro tempo as mudanças do Bahia saiu Tassiano para a entrada ali do David Duarte vai lentamente deixando o campo Tassiano e a plaquinha vai subir pra dentro porque vai entrar o Iago Felipe em camiseta número 20 Iago Felipe ele vai entrar resta ver quem é que vai sair tá deixando o campo ali cai o Alexandre as duas mudanças do Bahia aí Atson agora ele vai para com certeza três zagueiros aí vai adiantar um pouco mais vai voltar pra bater homem a homem aqui com o o o Rezende saiu foi? não saiu Tassiano e Caio Alexandre pronto então o Rezende vai fazer volante juba lateral tá e colocou o Everton Ribeiro mais à frente com o Cauli e colocou mais um zagueiro pra fazer três zagueiros de ofício mesmo aí pra não deixar o Vitória bloquear o funil ali que a gente chama né o funil do gol ali pra bloquear o funil da trave deles e só enterando o seu comentário viu Atson são os dois amarelados do Bahia então ele tem mais ninguém amarelado em campo por causa das mudanças aí do Rogério Ceni tá já pensando no jogo de volta também né vai o Zeca trabalhando agora pelo lado direito o Vitória correndo contra o tempo pra tentar empatar o jogo e pensar numa virada ainda Rodrigo bola aqui pro Zeca a devolução foi boa vem Rodrigo Andrade ameaça fazer o cruzamento agora ele pisa tem dois jogadores em cima dele e demora vacila e perde a bola ela fica pro Bahia ali Jean Lucas Dudu chega dividindo e atrapalha ela fica em lateral pra equipe rival nesse momento na marca dos 33 minutos deixa o seu like se inscreva no canal do Dinâmico bola mais atrás ali agora pra o Luciano Juba ele recomeça no goleiro Marcos Felipe domina vai se livrar da bola lançamento de graça ela vai saindo não ela desvia no jogador da equipe do Bahia não é lateral pra o Vitória o Bandeirinha tá apontando ali substituição lateral pro Vitória exatamente mudanças no rubro negro vem aí Zé Hugo e Yuri Castilho saindo Osvaldo e Alejandro é Yuri Castilho vai fazer nove que eu gosto também ele jogando sem travante e o Zé Hugo pra fazer a puxada aqui contra contra o Osvaldo ali desculpa Juat desculpa Juat é uma cena ali do Osvaldo parece que brigando ali com não quer sair me parece mudou a plaquinha ali tem Patrick Calmon saindo pra entrada do Yuri Castilho o Matheusinho deve ir pra lateral por isso o Patrick Calmon saindo o Osvaldo deu algumas voltas ele tá conversando com o Zé Hugo dá pra ver daqui ele tá conversando com o Zé Hugo o Zé Hugo parece que não vai entrar mais agora sim saiu Osvaldo não deve ter gostado claramente mas me desculpe pode completar seu comentário se eu atrapalhei é porque eu não sabia que ia sair o PK aí ele tirou o PK abriu o Matheusinho de ala quase praticamente um ala colocou dois centravantes na verdade vai tentar dois centravantes achei arriscado que é o Zé Hugo agora é um jogo de risco não tem outro isso eu senti o Léo Condé indo pro tudo ou nada aí viu Anderson Massa sua opinião sobre as mudanças eu não botaria o Zé Hugo agora não sinceramente é um jogo que a gente precisa muito mais de técnica e apuração técnica no último texto do que de velocidade não era o momento do Zé Hugo jogar não na minha opinião errou o Léo Condé aí e espero que não tenha errado feio exatamente concordo com você viu Anderson o Vitória estava chegando na triangulação com a técnica vem agora o lançamento ali em direção o campo de ataque Matheusinho se antecipa intercepta a bola ela fica pro Matheus Gonçalves vai puxando na velocidade no contra-ataque é a característica dele passou pelo primeiro mas tá cercado o cruzamento pra área Alejandro passou por todo mundo ela chega e fica de graça pra equipe do Bahia na minha impressão não foi nada sai jogando errado o Bahia Matheus Gonçalves tenta atrapalhar por ali de novo ela fica pro rival giro pra cima na marcação ali do Arias Rezende de primeira Jean passe mais à frente Everton Ribeiro vai chegando por ali a equipe do Rival a falta cometida agora pelo Matheusinho marcada a favor da equipe do Rival daqui a pouco Ademir no Bahia como ele tá ali a jogada Anderson? não pode pedir desculpa não porque o cara dá cartão ali é um lance que você faz a falta no final do jogo você fala irmão desculpa aí aquele lance ali sai que nem maluco depois pede desculpa no final mas o hábito não deu ainda bem falta no meio ali do campo 2 a 1 Bahia a mudança do Bahia me parece que vai ser processada nesse momento vai entrar o Ademir com a número 7 jogador de velocidade vai subir a plaquinha ali vamos ver quem é que vai sair Everton Ribeiro camiseta número 10 vai sair Adson Piedade a mudança da equipe do Rogério Senna é como ele colocou o Everton praticamente num ataque com o Cauli colocou o Everton num ataque com o Cauli ele agora coloca um cara de velocidade nesse ataque pra poder sair com mais velocidade que o Everton é construtor entendeu e aí fecha o tempo ali né Anderson o Camutanga bem irritado é Camutanga Everton Ribeiro desde o primeiro Bavi desde o Bavi na Fonte Nova que tem um probleminha um azul um azul rosguinhas estão ali discutindo agora Cauli e o Camutanga sai daí Dudu por favor sai daí Dudu Dudu ele caça tá ligado e ele é largo porque qualquer juiz outro juiz a gente expulsado ele há muito tempo mas ele caça com confusão é vamos vai ser reiniciado o jogo aqui no Barradão brigas que só ajudam o rival que vai matando o tempo 37 minutos da segunda etapa o jogo não recomeça após a mudança ainda por conta de confusão Zeca ali agora discutindo também e é um cenário que me preocupa viu porque na Funtinol isso também aconteceu e mostra que não melhorou em nada e vai subir cartão é isso? o Zeca brigando com a arbitragem ali não não vai subir cartão pra ele não vai pra cobrança da bola parada ali a equipe do Bahia no campo de defesa o Bahia cozinhando o jogo Canu vai pra cobrança manda os jogadores se adiantarem o Vitória ali cobrando a velocidade na hora da cobrança ainda sem bater a falta o juiz nada vamos nessa Canu cobrou agora sim pro Cuesta vai tentar arrumar o jogo Cuesta bola pelo lado esquerdo Luciano Juba mais à frente trabalha com o Jean o passe à frente ficou errado Zeca se livra da bola Alejandro por ali foi atrapalhado Zé Hugo domina vai trazer pra direita foi calçado o juiz para tudo e marca falta a favor da equipe do Vitória falta que salvou o erro do Zé Hugo ali Anderson tomou a decisão errada esse Vitor Coates tá desde o início do jogo? tá eu não ouvi ele falar dele ele quase fez um gol contra foi o melhor lance dele no jogo ali rapaz eu não vi agora que eu vi que esse cara tava no jogo ela viu o Vitória olha o Vitória pela direita Zeca domina levantou a cabeça preferiu trazer pra perna Canhota enganou escondeu a intenção mais atrás Rodrigo Andrade recomeça Camutanga o Vitória em busca do empate conforme o tempo vai passando começa a virar um bom resultado um empate aqui no Barranão Matheus Gonçalves domina virada de jogo agora pro Rodrigo Andrade pisa na bola bola no meio pro Zé Hugo errou o Rodrigo e arma o contra-ataque agora pra equipe do Bahia Luciano Juba abre do lado esquerdo Cauli domina traz pra direita ele é perigoso deixada pro Ademir tá sozinho Ademir invadiu a grande área o cruzamento pro meio Lucas Arcanjo evita a Laía ganhando o tominho das redes Wagner Leonardo se apresenta bem por ali lance perigosíssimo Anderson quase o terceiro gol do adversário o jogador Lucas Arcanjo terminou salvando ali depois tirou também o Wagner Leonardo segue portanto 2x1 para o Bahia no oferecimento da Aragão Bonfim engenharia e confiabilidade porque a indústria baiana precisava telefone ao 713508 1762 Dudu de cabeça a gente tá mais atrás o Vitória cochila Rodrigo Andrade Wagner o Vitória se bagunçou todo o Galinho agora vai ser na base da largura do Léo Condé todo bagunçadinho nosso time agora vai ser na raça na vontade no amor Mateuzinho traz pro meio vai ganhando espaço bola na direita foi boa pro Zeca abriu o jogo vai o Zeca acionou agora o Zé Hugo bora Zé Hugo vai na sua característica garoto conseguiu no drible vem o Zé Hugo cruzamento pra ele toque de cabeça ela foi pra fora tava ali o Yuri Castilho pra tentar o gol Anderson é rapaz ele acertou o cruzamento ali o jogador o Zé Hugo o Yuri Castilho errou o cabeceio ela foi pra fora tiro de método favorece a equipe do Bahia que obviamente vai esfriando o jogo a cada tempo que passa isso aí faz parte né normal trinta mil setecentos e noventa e três torcedores público total no estádio do Barradão uma renda de oitocentos e sessenta e três mil sete e meia três reais no oferecimento portanto da clínica Santa Clara procure quem é referência em saúde ocupacional especialista no social procure a clínica Santa Clara ó ele chamou Léo Gamalho viu Léo Gamalho vem aí pra equipe do Vitória e no Bahia a substituição sai Luciano Juba entra Caio Roque ou Atsu Piedade é Caio Roque lateral lateral esquerda pronto então é sempre meia dúzia tá com a linha de cinco atrás agora dificultou muito Vitória Vitória se desorganizou um pouco nas mexidas de Condé e vai no coração se fizer o gol de empate Condé vai ser ovacionado se não fizer o gol de empate Condé vai ser cobrado aí ele agora vai corrigir o erro dele Esteves vem aí também Lucas Esteves aí ele vai tirar Alejandro botar Esteves vai tirar Mateuzinho também será pelo lado esquerdo né é agora vê as mudanças aí da equipe do Vitória sai Alejandro pra entrada de Léo Gamalho nesse momento num misto aí de aplausos né aquele aplauso assim meio xoxo e vai sair também o Dudu com a camisa 21 entra Lucas Esteves para o Mateuzinho voltar para o meio né mas eu confesso que eu fiquei um pouco confuso eu quero ouvir Adson Piedade as mudanças do Léo Condé que agora eu fiquei totalmente perdido é Mateuzinho vai tipo o segundo homem ali agora Mateuzinho é o ninja né o cara é o coringa de Condé Mateuzinho agora vai de segundo homem ali pra poder construir por trás né vem o Bahia chegando perigosamente Jean Lucas na hora do cruzamento carimbou ali o Camutanga eu achei que ele ia dar o passo no meio podia ter sido perigoso é escanteio pro Bahia aí Anderson escanteio favorece o Bahia lá do esquerdo do ataque Cauli na cobrança sem pressa nenhuma vai pra cobrança o time do Bahia 42 minutos é meus amigos o tempo agora é contra o nosso Leão 42 minutos infelizmente o Bahia vai abrindo a vantagem na final Vitória tem que se segurar pra tentar ir no empate nesse jogo vai pra cobrança desse escanteio ali o Cauli pelo lado esquerdo de ataque cobrança perigosa vai autorizar o árbitro Cauli no cruzamento fechado tira a defesa do Vitória quem sabe agora ai Matheusinho ajeitou na frente pro Zé Hugo se recupera na defesa do Bahia cai o Roque Matheusinho tomou a frente boa jogada tem que caprichar Matheus levanta a cabeça Matheus levanta a cabeça Matheus Yuri Castilho tenta o drible por ali opa não foi nada Rodrigo Andrade por ali tenta ficar com a bola leva o melhor jogador da equipe do Bahia sai jogando o juiz manda o jogo seguir Cauli tentou o drible acabou saindo com o bolo e tudo é lateral pro Vitória aciona o Zé Hugo na velocidade vem Zé Hugo capricha no cruzamento foi bom opa opa derrubou o jogador do Vitória ali derrubou o Yuri Castilho todo mundo pede pênalti puxaram o jogador do Vitória daqui eu vi daqui eu vi daqui eu vi puxaram puxaram o jogador do Vitória ali o juiz mandou o jogo seguir a bola tem que sair pra ele tentar ouvir o VAR enquanto isso segue o jogo Camutanga passe a frente Zé Hugo Zé Hugo não Zé Hugo vacilou ela fica pro Iago Felipe domina o Iago passe mais a frente Wagner muito bem ainda vai o Zé Hugo traz pro lado direito com o Zeca domina lançamento pro Yuri Castilho vai sair na cara do gol vai Yuri Castilho dominou vai bater pro gol limpou bateu disparou o goleiro no rebote fugiu 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 gol do Vitória empata o Vitória no barranão o nome dele é Matheus Gonçalves camiseta 23 o homem tá iluminado hoje a confusão ali na área técnica do Vitória o Vitória que chega é um empate muita coisa a se comentar lance polêmico teve um pênalti no primeiro lance não marcado eu não sei se a regra manda voltar mas vamos ver que o juiz vai decidir por enquanto o Vitória empata no barranão Anderson nunca desista do Esporte Clube Vitória só tenho isso a dizer a você que continuou o segundo gol de ligou a televisão viu calma segue aí Anderson seu comentário e aí tem que ver se estava muito impedido se não estava se teve pênalti é isso se foi pênalti ele vai anular o gol do Vitória e vai dar o pênalti e aí meio mundo infarta foi pênalti vamos ver cadê o chat estamos por conta da arbitragem ali o hábito sai conversando com todo mundo jogadores do Bahia cercando ali o árbitro pedindo um impedimento no lance é meus amigos Bavia aí só o lance mostrado na TV olha o lance no telão ali mostrado ô Anderson piedade comenta a jogada do gol por enquanto né encontrou ali o Castilho na posição pra mim regular pra mim regular a posição de Castilho foi um passe assim que Castilho tentou se desmarcar mas demoraram muito de dar o passe e aí quando deu a cavada Castilho pra mim tava em condição irregular agora o pênalti pra mim houve no primeiro lance antes da bola aí houve pênalti gol confirma o gol do Vitória o árbitro o Vitória chega o empate no Barradão o Anderson pegou agora assim comenta a jogada é foi eu senti o Castilho em condições eu senti o Castilho fora de condições mas deu o gol beleza o Vitória era merecedor o Vitória não era pra estar empatando esse jogo pra estar ganhando o Vitória jogou melhor que o rival a maior parte do jogo o treinador do rival por exemplo abdicou de jogar pra jogar atrás hora nenhuma teve a posse do City hora nenhuma teve aquela supremacia que eles iam esperar tá mas eu acho que o Vitória ainda pode vencer o jogo que seria um placar mais justo a gente sabe que o time não existe justiça é bola na rede e o Gonçalves se redime gosta de fazer contra o rival o Gonçalves ele se gosta ele dá 5 minutos já cresce e o Milão acontece revolta com o árbitro só 5 minutos que absurdo cara que absurdo vemos no Barradão hoje olha o Bahia trabalhando ali o Vitória com o Barradão incendiado tentando a virada chega aqui do lado esquerdo o Ademir toque mais atrás o árbitro para e marca a falta 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 pra equipe do Bahia vai subir cartão amarelo pro Camutanga Anderson falta pra equipe 5 minutos 5 minutos de acréscimo cara absurdo era pra dar 8 8 no mínimo 10 o cara você não faz aquela cara pra mim de novo todo fogo não porque eu vou me retar com você vibrando as horas e estava impedindo poxa é falta perigosa o Vitória tem que se segurar pra ter contra-ataque se ele deu 5 minutos já estamos em 48 cara não é possível não é possível não é possível eu não vou entender se ele acabar o jogo em 50 não eu não vou entender não cobrança de falta do Bahia atira o Vitória não tem ninguém no campo de ataque ela fica pra defesa do Bahia caiu o Roque domina vai lançar e direçar um ataque vai errar vai errar que eu conheço vai errar que eu conheço ela sai é lateral pro Vitória Zeca lançou Yuri Castilho se antecipa o jogador do Bahia Jean Lucas trouxe pra direita o Vitória também tem que ter cuidado lançamento aqui agora pra esquerda vem o Breck pra direita Cauli passa no meio chega por ali Iago Felipe ajeita pra Demi de novo pro Iago Felipe a Demi recomeça o Bahia vai tentando controlar a posse nesse finalzinho mais atrás Rezende deixa de novo olha o lance perigoso a batida pro gol mas cada Lucas Arcanjo tava por ali tem que ligar o lançamento pro ataque ele prefere sair jogando com o Mateuzinho vem o Mateuzinho passe no meio Rodrigo Andrade já temos aqui 48 quase 49 é agora é agora vai Zé Hugo pra cima da marcação Zé Hugo trouxe pra Canhota passe mais atrás agora pro Rodrigo Rodrigo Andrade no meio recomeça pra o Zeca bola de novo agora pra o Mateuzinho domina o Mini Mateus recomeça no Camutanga o Bahia todo fechado boa bola do Camutanga vem o Vitória pode ser agora Esteves cruzamento na grande área tira a defesa do Bahia ela sobra o Mateuzinho calma Mateus calma Mateuzinho Wagner Leonardo tá por ali vai no X1 com o Ademio passe no meio Camutanga se antecipa e se livra da bola mas aí vai matar o tempo né 49 minutos e meio o árbitro prometeu o jogo até o 50 é os primeiros capítulos dessa grande final no Barradão vai dando empate cobrança feita do lateral vem o Bahia em direção campo de ataque Cauli Jean Lucas domina passe no meio errado vai aciona Zé Hugo botou Léo Gamalho pra correr vai Léo Gamalho vai sair na cara do gol faz o break Léo Gamalho demorou demais tentou o passe na esquerda chega a defesa do Bahia esse livro ela fica pra defesa do Bahia com o Iago Felipe passe mais a frente pro Cauli o jogo é lá e cá Cauli lá no lado direito quem vai é o Ademir de novo no Iago Felipe é o Fantasma pra cima no marcador tabelou com Jean Lucas lado direito com o Ademir já temos 50 minutos e meio já passou o tempo que o árbitro prometeu Ademir pra canhota ele é perigoso e vai matando o tempo vai matando o tempo vem o Iago Felipe de novo pela direita Ademir pra cima da grande era do Vitória o Vitória se segura a bola no meio o Iago vai bater pro Hugo pra fora ela sai pela linha de fundo e tira o de meta tem pressa e subiu a bola agora vai pra cobrança cobrança rápida Camutanga tem que dar um bico e deu a mais deve ter dado um ou dois a mais pode ser olha o Rodrigo Andrade bola do lado direito pro Zeca a bola já sendo um pouco curta recupera o Zeca Camutanga vai o Rodrigo Andrade no meio o Matheusinho sozinho bola na direita aqui pro Zé Hugo evita a saída Zé Hugo opa falta pro Vitória vai ter bola na área Anderson é agora hein é agora hein é agora hein é agora é agora morreu é agora rapaz 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 mas meu irmão se virar se virar cobrança rápida olha o Gonçalves vai mandar voltar vai mandar voltar a cobrança quase infartou meio mundo pode ser o último lance do jogo aí Anderson falta pela direita rapaziada lado direito ali o Zeca vai pra cobrança Zeca vai pra cobrança no lado direito todo mundo na área pode ser o último lance se sair eu vou aqui eu vou me jogar lá embaixo eu vou sumir vai tá rebocado tá rebocado vai pra cobrança dá falta o Zeca Zeca você tem que acertar você tem que acertar um cruzamento que você nunca acertou na sua vida o Vitória vai rugir no barradão você que crê o Vitória vai rugir o último lance o árbitro deu mais um vai o Zeca pra cobrança cruzamento do Zeca tira a defesa do Bahia o rebote Zé Hugo briga ela fica viva no meio se livra da bola defesa ela fica aqui pro Lucas Arcanjo o árbitro vai correndo pro centro do campo Lucas Arcanjo deixa ali pro Rodrigo Andrade o Vitória come tempo vacila Lucas que é isso Lucas joga a bola no ataque cara Rodrigo Andrade vai vindo pelo meio vai levantar na grande área não virou boa bola Zé Hugo domina coloca ela no chão alguém tem que se apresentar ele vai trazendo pelo meio bola pro Mateuzinho tem o Zeca sozinho aciona o Zeca pela direita cruzamento na grande área olha o gol fugiu 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 gol gol vitória 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 rugi 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 o leão no barbão vitória vira que vira vitória é meus amigos tem que respeitar tem que respeitar o Vitória nunca desistam do Vitória e Yuri Castilho o seu gol vai pra história Yuri Castilho 3 pro Vitória 2 pro Bahia o Vitória dá um grande passo ao título do campeonato baiano e diga-se de passagem com moral Anderson virada colossal nunca desista do esporte clube Vitória o Vitória tornou-se o time que você não pode jogar a toalha confie creia esse time mudou gente o sofrimento que você já acabou vai lutar até o final os covardes já não mais existem o sangue é rubro negro essa é a vitória que eu escolhi torcer que Deus mandou torcer vitória 3 2 para o Bahia a virada colossal cartão amarelo para o Yuri Castilho pela comemoração acabou o Vitória vence os primeiros 90 minutos de virada 3 pro Vitória 2 pro Bahia meus amigos o que nós assistimos hoje aqui é história é história um resultado histórico e eles tremeram viu eles tremeram viu corra sabe de onde você vai correr meu amigo corra do barradão porque aqui não aqui não Anderson Matos pós jogo dinâmico é com você porque eu meu amigo acabou tudo meu amigo eu presenciei junto com meus amigos Anderson Gabriel junto com quem esteve aqui quem assistiu também uma das maiores viradas tinha caixa para o Vitória tinha caixa para muito mais eu vou lhe falar aqui tinha caixa para muito mais faltou só refiro tinha caixa para muito mais seria uma injustiça no futebol não tem justiça se o Vitória não saísse daqui vencedor hoje injustiça e não foi o novo gente esqueça esqueça a forma que o Vitória jogou o primeiro tempo a forma que o Vitória buscou a virada esse é o time que eu escolhi torcer você escolheu torcer que o Gabriel escolheu torcer Adson Piedade que emoção depois você comenta o jogo eu vou comentar o gol ele não deu nem para comentar o gol o Vitória triangulou com calma e o Zeca o cara que é mais batido pelo torcedor que não vai no fundo que não cruza aí acerta de primeira um cruzamento no pé do Beirada que eu gosto que é o Castillo faz gol o Beirada que eu gosto também joga de novo e aí caiu no pé dele meu amigo já era ele arrebentou a rede do rival virou o jogo nada está perdido nada está ganhando o Vitória ainda não é campeão mas dá um passo muito grande à frente do rival para levantar o campeonato e é a gente explodiu aqui os outros dois gols eu nem explodi porque o Vitória era muito superior no jogo e estava perdendo a gente já ganhou o jogo assim também se tem uma coisa que esse comentarista é é que ele não é demagogo é que ele não é hipócrita Vitória já ganhou jogos assim também de Condé sem jogar nada nada fazia dois gols ganhava o jogo dois a um era o que o rival ia fazer aqui ele ia levar o resultado sem ter mérito nenhum futebol é é bola na rede é objetivo tá a gente que somos analista comentarista a gente analisa os pormenores né o desempenho né a qualidade individual mas no frigir os ovos no final o futebol é objetivo é bola na rede e o rival estava ganhando sem ter entregue o seu melhor que é difícil entregar aqui dentro é muito difícil entregar aqui e hoje foi pior que hoje a gente dominou de cabo a rabo o jogo aquele resultado quando Vitória chega dois a um chega dois a dois era o resultado que eu dizia e tá gravado aí não sou hipócrita o jogo que Vitória faz é jogo pra ganhar o jogo Vitória pode ganhar esse jogo empatar esse jogo ainda foi lá e empatou depois a gente fala Vitória tem condição de virar o jogo porque merecia virar o jogo foi melhor totalmente o contrário do que aconteceu na Arena Fontenova então isso mostra aos jogadores que eles podem jogar com bola vá para a Arena Fontenova marque mas com a bola não abra a mão de jogar não porque o outro lado treme se você começa a jogar domina no meio de três sai tal o outro lado treme treme porque são seres humanos beleza Gabriel Galindo finalizar aqui as situações muita comemoração no campo na comemoração nossa a gente não tá conseguindo botar a câmera aqui pra virar pro campo barril pedir desculpa aqui aos colegas aos ouvintes no caso é meus amigos na hora do terceiro gol não teve repórter não teve comentarista não teve narrador mas teve uma equipe que representou vocês aqui junto com a torcida vocês que estão de casa porque é um jogo que vai entrar pra história com certeza independente da semana que vem agora nos outros 90 minutos tem muito jogo pela frente mas é uma vitória cara de um time que a gente não vê Anderson eu não lembro a última vez que eu vi o Vitória tomando dois gols no barradão e não se abatendo dessa forma seguindo em cima seguindo pra cima enquanto a torcida vai fazer aquele tradicional cântico né com seus jogadores jogo grito histórico agora o Vitória merece o Liverpool depois de uma virada dessa o Liverpool precisa vir a Bahia pra comprar o Vitória e fazer a gente atropelar mais ainda o City eu concordo com isso aí é meus amigos hoje é domingo mas quem é Vitória não tem hora pra dormir hoje é dia de comemorar é dia de zoar é dia de ter orgulho hoje na Páscoa o Vitória deu um presente pro seu torcedor e dentro de campo não no placar já que é Páscoa foi um chocolate viu dentro de campo foi um chocolate o placar não diz o que foi o jogo Bahia teve mérito nos seus dois gols diga-se de passagem gols muito bem trabalhados mas o Vitória engoliu e aí se não fosse pela falta de eficiência fez três mas ela vai ter feito muito mais de novo e mesmo assim merecem os gritos dos torcedores times de guerreiros times de guerreiros hoje foram e eu quero ver sabe quem Anderson sabe quem Anderson o pessoal eu vou voltar o chat viu me segure quem disse fora com 10 apareça seja humilde e fale eu errei porque a gente está aqui dizendo quando erra e quando acerta na humildade para mim um hábito tem que expulsar jogando do Vitória não expulsou mas o Vitória venceu merecido e com o Dé tem muito dedo nisso também Matheus Gonçalves mudança dele dois gols Yuri Castilho mudança dele gol e era para ter sido muito mais Anderson emocionante meu amigo Gabriel Galindo poder viver essa transformação do Vitória o clube dado por desenganado por alguns disseram que o Vitória teria que ser vendido se não ia acabar disseram que o Vitória virá o novo Paraná Santa Cruz você lembra? você se lembra disso? disseram que o Vitória ia acabar disseram que o Vitória não tinha mais jeito que o Vitória ia cair para a Série D e tinha um maluco que dizia nunca desista do esporte clube Vitória que foi chamado de idiota por alguns por acreditar mas eu nunca desisti porque eu sabia que um dia tinha que viver isso tudo aqui tem hora que a gente fica chateado fala alguma besteira mas não é orgulho não não é arrogância não é dizer que eu sou o melhor e o mérito é meu zero zero nem Deus fez tudo sozinho ele criou a terra com Jesus e com o Espírito Santo ele criou o homem façamos o homem façamos ele estava com outras pessoas ninguém fala sozinho não gente não só que o maluco eu maluco maluco idiota contaminou alguns e alguns contaminou contaminaram outros e outros contaminaram todos isso só é possível graças a união que ocorreu desde 2022 no pior momento dessa instituição quando disseram que o Vitória ia acabar nesse pior momento foi aí que a torcida se uniu foi aí que todo mundo se chegou a junto foi aí que Gabriel dos Imbativos em vez de quebrar tudo apoiou os jogadores foi aí que em vez de estádio vazio o estádio começou a lotar foi aí que o Vitória subiu da C pra B foi campeão da B e está rumo ao título do campeonato baiano desse ano não é que não tem nada a ganho nós ganhamos o primeiro tempo tem algo ganho o título só é possível se nós não nos acovardarmos na partida de volta o não pode ocorrer é na partida de volta esquecer que nós somos dominantes me perdoe quem acha o contrário me perdoe mas eu acho o Vitória melhor do que o Bahia é a minha opinião isso foi demonstrado no primeiro jogo isso foi demonstrado no segundo jogo que se não fosse a covardia de esquecer de jogar futebol e eu fiquei puto foram pra cima de mim me esculhambaram porque porque eu fiquei puto porque o Vitória não quis jogar o que sabe essa sorra é melhor e o que é melhor foi pra cima seja em casa ou não é pra cima com raiva é nosso gente quem fica com a bunda encostada na parede é qualquer coisa no Vitória não esse Vitória não tem que deve respeitar deve respeitar é fazer gol e não desrespeitar é jogar bola sem firulinhas desrespeitosas é querer Vitória você tem time pra chegar na Fonte Nova e ganhar de novo de novo não se acobardem geração vitoriosa dita por Osvaldo vocês estão prestes a conquistar o segundo título são oito remanescentes do time titular oito do ano passado vocês podem conquistar o segundo título pelo Vitória e ficar marcados mais ainda na história afinal são seis temporadas quase sete que não conquistam o título não deixem esse meio caminho andado ser aquilo de nadar e morrer na praia não pode concluam com sucesso obtenham o êxito do título do campeonato baiano pra mim é importante pra todos aqui é importante lá é importante se quem perder achar que ah é baianinho baianinho problema porque baiano é isso quem ganha vibra e quem perde quem nem queria parece que sabe criança pequena guri menino quando perde alguma coisa eu nem queria eu nem queria mamãe eu não queria mesmo mentira e por que vibra gol quando faz o gol tô falando no caso do Bahia não do Vitória também quando perdi lá atrás eu nem queria eu não queria uma zorra rapaz então faz o gol não vibre todo mundo quer queiram mais eu falei aqui no início ah estou comentando ou esse time joga trezentas vezes mais quer mais do que o outro time que tem mais técnica ou vai ficar difícil e quis e jogou e arrebentou e botou pra lenhar onde abundou o pecado superabundou a graça onde houve vergonha haverá dupla honra palavra de Deus aqui pra vocês ó Matheus Gonçalves no lugar da vergonha haverá dupla honra o maluco fez dois gols o pastor o menino maluquinho dois gols diminuindo empatando e depois o Zeca ouviu o Gabriel Galindo e acertou um cruzamento que ele nunca acertou na vida de primeira lindo pro gol do Vídeo Castilho gente me estendi peço perdão mas eu precisava a vitória de hoje é algo que sabe aquela coisa que tipo assim ó véi não dá pra entregar um título pra outro pelo que foi hoje aqui não tem como é inadmissível chegar lá é como o Vitória não ter sido campeão no passado pelo que fez no passado é chegar na Fontenova conseguir o resultado botar pra alinhar e sair campeão de lá infelizmente não teremos torcida mas onde quer que vocês estejam que a gente celebre o resultado positivo que a gente celebre o título na domingo que vem quer falar algo Galindo fica à vontade cara como o futebol é lindo e lindo também foi seu depoimento viu Anderson parabéns mas quantos personagens em uma partida só que só o futebol proporciona Matheus Gonçalves o que você citou cai perfeitamente no lugar da vergonha vem a dupla honra jogador que fez o que fez e diferente de muitos chegou botou a cara na rede social na madrugada falou eu errei estou aqui refletindo sobre meu erro peço desculpas e vou voltar melhor eu fiz dois gols hoje e coincidentemente contra o Bahia na final Yuri Caxilho mal no primeiro Bavi foi escorraçado no campo saiu não jogou o segundo hoje gol da virada Zeca não vou nem falar Condé até o primeiro gol do Vitória o chat era fora Condé fora Condé gente vocês estão gritando fora Condé no início do segundo tempo o treinador que foi campeão brasileiro da série B que ninguém nunca fez pelo Vitória jogando contra um clube de série A com mais de um bilhão de investimento mais de cem milhões por ano até que ponto vai a injustiça e o hate você pode não gostar dos métodos mas os resultados estão aí se Léo Condé fosse inglês ele teria uma estátua em qualquer time que ele tivesse ele fizesse o que fez aqui a gente tem que valorizar a gente sabe porque hoje dia 31 de março ainda dá tempo valorizem a gente como torcedor do Vitória tem que valorizar esse elenco esse grupo essa comissão porque daqui a um tempo futebol é altos e baixos meus amigos alguma hora infelizmente o Vitória vai estar mal e esses caras talvez nem estejam aqui e a gente vai lembrar com saudade do que a gente está vendo hoje e não valoriza e se Léo Condé um dia for para alguma outra agremiação e falar eu acho que no Vitória a torcida foi um pouco injusta comigo hoje eu não acho que ele está errado não é uma minoria que fala alto mas que precisa ser silenciada abafada porque ele não merece ouvir isso ele não merece é e a gente viveu isso aqui no Vitória durante pelo menos do que eu lembro 25 anos nada servia para a nossa torcida que agora é colossal os que vêm num estádio é colossal nada contra os que estão nas redes sociais mas eu lembro por exemplo todo jogador que eu lançava os torcedores chamavam de carnícia queria queimar antes o Martins Elkson depois hoje queria os caras banhados de ouro para que os caras voltassem mas aqui todo mundo que chegava aqui os torcedores não gostavam tá então começa disso aí mas vamos a análise do jogo amigos já esfriou mais um pouquinho né o povo tá aí na live querendo ouvir sua análise o gordinho tá fegante até agora vou pedir pra galera que tá aí do outro lado pra se inscrever no canal do Dinâmico deixar a curtida que é importante pra gente também falei nada demais assim não que machucou ninguém não né tipo não não pra mim não tem nada que machucou pelo contrário só ajudou tem coisas que eu digo que eu esqueço só a Galindo no primeiro gol mas porque tinha um vápo não mas ali não foi foi de resenha foi de resenha pô não levei a mão não foi sério não é fazer isso sério com ele ao vivo eu fiquei preocupado e foi no segundo gol eu acho foi no primeiro tá bom como eu não tenho certeza eu também quero saber mais nada tomara certeza que ele tira do goleiro aí você achou que eu também achei que ele tava impedido mas fica à vontade a atividade em comentar é amigos vitória 3 2 rival e a gente vinha falando durante a transmissão que o futebol hoje é 100 minutos é alto nível o tempo todo é 100 minutos 30 segundos que o Vitória baixou um jogador ou outro dormiu ali o Oliveira não vou classificar o Oliveira não mas foi ele que errou e aí tem também mérito do adversário na transição faz o primeiro gol mas observe que o futebol hoje é alto nível 100 minutos ou mais e você não pode tá cochilando a hora nenhuma e o rival ele cochila no momento que abre 2x0 meu pai me dizia há muito tempo que 2x0 é o placar mais enganoso que tem no futebol olha mais uma virada ele me dizia eu era criança eu analisava jogo pra ele com 12 anos adversários e ele me dizia 2x0 é o placar mais enganoso que tem no futebol e aí o Rogério Senne começa a retrancar o time botar zagueiro e tal e chama o Vitória pra dentro do campo o Vitória já era melhor desde o primeiro tempo no segundo continuava melhor e foi o que o Vitória queria pra imprensar ele nas cordas até virar a partida mas vamos lá desde o início na vitória que fez pra mim o primeiro 25 minutos melhor da Era Condé porque o adversário pedia isso ele podia até ter jogado melhor em outras partidas mas não contra um adversário de alto calibre como esse com o investimento que tem e o Vitória fez 25 minutos pra mim excelentes faltando aquele último texto aquele volume aquela tomada de decisão que ainda falta aquela qualidade aquele refino técnico que falta a alguns jogadores mas ali já me deixava satisfeito entender que se o Vitória na hora que for contratar reforçar esse elenco duas ou três dois ou três reforços pra Série A vai encorpar muito bem esse time na parte técnica na parte de refino se esse time tiver mais refino no último texto se tornará mais ainda difícil tirar pontos aqui no Barradão então aos 25 Vitória bem superior mesmo até 25 do primeiro tempo e aí tem a parada da hidratação o rival volta cozinhando o jogo tirando acelerando a partida tentando ficar com a posse pra poder baixar o cenário do Caldeirão Rubro Negro aqui a intensividade que fica o torcedor em cima pressionando não para um segundo todos os guerreiros somos todos os guerreiros e a galera fica ali imprensando sem parar e aí ele tirou a velocidade do jogo começou a tentar ficar com a bola mas de uma forma diferente atrás no seu campo de defesa os zagueiros já não construíam mais já não conseguiam sair Vitória fez o que a gente pedia na Arena Fortinova sem a bola marque como está marcando ou diminua as perseguições no mano a mano mas com a bola mas com a bola jogue e hoje o Vitória foi superior com e sem a bola mas o rival estava ganhando e eu dizia futebol é bola na rede a gente já ganhou jogos assim na Série B de não ter desempenho não está no dia bom e ganhou era o que ia acontecer aqui o rival estava ganhando 2x0 e a gente dizia não futebol é objetividade o jogo é esse o analista o comentarista ele vem trazer os pormenores vem trazer o desempenho quem foi bem individualmente coletivamente mas no frigir dos ovos é bola na rede futebol é objetivo ganha quem faz mais quem bota mais aquela bola na rede do adversário e aí a gente volta para o segundo tempo o Vitória foi soberano no primeiro teve uma chance o rival acabou tendo uma bola parada no qual o Wagner que junto com o Dudu foi o melhor do Vitória no primeiro tempo no segundo tempo a gente vem morno e o rival mais aceso a gente dizia olha se a gente der a bola a ele a bola que a gente teve no primeiro eles tiveram no segundo ele está frito e o jogo deles de posse de muita qualidade no último texto coisa que a gente não tem você vê que a gente é tão humilde para ver isso entender que isso é real e aí em lance de transição de roubada rápido o rival faz um gol Vitória melhor ainda assim voltou até o primeiro recorde sete minutos já estava 1x0 Vitória nada jogando daqui a pouco 2x0 o rival e eu dizia pô Vitória está melhor no jogo agora o rival está ganhando já ganhamos jogos assim aí o Vitória faz 2x1 dizia olha o Vitória tem grande chance era os 22 mais ou menos o Vitória tem grande chance de empatar o jogo e merece empatar o jogo joga melhor continua jogando melhor que o rival e aí vai o Vitória consegue o empate uma bela jogada ali é do Yuri Castilho também né o Yuri Castilho que que escapa aqui pela direita eu achei que estava impedimento não vibrei tal e na hora que deu o gol não e o Vitória joga pra vencer o empate ainda é muito pouco pro que o Vitória faz mas futebol é bola na rede e aí no final do jogo o Vitória com méritos próprios tá sem ajuda de ninguém por merecimento né trabalha uma bola com calma a bola de Matosinho ainda chega um pouco esticada um pouco no balão poderia ter sido um corte mais reto ela faz um pouco de balão chega um pouco na frente pra Zeca eu achei que Zeca ia dominar e cruza ele primeiro um cara que no final do jogo chegou no fundo que torcedor tanto cobra e Zeca acerta o cruzamento pra trás encontra Castilho que não perdoa esse não perdoa sabe fazer gol apesar de beirada gosta de beirada que faça gol que o Vitória traga beirada pra Série A dois beiradas que vai trazer que faça gol não me venha com o negócio de beirada que fica só correndo que fica só tocando pra trás mas com o jogo de hoje enfrentando a equipe de Série A talvez possa se pensar não tô cravando que Matheus pode ser um desses beiradas vamos ver se ele consegue entregar de primeira porque a princípio você falou só duas valdes não é isso? só duas valdes o que é o que entra de primeira ele talvez fique até pra Série A pra segundo tempo mesmo pra entrar e fazer a fumaça e graças a Deus fez dois gols Deus abençoe ele mas de primeira tanto o Condé não coloca o próprio Condé não coloca quer ver uma coisa? vai ter outro jogo lá no bairro você acha que ele vai de primeira mesmo depois dos dois gols? não vai e eu ainda digo que Castilho tá na frente dele é ele tá na frente dele talvez dê Castilho mas não dê ele então não sou eu que vai botar ele de titular e aí o Vitória acha esse gol a bola cai no pé de Castilho um cara que faz gol e voltou pra dentro o goleiro só viu quando a bola bateu na rede e voltou e quando o cruzamento sai pra trás eu falei já era porque o zagueiro ficou preso no gramado caixa Vitória faz 3x2 com méritos ganha o jogo não encaminha o título mas sai na frente mas sai na frente tá é vantagem sim porque por exemplo um placar mínimo dele lá é pênalti ele não ganha o título placar mínimo pra eles que eu acho difícil porque eles vão sentir essa virada tá psicologicamente dói muito placar mínimo da ele o empate da gente e eu acho que o Vitória tem grandes chances de ganhar lá também se jogar o que jogou aqui sem a bola marcar por encaixe nada de perseguição em longa você vê que Mateuzinho hoje não foi perseguir Caio lá nos infernos de dentro ele marcou Caio mas aonde dava Caio saiu pra outro lugar vai outro e com a bola jogar não abrir mão de jogar não deixar os zagueiros dele construir meu amigo cai na frente igual volante aquilo que o Vitória fez na arena lá se fizer de novo vai pedir pra perder o jogo Anderson Matos foi assim que eu vi Vitória 3 2 rival Vitória sai na frente não encaminha nada aberto ainda mas Vitória sai na frente vamos rever aqui a celebração do terceiro gol meu querido Adson Piedade Adson nem extravasou vamos lá vamos pro terceiro gol aqui do do Vitória vamos lá dois gols eu não gritei vai levantar na grande área não virou boa bola Zé Hugo domina coloca ela no chão alguém tem que se apresentar ele vai trazendo pelo meio bola pro Mateuzinho tem o Zeca sozinho aciona o Zeca pela direita cruzamento na grande área olha o gol gol cruzou 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 vazio gol cor cruzou do Vitória do Vitória Vitoria Vitoria vem do Vinícius Vitoria Ruge 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 o leão do bardo Vitória Vitoria Vira que vira o Vitória É meus amigos Tem que respeitar Tem que respeitar o Vitória Nunca desistam do Vitória Yuri Castilho O seu gol vai pra história Yuri Castilho 3 pro Vitória 2 pro Bahia O Vitória dá um grande passo Ao título do Campeonato Baiano E diga-se de passagem Com moral Anderson Beleza, valeu rapaz Que doideira é essa aí O Adson Valeu uma banana, tá gente Eu aprendi com o Diney Aqui eu mando um abraço Virou meu amigo aqui na cabine Diney Eterno Eu fiz até vídeo dele O Diney Eterno Eu aprendi com o Diney Essa banana aí é pra ele O Diney deu uma banana lá no sete Eu acho São seis e meia Seis e meia Rapaz, que alegria Que felicidade Gente, essa camisa Não é uma camisa Posta pra venda Muitas pessoas perguntando Se poderiam comprar Etc e tal Eu não fiz a camisa Pra botar pra venda É... Não Leandro, depois eu falei Não senhor Não vou me jogar não Pode deixar fazer o gol Daqui a pouco é Você viu falando É, ia cortar o gol Não, eu lembrei Não, Deus ia falar Opa, meu filho se jogar não Ainda tem uma missãozinha pra ele na terra Rapaz, quem chegou aqui foi Alaô do Nordeste Eu vou mandar pra Márcio Martins depois A comemoração Alaô do Nordeste Me deu um beijo Alaô A terminar de rasgar o rival Logo, rapidinho Vá, lasca Lasca eles Vai virar costume Isso aqui é feito ano passado É uma... A gente chama de... É a tradição Ritual é um negócio meio forte É uma tradição Que quando o Vitória... Uma vez ele fez isso Pegou do Nars Começou assim, né Ganhou ele com raiva O Vitória ganhou ele Pegou, lascou Aí eu olhei Aí chegou no jogo Lasca a Hudson Rasga eles Não, rasga eles Não Aí virou Vem a menina Vem cá menina Vem a falar Que foi essa emoção Mary Jane Watson Passou mal antes do jogo Por causa do calor Coitadinha Passou mal no jogo O... Eu já chamava de Mary Jane É brincadeira O Rafael Arreina Como é que foi Esse jogo de hoje aí A emoção De ver uma virada Tão colossal Como tá escrito ali Acima do Vitória É... Eu vou dizer uma frase aqui De... De... Como é o nome? Do goleiro? Da Série C? Dalton 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 Falou na Série C Em uma entrevista Até concedida pra mim Que pelo Vitória É tudo ou nada E hoje Foi a prova viva disso Tem que respeitar O esporte, clube e Vitória Vitória não é qualquer clube Vitória não é qualquer time E hoje ele provou isso Ele carrega uma massa muito grande Que incentiva a cada jogo A sair vitorioso E hoje o Vitória Mais uma vez provou Que ele não é qualquer clube Que ele não acabou Que ele não está pra acabar E que ele pode sim E que ele pode sim sair campeão Hoje o Vitória fez Um jogo de time grande Que foi atrás Saiu do placar Atrás de 2x0 E voltou aqui E venceu Mostrou que podia E conseguiu Reverter o placar Tô confi... Ai, eu tô... Eu tô sem palavras, gente Eu tô assim roca Chorei E olha que eu seguro muito O choro na arquibancada Mas hoje Hoje eu não consegui Me joguei no chão Ajoelhei Gritei Chorei Pulei em cima dos outros Juro por Deus Eu pulei em cima de gente Que eu nem sabia Se alguém procurar Falando assim Rafaela pulei em cima de mim Foi eu mesmo Eu pulei Porque foi algo surreal Esse jogo aqui Tá entre os top 5 Assim, viradas históricas Que eu presenciei Que eu estava no estádio Sobre o Vitória É verdade Me lembrou O gol Não foi virado, né O 1x0 de Léo Gamalho Contra o Chapecoense Foi muito emocionante também No final Foi o Vitória e quem, rapaz Que Camontanga fez um gol, Galindo Me lembra aí O Wellington Ney cobrou Da de lá pra cá Que Camontanga fez um gol de cabeça Quanto terminar Eu quero só terminar Com uma frase aqui Que a soberba Ela procede a queda, tá Então assim Cuidado com a soberba Porque É pro trabalho hoje E em lugar da vergonha Haverá dupla honra Né, Matheus Gonçalves Mas Gabriel Quer falar alguma coisa, Gabriel Não, é que você falou do gol Eu confesso que eu não lembro É só isso mesmo Novo Horizontino Verdade, Antônio Carlos Obrigado Vitória e Novo Horizontino aqui Camontanga fez um gol Que foi assim também E o gol do Helder Ele fez o 2x0, então Esse gol do Novo Horizontino Foi 2x1 o jogo Foi 2x1, mas ele fez O gol na hora foi 2x0 Entendeu? É, eu não me lembro Não acho que seja isso Acho que deve ter se confundido Alguma coisa aí Meu irmão É, o Tassiano Fez uma provocação, né Antes de acabar o jogo E o nosso Alex Náutico 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 não Náutico nem jogou a série Porque, sei lá Eu peço desculpa pela minha parte, né Porque a minha é a obrigação De não estar Mas preparei a voz Hidratei o jogo Tomei 50 copos de água Não sei nem como é que eu não fui no banheiro 80 vezes Mas meu irmão na hora Foi difícil Mas peço desculpas a quem se incomodou Eu vou externar o que eu falei a Galindo hoje Do nada Mandei um áudio pra Galindo Galindo Hoje é emoção Vibração Hoje é daquele jeitão Emoção Do início ao fim Do primeiro, segundo ao último minuto É óbvio que eu não sabia o que ia acontecer, né Aí Galindo sempre humilde, né Pode deixar, irmão Vou dar o melhor de mim hoje Paca, não sei o que Chega hoje aqui Entregou emoção o jogo todo Foi a melhor narração de Galindo aqui até hoje Salvo também pelo jogo Que foi um jogo maravilhoso pra um narrador E mesmo perdendo Ele tava na batida boa Hoje foi o jogo que eu fiquei mais te analisando ali, ó Vou pegar a visão aqui E você foi muito bem Amém Você Anderson Obrigado Peça desculpas a Matheus Gonçalves Olhe, não seja injusto Não seja injusto Você tá atrapalhando as bolas Eu queria que Matheus Gonçalves fosse multado E ficasse no banco Tá vendo que vocês não molham as vezes comigo Porque se eu falasse Eu seria o primeiro A primeira pessoa A ser um verdadeiro hipócrita Sabe por quê? Porque O que eu mais gosto nessa vida De pedir E de oferecer Se chama perdão Não tem problema Em oferecer o perdão E quando ele fez essa besteira Fiquei pirado Chateado Mas não ataquei o Matheus Gonçalves Não pedir pra Matheus Gonçalves sair do Vitória Nada Eu falei Pela besteira que fez Ele tem que ser punido No salário E ficar no banco Eu nunca falei Não jogar mais pelo Vitória Desculpe, gente Mas isso aí, Ramon O pior pra quem comete uma injustiça dessa É que tá tudo registrado Tá tudo gravado É só assistir Então, realmente Quem fala uma coisa dessa Porque não assistiu nada do canal Dinâmico Talvez nem te conheça Só pra me intrometer Sem ser chamada Mas eu quero dizer Se você pegar os comentários De muitos torcedores do Vitória Naquele bavia Onde Matheus Gonçalves foi expulso Teve comentários muito piores Só que é porque Anderson tá aqui na frente da imagem Das câmeras Aí vocês tão fazendo o curso ficar Não é pra defender Mas assim Eu vi comentários muito piores Inclusive Vi comentário de gente Dizendo que era pra Matheus Gonçalves Nunca mais vestir a camisa do Vitória É, isso aí eu não fiz, por exemplo Não sei quem fez Desculpe, vou dizer Está errado quem fez isso Foi uma besteira? Foi Mas você dá aí a dizer Pra não jogar mais aí? Não Eu não concordo É o que eu digo Eu prego isso Eu respeito Desculpe, Ades Tá vendo os gols Eu respeito Quem fala o que quer Obviamente sem ofender Mas não concordo Desculpa, eu não concordo Matheus Gonçalves É Um dos jogadores que você mais torcia Inclusive Pra que desse certo Comemoramos como nunca O gol dele que não valia nada Valia pra ele muita coisa Mas teoricamente pro jogo Não valia nada Porque a gente torce por um jogador Dedicado como ele A gente vê jogadores Que vestem a camisa do Vitória E trazem dedicação A gente torce, cara É natural Então Foi um comentário aí De quem não conhece você E naquela hora Ele merecia ser criticado mesmo Claro, pô Agora a injustiça A gente não faz Assim como dentro de campo Adentro de campo Eu falei O juiz Tinha que ter expulsado O jogador do Vitória Falou Tinha que ter expulsado O jogador do Vitória E eu não acho que eu falhei Como alguém que torce pelo Vitória E nada do tipo A gente já é justo A gente elogia quando tem que elogiar E criticar E no caso ali A gente tá analisando o jogo Obviamente com emoção Com vibração Torcendo pro Vitória ganhar Mas a gente tá analisando o jogo ali Então É por aí A nossa Rafaela Reina Fez uma entrevista gravada Com o torcedor E a gente vai trazer a tona aqui Você já chegou a ver os recortes? Às vezes você sai de cabeça pra baixo É o programa aqui É isso aqui Eu te chamo de Mary Jane Por causa disso Na cena de Homem-Aranha De cabeça pra baixo Bora lá com a Rafaela Reina Que fez uma gravação com o torcedor Vamos ouvir O que a galera achou aí Do final do jogo Tá vendo? É... É pirraça Agora vai, agora vai Fala Anderson Tô aqui pro torcedor Gustavo A gente saiu no placar Atrás do placar Com 2x0 E a gente conseguiu essa virada histórica Quanto que você acha que foi essencial pra essa virada? Poxa, a entrada de Matheus Gonçalves Mudou a dinâmica do jogo completamente E eu sempre aquele tem que vitória virar E vem a Cisadeira tudo certo Viramos e vamos lá pra Fonte Nova Levantar a taça lá na casa deles Na casa não, né? Porque ele não tem casa, né? Na nossa casa de praia Vem cá, vem cá Que você quer falar? Ô Anderson Pode tomar seu remédio Porque eu sei Que o coração quase parou Mas vitória é isso aí Não podemos resistir a esperança Até o último minuto Pode tomar seu malacugina Pra relaxar Pra relaxar aqui agora E é lá A gente vai ganhar agora É como disse Dalton Na Série C Com vitória Tudo ou nada E hoje foi tudo É com você, Anderson É verdade, Rafaela Reina Rapaz Os caras já sabem, né? Que eu fiquei maluco Os caras já vão esperar, pô A comemoração Porque Vitória fez o primeiro gol, Rafa? Eu nem comemorei 2x1 2x2 Eu já fiquei feliz Aí galinho do mundo Mas tava impedido Eu comecei a ficar preocupado No terceiro, mano Quando virou Nossa, véi Que loucura A arquibancada Mas eu já sabia Quando eu vi o 2x2 Eu falei Vitória Fizer a virada aí Rapaz Vai estremecer Essa arquibancada aqui Eu vi gente se jogando no chão Gente pulando em cima do outro Surreal Ô Carila Um beijo Te amo, irmã Sua irmã é? É, minha irmã Minha mãe também tá vendo Mandou foto aqui Tô te vendo Meu pai, minha irmã Beijo Nossa, a vitória ganhou Ô, Rafaela É Pessoal Essa cabine aqui É minúscula Pequenininha Então A Rafa vem aqui Dá um tacozinho E depois Se desloca Se ela ficasse até o final Óbvio que eu daria meu lugar a ela Eu fico incomodado Ela sabe isso Fico incomodado Quando Isso eu aprendi com minha mãe Quando eu tô sentado É a mulher em pé Aí eu fico Que ela fica assim Ó, Rafaela Tá liberada Pode ir embora Querida Valeu Vai ver Eric Porque eu não quero ver ela em pé aqui Rafaela Reina É o melhor de Candeias E o melhor do Canal do Dinâmico Puro talento Messias Almeida de Souza Valeu Tamo junto Show de bola Beleza Ô Anderson O que você tá falando Foi gol contra o CRB Não Eu não lembro Foi um cruzamento de Wellington Nem Cabeceio Gol de cabeça Beleza Vamos lá Abraço aí pra Val De Pituaçu Querido Val Obrigado Ouviu pela sua audiência Beijão No seu coração aí Valeu Carila Reina A irmã de nossa Rafaela É só a irmã mais velha Irmã mais velha de Rafaela Reina Você tem seis irmãs né E menino cego e maré Meu Deus Não Eu tenho três Contando comigo é quatro Ela tem três irmãs No caso a mamãe e o papai Tem quatro Valeu Não Bloquear porque ele perde A saída de Condé Não Ele tem que estar aqui Ele tem que estar aqui Porque A geração colossal Está Felizmente Aprendendo Que O futebol não é Um jogo ganha É o melhor Um jogo perde é o pior A geração colossal Graças a Deus Tá sendo Tá aprendendo velho Assim como eu aprendo de Dia após dia Adson, Rafaela, Gabriel A gente aprende dia após dia Tem gente Que tá aprendendo Que tem certo tipo de situação Que ele precisa entender Rapaz eu tô errado Aí fala assim ó Eu tô errado Agora quando o cara é orgulhoso Tá vendo as honras acontecer Vamos supor Vamos supor aqui Gabriel Vitória Campeão baiano Vitória Sexto colocado da Série A Vitória Longe na Copa do Brasil Chega O próximo ano Fora Condé Aí eu saio Aí eu quebro esse notebook Irmão Eu vou embora É sério pô Falta mais um que Não precisa nem acabar o ano Só de sexto lugar Aí já esquece tudo O resto é errado Pela madrugada Entendeu gente? Mas é isso aí Rafaela Reina Deu seu destaque final Por gentileza E deu um beijo lá em Eric E em toda a família É porque todo mundo fala disso Hoje eu encontrei um rapaz No estacionamento Ele falou assim Anderson Fala tudo de sua vida Eu sei onde você mora Quem você namora Aí quando você fala Eu dou risada Eu digo o nome de sua namora Toda hora Porque tem um bocado Engraçadinho no chat aqui Pra saber logo Ah tá bom Mas meu destaque final É o que eu entrei aqui falando O Vitória mostrou Que é um time grande Que não desiste Essa vitória de hoje Vai dizer muito Sobre o Vitória de 2024 Tenho certeza disso Já vem dizendo Sobre o Vitória de 2022 2023 E principalmente Vai dizer sobre o 2024 É meu destaque final Além do que a gente viu em campo Também a torcida Que nunca desistiu E nunca vai desistir Do Esporte Clube Vitória Valeu Rafa Obrigado Rafinha Que Deus lhe proteja Ó tem uma situação né A gente tava A gente tava conversando Inclusive De como é difícil hoje Eleger o melhor em campo né Quantos personagens Numa partida só Cara de cara assim Obviamente já lembra De Matheus Gonçalves Fez dois gols Que era escurraçado Por causa do erro Que ele teve Obviamente Mas nem sempre De forma justa O Zeca Zeca Eu cheguei E falei na transmissão né Zeca Acerte o cruzamento Que você nunca acertou na vida E ele pega Um cruzamento De uma bola dificílima Que qualquer Lateral Quer dizer Normalmente Dominaria Pega de primeira O cruzamento perfeito Difícil Tem também O Wagner Leonardo Rodrigo Andrade Dudu A eleição difícil Mas parece que a gente vai falar isso Depois da coletiva do Condé E também porque são quatro Cada um aqui vai escolher quatro Pronto Renan escolhe um Aí abre a votação E aí abre a votação Da Fechada Coletiva do técnico Depois dessa Importante vitória De virada Vocês normalmente Vocês normalmente tem uma conversa Muito forte no vestiário Mas dessa vez As mudanças que precisaram acontecer Precisaram acontecer com o jogo rolando No segundo tempo Depois de vocês saírem Com o placar adverso O que vocês precisaram fazer Para o anímico Continuar lá em cima E vocês conseguirem Defender Essa invencibilidade De Praticamente Onze meses Desde junho Do ano passado E também Os 100% De aproveitamento No barradão No campeonato baiano Bom Boa noite a todos É realmente Um grande jogo Um jogo digno De uma De uma grande final De um grande clássico Do futebol brasileiro É Cheio de Cheio de alternativas A gente Eu acho que a gente Começou bem o jogo Tivemos ali uma A gente tentou pressionar A saída de bola do Bahia Tivemos uma chance Com o Alejandro Depois Estava muito quente A gente Tentou pressionar Muito a saída de bola Do Bahia E acabou que Chegou mais ou menos Na metade do primeiro tempo Para frente A equipe se desgastou um pouco E pela boa qualidade deles No setor de meio campo Eles começaram a ter Um jogo de aproximação Muito bom Que nos criou Bastante dificuldade Como você mesmo citou No intervalo A gente fez Algumas correções Que a gente Pretendia fazer Para o segundo tempo Infelizmente Num erro De saída de bola Sofremos um gol Muito rápido Logo no início Do segundo tempo Porque de uma certa forma Os planos que a gente fez De posicionamento Acabou atrapalhando um pouco Mas a gente Continuou buscando Agredindo a equipe do Bahia Agredindo a equipe do Bahia Então a gente sabe A gente sabe da capacidade nossa De superação Então continuou jogando E foi dando volume No jogo E depois Principalmente A partir do momento Da entrada Dos novos atletas A gente conseguiu Elevar o nosso nível De atuação E pressionamos muito A equipe do Bahia Foi onde que a gente Conseguiu o empate E no finalzinho Ali no último lance A virada Mas de um modo geral Acho que os atletas Hoje que entraram Foram muito decisivos É que a gente sempre fala Que os jogadores Tem que estar preparados Para jogar 90 minutos 45, 30 10 minutos que seja Tem que entrar E estar preparado E eles mostraram Que estavam preparados Eu lembro Eu lembro de uma entrevista Coletiva Após o Bavi Lá na Fontenova Que a gente conversava Sobre o Matheus Gonçalves Sobre o detalhe Às vezes A explosão No momento indevido E hoje ele Vira protagonista Um dos pelo menos Nessa partida Queria que você falasse Um pouquinho Foi muito rápido Ali nos bastidores Do Vichário Mas o que você falasse Para a gente Sobre o Matheus Gonçalves A conversa que teve É o futebol Assim A gente tem que ter Muito cuidado Com as nossas ações É claro que não tem Que passar a mão Na cabeça de ninguém Mas a gente está No dia a dia Com os jogadores A gente sabe Que o Matheus ali Foi um momento Que ele perdeu A cabeça ali Mas de um modo geral Ele é um Rapaz tranquilo Cabeça boa E não tinha nem muito O que eu falei depois Não tinha que É claro que Atrapalhou naquele jogo Mas assim Mas de um modo geral A gente não iria recriminá-lo Muito pelo contrário Por conhecer o jogador E o futebol Tem essas coisas De querer sempre Achar um vilão Achar um culpado E talvez seria fácil Da minha parte Transferir para ele Naquele momento ali A derrota Para o Matheus E jamais vou fazer isso E o nosso grupo Tem essa característica Está sempre um abraçando o outro Nos momentos de dificuldade Vai ter um jogo ou outro Que um ou outro atleta De repente não vai estar bem Ou de repente acontece O que aconteceu com ele E foi o que o grupo fez Todo mundo abraçou o Matheus Sabe que foi um fato isolado E ele continua trabalhando E a gente fica feliz Que é um jogador Que colaborou muito O ano passado Teve um momento Não tão bom No início do ano Deu um passo atrás E agora já Digamos que deu dois À frente Nos ajudou mais uma vez Nessa virada espetacular Boa noite Condé Parabéns pela vitória Linco Oriado Desporto à tarde Queria saber de você Até a pergunta que eu fiz Para o Rogério Ceni No último Bavi Queria saber O que é que você viu De diferente Na vitória de hoje Nos dois primeiros Bavi O Vitória saiu na frente Hoje O Vitória acabou saindo atrás E conseguiu recuperar E virar o jogo No final Queria saber Do seu ponto de vista O que é que você vê De diferente De evolução Do que é que tem a melhorar Em relação a esses dois Primeiros Bavi da temporada Eu acho que Assim até falei Muita gente achou Que a gente Estaria muito atrás Em relação ao rival Eu acho que assim A gente sabe Todo o investimento Que foi feito Mas o Vitória A gente vem com uma equipe Consistente Desde o ano passado Então vão ser jogos Cheios de alternâncias São duas Duas boas equipes Com características diferentes O Rogério é um treinador Um treinador muito capacitado Muito experiente Com bons jogadores Ele hoje mudou um pouco A dinâmica do jogo ali Preencheu um pouco mais O meio com o Juba Em razão de não ter o Everaldo Então de uma certa forma A gente No início ali A gente encaixou melhor O jogo Mas depois ele passou A ter um controle maior Do meio campo Então por isso Que eu não fiz a mudança No intervalo Porque a gente Não poderia ceder Muito espaço No setor de meio Para eles Agora é claro Que a gente sabia Que no decorrer do jogo Por a gente conhecer O barradão Por a gente conhecer A característica Dos nossos jogadores A gente iria Abrir a equipe Em algum momento ali É claro Que a gente não esperava Sofrer dois gols Dois gols Evitáveis Essa é a grande verdade Principalmente o primeiro Mas assim Não podemos tirar O mérito do adversário Que tem bons jogadores Então serão jogos Cheios de alternativas De duas equipes Que buscam o ataque Que buscam o jogo Eu acho que quem vai sair Ganhando É o torcedor Dos dois lados É o futebol baiano Que vai presenciar Ao longo da temporada A tendência É presenciar Grandes jogos Grandes embates De Bahia e Vitória Léo O primeiro tempo Muito equilibrado Chance para os dois lados Vitória muito bem Na marcação encaixada Como bem você falou E logo no segundo tempo Logo no início Foi aquele apagão Sofreu o primeiro gol Você falou também Que poderia ser defendido Ali O segundo gol Também defensável Eu queria saber de você Qual foi a conversa Em relação a esse apagão Do início Do segundo tempo Para que não volte a acontecer A conversa que teve com o grupo Não, não teve apagão nenhum É a sua opinião O que teve foi um erro De passe Que a gente Sofreu o gol O primeiro gol Certo? Depois a gente mudou A dinâmica da equipe ali E a gente Até a gente Se posicionar Em campo novamente Que a gente saiu De uma estrutura De três volantes E foi para uma estrutura De dois O Dudu Conduziu a bola Perdeu O Rodrigo Saiu na cobertura dele E cedeu um espaço Onde quando você tem Três volantes Você consegue preencher Então foi um erro Um erro de passe Na primeira bola Um erro de posicionamento Na segunda Mas que de uma certa forma Não abalou a equipe A gente continuou Até porque é uma estrutura Que a gente usa muito A gente continuou Vivo no jogo É claro que pela qualidade Do adversário Eles também tiveram Algumas situações De contra-ataque Mas foi um jogo Bem jogado A gente Cometeu sim Dois erros ali Que a gente tem que Ao longo da semana Corrigir E potencializar Aquilo que a gente Fez de bom Porque Tende a ser mais um jogo Bastante disputado E decidido em detalhes Leocondé Boa noite Ayrton Santos Do Varela Net Parabéns pelo resultado Você comentou no começo Sobre a questão Dos jogadores Precisarem estar preparados Para jogos decisivos Como esse Na segunda etapa Os gols de empate Do Vitória Surgiram com o Matheus Gonçalves O gol da virada Com o Yuri Castilho Como um resultado Como esse Uma virada como essa Mostra a força Dessa equipe A força desse elenco Na questão mental E com base nisso Queria também que você Comentasse sobre O prognóstico Para o jogo seguinte Na Fonte Nova Em relação a essa força Do Vitória Que mostrou hoje No segundo tempo Tomando 2x0 Que com jogadores Vindos do banco O Vitória consegue Decidir partidos Eu acho que assim Quem já acompanha Há bastante tempo Sabe que é um dos pontos Fortes da nossa equipe É uma equipe Que nunca desiste Está sempre batalhando Sempre lutando A gente já passou Por vários momentos Aqui no Barradão Principalmente De fazer gol No final do jogo De conseguir virada Empate no final do jogo É por isso que a gente Está aí Alcançou hoje A segunda marca De maior invencibilidade No Barradão 23 jogos E vamos continuar Buscando mais Eu acho que É a grande força Nossa aqui Aliado com a torcida Que mais uma vez Fez uma grande festa Mas assim O elenco nosso Não tem Eu sempre falo isso É importante A gente Destacar Mais uma vez A gente está passando Por uma reformulação E os jogadores Que aqui chegaram Já foram abraçados Pelos demais Não tem Não tem vaidade É um grupo Muito unido É algo que eu prezo Muito no trabalho De respeito É claro que a gente Não vai conseguir Oportunizar Todos os jogadores Da forma que a gente Gostaria Mas a gente Sempre trabalhando Com respeito A gente vai ter Um ambiente bom Um ambiente favorável Então o ambiente Entre os atletas É um ótimo ambiente Que de uma certa forma Potencializa A confiança Daqueles jogadores Que entram No decorrer do jogo E sabem da importância Que cada um tem Dentro do grupo Às vezes tem momento Que um ou outro Joga mais partidas Mais tempo Mas sempre Quem não entra Em algum momento Ele pode participar Do jogo E ser decisivo Leo, boa noite Boa noite Parabéns por mais uma Vitória Um clássico Um jogo maluco Emoção pura Virada 2x0 E nesse momento Que o Vitória Perde por 2x0 Como é Recuperar Animicamente Uma equipe Que está Esgotada Cansada também Estressada Para essa virada Tão sensacional Como é que foi Essa conversa No intervalo No intervalo Estava 0x0 Foi durante o jogo Ali não tem conversa O que tem É uma relação De confiança A gente A gente Sabe Eu falo muito Isso com os jogadores Eu até brinco Tem hora que eu sou Até meio chato Você não pode Fazer um gol E relaxar Nem pode tomar um gol E desesperar Porque pode As coisas se complicarem Então uma equipe Que foi criando casca Dentro de campo Mesmo ali Só no olhar Dos atletas Na nossa comunicação De olhar ali Os jogadores Já sabem Que naquele momento Era para a gente Manter a tranquilidade Continuar jogando Porque se a gente Fosse para o tudo ou nada E se isso for ali Poderia tomar uma goleada Então a gente Manteve a calma A tranquilidade Que era o que mais precisava Naquele momento ali É outra coisa Que eu falo muito Calma é uma coisa Omissão Falta de vontade É outra Mas a gente Sempre procura Manter o equilíbrio Mesmo nos momentos De dificuldade Foi o que aconteceu Naquele momento ali Boa noite Léo Parabéns pela vitória Hoje o Vitória Entrou com três volantes E depois teve a mudança Tática com o William Oliveira Saíno Entrando o Matheus Gonçalves Queria saber Qual a leitura que você faz Desses dois momentos Do time E o que dá para imaginar Para o Vitória No Bavi Do próximo domingo Você já tem algo Na sua cabeça Sobre a estrutura Tática dos volantes Três volantes Eu já falei Até na última coletiva Às vezes Pauta muito Ah estou com dois volantes Três volantes Três zagueiros Três atacantes É mais a questão De função Hoje a gente Entrou com os três ali Mas com muita liberdade Para o Dudu Chegar à frente O próprio Rodrigo Andrade O William Um pouco mais fixo E liberando um pouco O PK Foi uma estrutura Que a gente usou Lá no outro jogo Eu acho que funcionou bem Depois a gente Com o outro jogador Que o Leonardo Que não pôde jogar A gente repetiu Lá contra o Fortaleza Que a gente conseguiu A vitória lá E também funcionou bem Como foi no primeiro jogo Da semifinal Contra o Barcelona E o Leos Então são assim O Vitória Muitos de vocês aqui Já acompanham O nosso trabalho Há bastante tempo A gente vai sempre tentando Criar alguma situação É claro que a gente Mantenha assim Um padrão Mas a dinâmica De uma formação Em alguns momentos É importante mudar Porque todo mundo Se estuda A gente Às vezes tem alguma questão Que dentro de uma Determinada partida Não funciona Mas que pode funcionar Em outra Então para esse jogo De domingo que vem A gente vai avaliar As condições de cada atleta Vamos avaliar O jogo de hoje Porque do outro lado Também o Rogério Hoje mesmo Ele veio com essa situação Do Juba Pelo lado esquerdo Ali no sentido De tirar o nosso jogo Pelo lado Nos outros jogos A gente sobressaiu Muito pelo lado Do campo E hoje Eu acho que foi Uma dinâmica Que ele criou Que a gente teve Um pouco de dificuldade Condé Um trabalho muito bacana Adson Piedade O seu destaque final Adson E o melhor Para a gente botar Na enquete final Cada um escolheu Um melhor Para poder fechar Quatro Espera aí Desculpe Obrigado Viu querido Adson Adson Mas fazer gols Fez uma partida Gostei muito Um momento Por isso Toda mais Enquete A Anderson O Gil De vencer Não se abateu E representou Aquilo que a gente Está acostumado Como torcedor Do Vitória A ser Vitória Na raça E hoje Por isso Saio muito feliz Aqui hoje Do Barradão E ainda Com o pé no chão Hoje Vamos comemorar Deu meia noite Segunda-feira Voltar ao foco Do domingo que vem Porque hoje A gente venceu Uma grande batalha Mas a guerra termina Do Campeonato Baiano No dia 7 E estaremos lá Se Deus quiser Para prestigiar O trigésimo título De Campeão Baiano Do Vitória Anderson Irmão Meu destaque final Você quer falar Alguma coisa Adson Você vai ter o destaque Seu também Na final Se você quiser É porque Quando eu te chamei Para dar o destaque Você falou sobre O melhor em campo Me desculpe Deu seu destaque final Vitória Vitória Mostra o teu valor No campo da luta Tu és o melhor Mostrou isso aqui Meu destaque final Vai ficar para as bolas No entrelinhas Que Dudu conseguiu Colocar hoje Ele colocou uma bola Para o Mateuzinho O Mateuzinho chutou Resvalou Sobrou para Gonçalves Caixa Então ali é uma Pré assistência de Dudu Um entrelinhas Muito interessante Hoje ele acertou Alguns passos entrelinhas Que eu gostei muito Passos verticais Passos que mudam jogo Que modificam Com coragem Com força Então meu destaque final É para Dudu Cara que tem um potencial Gigante E não pode deixar O extracampo Atrapalhar Isso E agradecendo a Deus Mais uma vez Por estar aqui E Galindo perguntava Pô Você fica Assim Eu digo Pô cara Eu Meu primeiro bavi Eu ganhei com o Vitória Com menos dois Em campo Na Fonte Nova Então nada me Me pressiona Me deixa pressionado Nada vai me deixar Nervoso Tenso Até naquele momento Que o Vitória Era superior Muito superior Mas não tinha um placar Então é isso Eu estou calejado Muito calejado Meu primeiro clássico Com onze anos de idade Dez eu acho Eu Eu ganhei O Vitória Estava com dois a menos Gol de Artuzinho Esse é meu destaque final Galera Meu destaque final Com muita humildade Agradecer a todos vocês Pela marca dos 85 mil Que nós tivemos aqui Valeu Vitor Brandão Beijão aí no seu filho Que já é rubro negro Na barriga da mamãe Manda um beijo aí Para minha comadre também E quero agradecer De verdade A todos que apoiam O canal do Dinâmico A todos que torcem Pelo canal do Dinâmico Que ajudam O canal do Dinâmico Nosso muito obrigado Mesmo aí de coração A todos vocês Atingimos a marca Dos 85 mil E estamos a 15 mil E chegar A incrível marca Dos 100 mil inscritos O que para nós Aí seria Uma marca maravilhosa Em tão pouco tempo Então Eu queria pedir Para quem está aqui Ao vivo até agora E puder Torne-se membro Do canal do Dinâmico A partir de 2,99 Tem outros planos também Mas contribua Para o canal Seguir crescendo A gente teve aí Hoje um novo patrocinador Aragão Bonfim Engenharia E confiabilidade Está com a gente Novo patrocinador Temos aí outros Que nos ajudam Tanto e bastante Todos esses Que vocês estão vendo Aqui abaixo Nos ajudam bastante E a gente Claro Agradece muito Porém precisamos De novos investimentos Para viagens Outras situações Mais e tal Então Se você puder Contribuir Seja membro Do canal do Dinâmico Está pela TV Aponta a câmera Para esse QR Code É porque eu não sei apontar Aí está vendo Tem o QR Code ali Na cabeça de Gabriel Galindo E tem um link Também na descrição Bom É isso E eu destaco Eu finalizo Dizendo o seguinte Já caiu a sua ficha Que ele estava Prendendo por 2x0 Virou para 3x2 Pois é Nunca desista Do esporte Clube Vitória Nunca desista Do esporte Clube Vitória Essa é a minha frase Um abraço em todos vocês Ah povo Peraí rapaz Peraí Quando a gente finalizar Quando a gente encerrar Vocês vão ser redirecionados Automaticamente Para a live Do Bavi de lá De domingo Eu não vou aceitar Começar a live Do domingo que vem Sem ser mil Eu começo Com o jogo rolando Mas só vou iniciar Quando tiver mil likes Está rebocado Final lá dentro Eu quero apoio de vocês Tem mil simultâneos aqui Já vai lá Por favor Está pela TV Pega o celular Clique lá no canal do Dinâmico Vai ter o jogo Bahia e Vitória Tem o Bahia primeiro Depois vem a Vitória Porque o jogo é fora Na Fonte Nova Deixa já a curtida lá Pode ser Conto com você Obrigado Sei o que vocês vão fazer Porque vocês são barril demais Abraço a todos E até a próxima Se Deus quiser